ADVERTÊNCIA A A MÃO E A LUVA A MÃO E A LUVA ADVERTÊNCIA DE 1907 Os trinta e tantos anos decorridos do aparecimento desta novela, a reimpressão que ora se faz, parece que explicam as diferenças de composição e de maneira do autor. Se este não lhe daria agora a mesma feição, é certo que lhe a deu outrora, e ao cabo, tudo pode servir a definir a mesma pessoa. Não existia, há muito, no mercado. O autor aceitou o conselho de confiar a reimpressão ao editor dos outros livros seus. Não lhe alterou nada. Apenas emendou erros typograficos, fez correções de orthografia e eliminou cerca de 15 linhas. Vai como saiu em Machado de Assis. ADVERTÊNCIA DE Esta novela, sujeita às urgências da publicação diária, saiu das mãos do autor, capítulo a capítulo, sendo natural que a narração e o estilo padecessem com esse método de composição, um pouco fora dos hábitos do autor. Se a escrevera em outras condições, dera-lhe desenvolvimento maior, e algum colorido mais aos caracteres, que aí ficam esboçados. Convém dizer, que o desenho de tais caracteres, o de Guiomar, sobretudo, foi o meu objeto principal, se não exclusivo, servindo-me à acção apenas de tela em que lancei os contornos dos perfis. Incompletos, embora, terão eles saído naturais e verdadeiros? Mas, talvez, estou eu a dar proporções muito graves a uma coisa de tão pequeno tomo. O que aí vai, são umas poucas páginas, que o leitor esgotará de um trago, se elas lhe aguçarem a curiosidade, ou, se lhe sobrar alguma hora, que absolutamente não possa empregar em outra coisa mais bela ou mais útil. Novembro de 1874 Machado de Assis Fim da advertência Capítulo I De A Mão e a Luva De Machado de Assis Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Mão e a Luva De Machado de Assis Capítulo I O Fim da Carta Mas, o que pretendes fazer agora? Morrer Morrer? Que ideia! Deixa-te disso, Estevão. Não se morre por tão pouco. Morre-se. Quem não padece estas dores, não as pode avaliar. O golpe foi profundo, e o meu coração é pusilânime. Por mais aborrecível que pareça a ideia da morte, pior, muito pior do que ela é a de viver. Ah, tu não sabes o que isto é? Sei, um namoro gorado. Luiz E se em cada caso de namoro gorado morresse um homem, Tinha já diminuído muito o gênero humano, E Malthus perderia o latim. Anda, sobe! Estevão meteu a mão nos cabelos com um gesto de angustia. Luiz Alves sacudiu a cabeça e sorriu. Achavam-se os dois no corredor da casa de Luiz Alves, A rua da Constituição, Que, então, se chamava dos Ciganos. Então, isto é, em 1853, Uma bagatela de vinte anos que lá vão, Levando, talvez, consigo, as ilusões do leitor, E deixando-lhe em troca, Usurários, Uma triste, Crua e desconsolada experiência. Eram nove horas da noite. Luiz Alves recolhia-se para a casa, Justamente na ocasião em que Estevão o ia procurar. Encontraram-se a porta. Ali mesmo lhe confiou Estevão tudo o que havia, E que o leitor saberá daqui a pouco, Caso não aborresse essas histórias de amor, Velhas como Adão, E eternas como o céu. Os dois amigos demoraram-se ainda algum tempo no corredor. Um a insistir com o outro, Para que subisse. O outro a teimar que queria ir morrer, Tão tenazes ambos, Que não haveria meio de os vencer, Se a Luiz não ocorresse uma transação. Pois sim, disse elle, Convenho em que deves morrer, Mas ha de ser amanhã. Cede da tua parte, E vem passar a noite comigo. Nestas ultimas horas que tens de viver na terra, Dar-me-ás uma lição de amor, Que eu te pagarei com outra de philosophia. Dizendo isto, Luiz Alves travou do braço de Estevão, Que não resistiu dessa vez, Ou porque a ideia da morte não se lhe houvesse entranhado deveras no cérebro, Ou porque cedesse ao doloroso gosto de falar da mulher amada, Ou, o que é mais provável, Por esses dois motivos juntos. Vamos nós com eles, Escada acima, Até a sala de visitas, Onde Luiz foi beijar a mão da sua mãe. Mamãe, disse elle, Há de fazer-me o favor de mandar o chá ao meu quarto. O Estevão passa a noite comigo. Estevão murmurou algumas palavras, A que tentou dar um ar de gracejo, Mas que eram fúnebres como um cipreste. Luiz viu-lhe, então, À luz das estearinas, Alguma vermelhidão nos olhos, E adivinhou, Não era difícil, Que houvesse chorado. Pobre rapaz, Suspirou-lhe mentalmente. Dali foram os dois para o quarto, Que era uma vasta sala, Com três camas, Cadeiras de todos os feitios, Duas estantes com livros, E uma secretária, Vindo a ser, ao mesmo tempo, Alcova e gabinete de estudo. O chá subiu daí a pouco. Estevão, a muito rogo do hospede, Bebeu dois goles, Acendeu um cigarro, E entrou a passear ao longo do aposento, Enquanto Luiz Alves, Preferindo um charuto e um sophá, Acendeu o primeiro e estirou-se no segundo, Cruzando beatificamente as mãos sobre o ventre, E contemplando o bico das chinellas, Com aquela placidez de um homem, A quem se não gorou nenhum namoro. O silêncio não era completo, Ouvia-se o rodar de carros que passavam fora. No aposento, porém, O único rumor era dos botins de Estevão, Na palhinha do chão. Cursavam estes dois moços, A academia de São Paulo, Estando Luiz Alves no quarto ano, E Estevão no terceiro. Conheceram-se na academia, E ficaram amigos íntimos, Tanto quanto podiam ser-lo, Dois espíritos diferentes, Ou talvez, Por isso mesmo que o eram. Estevão, Dotado de extrema sensibilidade, E não menor fraqueza de animo, Affetuoso e bom, Não daquela bondade varonil, Que é apanagio de uma alma forte, Mas, Dessa outra bondade, Molle, de cera, Que vai à mercê de todas as circunstancias. Tinha, Além de tudo isso, O infortunio de trazer ainda sobre o nariz, Os óculos cor de rosa, De suas virginais illusões. Luiz Alves via bem com os olhos da cara. Não era mau rapaz, Mas, Tinha o seu grão de egoísmo, E, Se não era incapaz de affeição, Sabia regê-las, Moderá-las, E, Sobretudo, Guia-las ao seu próprio interesse. Entre Estes dois homens, Travara-se a amizade íntima, Nascida para um, Na simpatia, Para outro, No costume. Eram eles os naturais confidentes um do outro, Com a diferença, Que Luiz Alves dava menos do que recebia, E, ainda assim, Nem tudo o que dava, Exprimia grande confiança. Estevão referira ao amigo, Desde tempos, Toda a história do amor, Agora malogrado, Suas esperanças, Desalentos e glórias, E, enfim, O inesperado desfecho. O pobre rapaz, Que folheava o capítulo mais delicioso do romance, No sentir dele, Caiu de toda a altura das ilusões, Na mais dura, Prosaica, E miserável realidade. A namorada de Estevão, É tempo de dizer alguma coisa dela, Era uma moça de dezessete anos, E, por hora, Simples aluna professora, No colégio de uma tia do nosso estudante, A rua dos inválidos. Estevão tinha a visto, Pela primeira vez, Seis meses antes, E, desde logo, Sentiu-se preso por ella, Até a morte, Disse elle ao amigo, Referindo-lhe o encontro, O que o fez sorrir, De tão estirado prazo, Qualquer que lhe fosse, Porém, O prazo fatal, Daquelle cativeiro, A verdade é que Estevão, No mesmo ponto em que a viu, Logo a amou, Como se ama, Pela primeira vez na vida, Amor um pouco estouvado, E cego, Mas sincero, E puro, Amava-o ella? Estevão dizia que sim, E devia crê-lo, Alguns olhares ternos, Meia dúzia de apertos de mão, Significativos, Embora a largos intervalos, Davam a entender, Que o coração de Guiomar, Chamava-se Guiomar, Não era surdo, A paixão do acadêmico, Mas fora isso, Nada mais, Ou pouco mais, O pouco mais, Foi uma flor, Não colhida do pé, Em toda a original frescura, Mas já murcha, E sem cheiro, E não dada, Senão pedida, Faz-me um favor, Disse um dia Estevão, Apontando para a flor, Que ela trazia nos cabelos, Esta flor, Está murcha, E naturalmente, Vai deita-la fora, Ao despentear-se, Não desejava, Que madesse, Guiomar, Sorrindo, Tirou a flor do cabelo, E deu-lhe-a, Estevão recebeu-a, Com igual contentamento, Ao que teria, Se lhe antecipassem, O seu quinhão do céu, Além da flor, E para suprir as cartas, Que não havia, Nada mais obtivera Estevão, Durante aqueles seis, Compridos meses, A não serem, Os tales olhares, Que, afinal, São olhares, E vão-se com os olhos, De onde vieram, Era aquilo amor, Capricho, Passatempo, Ou que outra coisa era? Naquela tarde, A tarde fatal, Estando ambos a sós, O que era raro e difícil, Disse-lhe ele, Que em breve, Ia voltar para São Paulo, Levando consigo, A imagem dela, E pedindo-lhe em câmbio, Que uma vez, Ao menos, Lhe escrevesse, Guiomar franziu a testa, E fitou nele, O seu magnífico par, De olhos castanhos, Com tanta irritação, E dignidade, Que o pobre rapaz, Ficou atônito, E perplexo, Imagina-se a angústia dele, Diante do silêncio, Que reinou entre ambos, Por alguns segundos, O que se não imagina, É a dor, Que o prostrou, A dor, E o espanto, Quando ela, Erguendo-se da cadeira, Em que estava, Lhe respondeu, Saindo, Esqueça-se disso, Pois quanto a mim, Disse Luís Alves, Ouvindo pela terceira vez, A narração, De tão crudes em lace, Quanto a mim, Obedecia-lhe pontualmente, Esquecia-me disso, E ia curar-me, Em cima dos compêndios, Direito romano, E filosofia, Não conheço remédio melhor, Para tais achaques, Estevão não ouvia, As palavras do amigo, Estava então, Assentado na cama, Com os cotovelos, Fincados nas pernas, E a cabeça metida nas mãos, Parecendo que chorava, A princípio, Chorou em silêncio, Mas não tardou, Que Luís Alves o visse, Deitar-se na cama, Estorcer-se convulsivamente, A soluçar, A abafar, Quanto podia, Os gritos, Que lhe saiam do peito, A puxar os cabelos, A pedir a morte, Tudo entremeado, Com o nome de Guiomar, Tão dalma, Tudo aquilo, Tão lastimosamente, Natural, Que enfim, O comoveu, E não houve remédio, Se não dizer-lhe, Algumas palavras, De conforto, A consolação, Veio a tempo, A dor, Chegada ao paroxismo, Declinou, Pouco a pouco, E as lágrimas, Estancaram, Ao menos, Por algum tempo, Sei que tudo isso, Há de parecer-te ridiculo, Disse Estevão, Sentando-se na cama, Mas que queres tu, Eu vivia na persuasão, De que era amado, E era-o, Talvez, Por isso mesmo, Não entendo, O que se passou hoje, Ou que o supunha ser amor, Não passava talvez, De passatempo, Ou zombaria, Talvez, Talvez, Interrompeu, Luiz Alves, Compreendendo, Que o melhor meio, De o curar, Do amor, Era meter-lhe em brios, O amor próprio, Estevão ficou, Alguns instantes, Pensativo, Não, Não é possível, Contestou ele, Tu não a conheces, É uma grave, Nobre criatura, Incapaz de conceber, Um sentimento desses, Que seria vulgar, Ou cruel, As mulheres, Já pensei, Se aquilo de hoje, Não seria uma maneira, De experimentar-me, De ver até que ponto, Eu lhe queria, Escusas-te de rir-te, Luiz, Eu nada afirmo, Digo que pode, Ser, Não admira, Que ela fizesse, Esse cálculo, Um bom cálculo, Nesse caso, Todo filho do coração, A imaginação, De Estevão, Desceu, Por este declível, De floridas conjeturas, E Luiz Alves, Entendeu, Que era de bom aviso, Não espantar-lhe os cavalos, Ela foi, Foi, Por ali abaixo, Rede afrouxa, E riso nos lábios, Boa viagem, Exclamou mentalmente, O colega, Voltando a estirar-se, No sofá, A viagem, Não foi longa, Mas produziu efeito salutar, No ânimo do namorado, Adoçando-lhe as penas, Circunstância, Que Luiz Alves, Aproveitou, Para lhe falar, De cem coisas, Alheias ao coração, E diverti-lo, Do pensamento, Que o absorvia, Conseguiu, Conseguiu o seu intento, Durante meia hora, E conseguiu mais, Porque fez, Com que o colega risse, A princípio, De um riso amargo, E dúbio, Depois, De um riso, Jovial e franco, Incompatível, Com intuitos, Trágicos, Mas, Ai, Triste, A dor dele, Era uma espécie, De tosse moral, Que aplacava, E reaparecia, Intensa, Às vezes, Às vezes, Às vezes, Mais fraca, Mas, Sempre, Infalível, O rapaz, Acertara, De abrir, Uma página, De Werther, Leu, Meia dúzia, De linhas, E o acesso, Voltou, Mais forte, Que nunca, Luís Alves, Acudiu-lhe, Com as pastilhas, Da consolação, O acesso, Passou, Nova palestra, Novo riso, Novo desespero, E assim, Se foram escoando, As horas da noite, Que o relógio, Da sala de jantar, Batia seca, Irregularmente, Como a lembrar, Aos dois amigos, Que as nossas paixões, Não aceleram, Nem moderam, O passo do tempo, A aurora, Para os dois acadêmicos, Coincidiu, Com as badaladas, Do meio-dia, O que não admira, Pois só adormeceram, Quando ela começava, A apagar as estrelas, Estevão, Passou a noite, Amanhã, Quero dizer, Muito sossegado, E livre, De sonhos maus, Quando abriu os olhos, Estranhou o aposento, E os objetos, Que o rodeavam, Logo que os reconheceu, Despertou-se-lhe, Com a memória, O coração, Onde já não havia, Aquela dor aguda, Da véspera, Os successos, Embora recentes, Começavam a envolver-se, Na sombra crepuscular do passado, A natureza tem suas leis imperiosas, E o homem, Ser complexo, Vive não só do que ama, Mas também, Força é de zelo, Do que come, Sirva isto de excusa, Ao nosso estudante, Que almoçou, Nesse dia, Como nos anteriores, Bastando dizer, Em seu abono, Que se o não fez com lagrimas, Também não o fez alegre, Mas o certo, É que a tempestade serenara, O que havia, Era uma ressaca, Ainda forte, Mas que diminuiria com o tempo, Luís Alves, Evitou falar-lhe de Guiomar, Estevão foi o primeiro, A recordar-se dela, Dá tempo ao tempo, Respondeu Luís Alves, E ainda te has de rir, Dos teus planos de ontem, Sobretudo, Agradece ao destino, O haveres escapado, Tão depressa, E queres um conselho? Diz-lhe, O amor é uma carta, Mais ou menos longa, Escrita em papel velhino, Corte dourado, Muito cheiroso e catita, Carta de parabéns, Quando se lê, Carta de pêsames, Quando se acabou de ver, Tu que chegaste ao fim, Põe a epistola no fundo da gaveta, E não te lembres de ir ver, Se ela tem um post scriptum, Estevão aplaudiu a metáfora, Com um sorriso de bom agouro, Duas vezes viu ele, A formosa Guiomar, Antes de seguir para São Paulo, Da primeira, Sentiu-se ainda abalado, Porque a ferida, Não cicatrizara de todo, Da segunda, Pôde encará-la, Sem perturbação, Era melhor, Mais romântico, Pelo menos, Que eu o pusesse a caminho da academia, Com o desespero no coração, Lavado em lágrimas, Ou a bebê-las em silêncio, Como lhe pedia a sua dignidade de homem, Mas que liei eu de fazer? Ele foi daqui, Com os olhos enxutos, Distraindo-se dos tédios da viagem, Com alguma pilheira de rapaz, Rapaz outra vez, Como dantes. Fim do capítulo 1. Capítulo 2. De A Mão e a Luva, De Machado de Assis. Esta gravação LibriVox, Está em domínio público. A Mão e a Luva, De Machado de Assis. Capítulo 2. Um Roupão. Um mês depois, De chegar Estevão a São Paulo, Achava-se a sua paixão, Definitivamente morta, E enterrada, Cantando ele mesmo, Um responso, A vozes alternadas, Com duas ou três moças da capital, Todas elas, Por passatempo. Claro é, Que dois anos depois, Quando tomou o grau de bacharel, Nenhuma ideia lhe restava, Do namoro da rua dos inválidos. Demais, A bela Guiomar, Desde muito tempo, Deixara o colégio, E fora morar com a madrinha. Já ele a não vira, Da primeira vez que veio a corte. Agora voltava, Graduado em ciências jurídicas e sociais, Como ficou dito, Mais desejoso de devassar o futuro, Que de reler o passado. A corte divertia-se, Como sempre se divertiu, Mais ou menos, E para os que transpuseram a linha dos cinquenta, Divertia-se mais do que hoje, Eterno reparo, Dos que já não dão a vida, Toda a flor dos seus primeiros anos. Para os varões maduros, Nunca a mocidade folga, Como no tempo deles, O que é natural dizer, Porque cada homem, Vê as coisas com os olhos da sua idade. Os recreios da juventude, Não são de certo igualmente nobres, Nem igualmente frívolos, Em todos os tempos. Mas a culpa ou merecimento, Não é dela, A pobre juventude, E sim do tempo, Que lhe cai em sorte. A corte divertia-se, Apesar dos recentes estragos do cólera. Bailava-se, Cantava-se, Passeava-se, Ia-se ao teatro. O cassino abria os seus salões, Como os abria o clube, Como os abria o congresso, Todos três fluminenses no nome e na alma. Eram os tempos homéricos do teatro lírico, A quadra memorável, Daquelas lutas e rivalidades renovadas em cada semestre, Talvez por um excesso de ardor e entusiasmo, Que o tempo diminuiu ou transferiu, Deus lhe perdoe, A coisas de menor tomo. Quem se não lembra, Ou quem não ouviu falar, Das batalhas feridas, Naquela clássica plateia do campo da aclamação, Entre a legião casalônica, E a falange chartônica, Mas sobretudo, Entre esta e o regimento lagruísta, Eram batalhas campais, Com tropas frescas, E maduras também, Apercebidas de flores, De versos, De coroas, E até de estalinhos. Uma noite, A acção travou-se entre o campo lagruísta, E o campo chartonista, Com tal violência, Que parecia uma página da Ilíada. Desta vez, A Vênus da situação, Saiu ferida do combate, Um estalo rebentara no rosto de Charton. O furor, O delírio, A confusão foram indescritíveis. O aplauso e pateada, Deram-se as mãos, E os pés. A peleja passou aos jornais. Vergonha eterna, Dizia um, Aos cavalheiros que cuspiram na face de uma dama. Se for mister, Replicava outro, Daremos os nomes dos aristarcos, Que no saguão do teatro, Juraram desfeitear madmozelle lagrua, Patuleia desenfreada, Fidalguice balofa. Os que escaparam daquelas guerras de alecrim e manjerona, Hão de sentir hoje, Hão de sentir hoje, Após dezoito anos, Que despenderam excessivo entusiasmo, Em coisas que pediam repouso de espírito, E lição de gosto. Estevão, É uma das relíquias daquela troia, E foi um dos mais fervorosos lagruistas, Antes e depois do grau. A causa principal das suas preferências, Era de certo o talento da cantora, Mas aquele costumava dar, Nas horas de bom humor, Que eram todas as vinte e quatro do dia, Tirantes as do sono, Essa causa, Que mais que tudo ligava, Aos arraiais do bom gosto, Dizia ele, Era, Imaginem lá, Era o buço de madmozelle lagrua. Talvez não fosse ele, O único amador do buço, Mas outro, Mais fervido, Duvido que houvesse nesta boa cidade. Um chartonista maquiavélico, Aliás, Escritor elegante, Elevava o tal buço, A categoria de bigode, Compreendendo sagasmente, Que se o buço era graça, O bigode era excrescência, E ele, Nem ao lábio da lagrua, Queria perdoar. Oh, aquele buço, Exclamava Estevão, Nos intervallos de uma opera, Aquele delicioso buço, Há de ser a perdição, Da gente de bem. Quem me dera, Iria encaracolado, Por ali acima, Até ficar mais próximo do céu, Quero dizer, Dos seus olhos, E ser visto por ela, Que me não descobre, Na turba innumerável, Dos seus adoradores. Querem saber uma coisa? Ali é que ela, Há de ter a alma, E eu quiser enteter-me, Com a alma dela, E dizer-lhe, Muita coisinha, Que tenho cá dentro, À espera de um buço, Que as queira ouvir. Estevão, Era mais ou menos, O mesmo homem, De dois anos antes. Vinha cheirando ainda, Aos coelhos da academia, Meio estudante, Meio doutor, Aliando em si, Como em idade, De transição, O estovamento de um, Com a dignidade do outro. As mesmas quimeras tinha, E a mesma simpleza de coração, Só não as mostrara, Nos versos, Que imprimiu em jornais acadêmicos, Os quais eram todos repassados, Do mais puro, Baironismo, Moda muito do tempo, Neles, Confessava o rapaz, A cidade, E ao mundo, A profunda, Incredulidade do seu espírito, E o seu fastio, Puramente literário. A colação de grau, Interrompeu, Ou talvez, Acabou, Aquela vocação poética. O último suspiro, Desse gênero, Que lhe saiu do peito, Foram umas cestilhas, A sua juventude perdida. Felizmente, Que só perdeu em verso, Na prosa e na realidade, Era rapaz, Como poucos. Posto, Fizesse boa figura, Na academia, Mais prezava, Do que amava, A ciência do direito, Suas preferências, Intellectuais, Dividiam-se, Ou antes, Abrangiam, A politica, E a literatura, E ainda assim, A politica, Só lhe acenava, Com o que podia haver, Literário, Nella, Tinha leitura, De uma e outra coisa, Mas leitura, Veloz, E a flor das paginas, Estevão, Não compreenderia, Nunca, Este axioma, De lord Macaulay, Que mais aproveita, Digerir uma lauda, Que devorar um volume, Não digeria nada, E daí, Vinha o seu nenhum apego, As ciências que estudara, Venceu a repugnância, Por amor próprio, Mas, Uma vez dobrado, O cabo das tormentas disciplinares, Deixou a outros, O cuidado, De aproar a india, Suas aspirações políticas, Deviam naturalmente, Morrer em germem, Não só porque, Ele minguava, O apoio necessário, Para as arvorecer, Lhe frutificar, Mas, Ainda, Porque, Ele não tinha em si, A força, Indispensável, A todo o homem, Que põe a mira, Acima do estado, Em que nasceu, Eram aspirações vagas, Intermittentes, Vaporosas, Umas visões legislativas, E ministeriais, Que tão depressa, Lhe namoravam, A imaginação, Como logo, Se esvaeciam, Ao resvalar, Dos primeiros olhos bonitos, Que esses sim, Amava-os, Ele, De veras, Opiniões, Não as tinha, Alguns escritos, Que publicara, Durante a quadra acadêmica, Eram um complexo, De doutrinas, De toda a casta, Que lhe flutuavam, No espírito, Sem se fixarem nunca, Indo e vindo, Alçando-se ou descendo, Conforme a recente leitura, Ou a atual disposição, Do espírito, Por agora, Militava, Nas fileiras, Do lagruismo, Com ardor, Dedicação, E fidelidade, De bom apostolo, Não era abastado, Para pagar o luxo, De uma opinião lírica, Nascera pobre, E não tinha parente, Em boa posição, Alguns poucos, Recursos possuía, Provenientes, Do seu ofício, De advogado, Que exercia, Com o amigo, Luiz Alves, Uma noite, Assistira a representação, De Otelo, Palmeando, Até romper as luvas, Aclamando, Até cansar-lhe a voz, Mas acabando a noite, Satisfeito, Dos seus e de si, Terminado o espetáculo, Foi ele, Segundo costumava, Assistir a saída, Das senhoras, Uma processão, De rendas, E sedas, E leques, E véus, E diamantes, E olhos, De todas as cores, E linguagens, Estêvão, Era pontual, Nessas ocasiões de espera, E raro, Deixava de ser, O ultimo que saía, Tinha agora, Os olhos pregados, Em outros olhos, Não pardos, Como os dele, Mas azuis, De um azul ferrete, Infelizmente, Uns olhos casados, Quando sentiu alguém, Bater-lhe no ombro, E dizer-lhe baixinho, Estas palavras, Largo pinto, Que é das almas, Estêvão voltou-se, Ah, És tu, Disse ele, Vendo Luís Alves, Quando chegaste? Hoje mesmo, Respondeu o colega, Venho, Sequioso de música, Vassouras, Não tem lá grua, Nem hotelo, Vieste lavar a alma, Da poeira do caminho, Disse Estêvão, Que ainda falando em prosa, Cultivava as suas metáforas poéticas, Fizeste bem, Não te perdoaria, Se proferisses a outra, A lambisgoia, Que aqui nos querem impingir, Por grande coisa, E que não chega, Aos calcanhares do buço, Interrompeu-se, Luís Alves, Acabava de cumprimentar, Ceremoniosamente, Alguém que passava, Estêvão, Volveu a cabeça, Para ver quem era, Era uma moça, Que ele não chegou a ver, Porque já descia as escadas, Mas tão elegante e gentil, Que os olhos, Lhe fuzilaram de admiração, Algum namoro? Perguntou ao amigo, Não, Uma vizinha, A desfilada acabou, Saíram os dois, E foram dali, Searam o hotel, Seguindo depois, Para Botafogo, Onde morava Luís Alves, Desde que perderam a mãe, Alguns meses antes, A casa de Luís Alves, Ficava quase no fim, Da praia de Botafogo, Tendo ao lado direito, Outra casa, Muito maior, E de aparência rica, A noite estava bela, Como as mais belas noites, Daquele arrabalde, Havia luar, Céu límpido, Infinidade de estrelas, E a vaga, A bater molemente, Na praia, Todo material em suma, De uma boa composição poética, Em vinte estrofes, Pelo menos, Obrigada a rima rica, Com alguns esdrúxulos, Rebuscados nos dicionários, Estevam poetou, Mas poetou em prosa, Com um entusiasmo, Legitimo e sincero, Luís Alves, Menos propenso, As coisas bellas, Preferia a mais útil, De todas, Naquela ocasião, Que era ir dormir, Não o conseguiu, Sem ouvir ao hospede, Tudo quanto ele pensava, Acerca daquele pinto, Que era das almas, Aqueles olhos azuis, Profundos como o céu, Exclamava Estevam, Afinal, Dormiram ambos, Mas ou fosse, Porque os tais olhos, O perseguissem, Ainda em sonhos, Ou porque estranhasse a cama, Ou porque o destino, Assim o resolvera, A verdade é que Estevam, Dormiu pouco, E coisa rara, Acordou logo depois, De aparecer a arraiada, Amanhã, Estava fresca e serena, Era tudo silêncio, Mal quebrado, Pelo bater do mar, E pelo chilrear, Dos passarinhos, Nas chácaras da vizinhança, Estevam, Amuado, Por não poder conciliar o sono, Resolvera-se a ir ver amanhã, De mais perto, Ergueu-se de manso, Lavou-se, Vestiu-se, E pediu que lhe levassem café ao jardim, Para onde foi, Sobrassando um livro, Que a casa o topou ao pé da cama, O jardim ficava nos fundos da casa, Era separado da chácara vizinha, Por uma cerca, Relanciando os olhos pela chácara, Viu Estevam que era plantada, Com esmero e arte, A sais vasta, Recortada por muitas ruas curvas, E duas grandes ruas retas, Uma destas, Começava das escadas de pedra da casa, E ia até o fim da chácara, A outra, Ia da cerca de Luís Alves, Até a extremidade aposta, Cortando a primeira no centro, Do lugar em que ficava Estevam, Só a segunda rua, Podia ser vista de ponta a ponta, Sentou-se o bacharel, Em um banco que ali achou, Recebeu a xícara de café, Que o escravo lhe trouxe, Daí a pouco, Acendeu um charuto, E abriu o livro, O livro era uma pratica forense, Demos-lhe razão, Ao despeito com que o fechou, E atirou ao chão, Contentando-se com o canto dos passaros, E o cheiro das flores, E a sua imaginação também, Que valia as flores e os passaros, Deus sabe até onde iria ela, Com as asas fáceis que tinha, Se um incidente lhas não colhera, E fizera descer a terra, Da casa vizinha, Saira um roupão, Ele não viu mais que um roupão, E seguira, Pela rua que enfrentava com a casa, A passo lento e meditativo, Estevão, Que adorava todos os roupões, Fossem ou não meditativos, Deu as graças à providência, Pela boa fortuna que lhe deparava, E afiou os olhos, Para contemplar aquela graciosa madrugadora, Graciosa, Ainda ele não sabia se o era, Mas assentou o que devia de ser, Justamente porque desejava que o fosse. A deliciosa paisagem, Que ia ter, Enfim, Uma alma, O elemento humano, Vinha coroar a natureza, Ergueu-se Estevão, De toda a sua estatura elevada e gentil, Para ver melhor, E ser visto, Digamos a verdade toda, Aquela desconhecida vizinha, Que devia ser, Por força, A que Luís Alves, Cumprimentara no teatro, Actéon cristão e modesto, Não surpreendia Diana no banho, Mas ao sair dele, Todavia, Não palpitava menos, De comoção e curiosidade, O roupão ia andando. Fim do capítulo 2 Capítulo 3º De A Mão e a Luva Esta gravação LibriVox Está em domínio público. A Mão e a Luva De Machado de Assis Capítulo 3 Ao pé da cerca A primeira coisa Que Estevão pôde descobrir É que a vizinha Era moça. Via-lhe o perfil Em cada aberta Que deixavam as árvores, Um perfil correto e puro, Como de escultura antiga. Via-lhe a face Cor de leite Sobre a qual se destacava A cor escura dos cabelos, Não penteados de vez, Mas frouxamente atados No alto da cabeça, Com aquele desleixo matinal Que faz mais belas As mulheres belas. O roupão De musselina branca, Finamente bordado, Não deixava ver Toda a graça do talhe, Que devia ser E era elegante. Dessa elegância Que nasce com a criatura Ou se apura com a educação, Sem nada pedir, Ou pedindo pouco, A tesoura da costureira. Todo o colo Ia coberto Até o pescoço, Onde o roupão Era preso Por um pequeno Broche de safira. Um botão Do mesmo mineral Fechava em cada pulso As mangas estreitas E lisas Que rematavam Em folhos De renda. Estevão, Da distância E na posição Em que se achava, Não podia ver Todas estas minúcias Que aqui lhes aponto, Em desempenho Deste meu dever De contador de histórias. O que ele viu, Além do perfil, Dos cabelos E da teiz branca, Foi a estatura da moça, Que era alta, Talvez um pouco menos Do que parecia Com o vestido roçagante Que levava. Pôde ver-lhe também Um livrinho Aberto nas mãos Sobre o qual Pousava os olhos, Levantando-os De espaço a espaço Quando lhe era Misté voltar a folha E deixando-os Cair outra vez Para embeber-se Na leitura. E assim andando, Sem cuidar Que a visse alguém Tão serena e grave Como se atravessaram Um salão. Estevão, Que não tirava Os olhos dela, Mentalmente pedia Ao céu A fortuna De a ter mais próxima E ansiava Por vê-la chegar À rua Que lhe ficava diante. Contudo, Era difícil Que lhe parecesse Mais formosa Do que era, Vista assim De perfil A escapar Por entre as árvores. O jovem bacharel, Para não perder O cestro Dos primeiros tempos, Avocava Todas as suas Reminiscências literárias. A desconhecida Foi sucessivamente Comparada A um ser Afim de Klopstock, A uma fada De Shakespeare, A tudo quanto Na memória dele Havia Mais aéreo, Transparente, Ideal. Enquanto ele Trabalhava o espírito Nestas comparações Poéticas, Não descabidas, Se quiserem, Em tal lugar, E ao pé De tão graciosa Criatura, Ela seguia Lentamente, E chegara A encruzilhada Das duas Grandes ruas Da chácara. Estevão Esperava Que voltasse À direita, Isto é, Que viesse Para o lado dele, Mas, Sobretudo, Receava Que seguisse Pela mesma rua Adiante E se perdesse No fundo Da chácara. A moça Escolheu Um meio termo, Voltou À esquerda, Dando as costas Ao seu curioso Admirador, E continuando No mesmo passo Vagaroso Irregular. A chácara Não era Em demasia Grande, E por mais Lento Que fosse O passo Da madrugadora, Não gastaria Ela imenso Tempo Em percorrer Até o fim Aquela porção Da rua Em que entrara. Mas, Ali, Ao pé Daquele Coração Juvenil E impaciente, Cada minuto Parecia, Não direi Um seculo, Seria abusar Dos direitos Do estilo, Mas, Uma hora, Uma hora Lhe parecia Com certeza. A moça, Entretanto, Chegando ao fim, Parou Alguns instantes, Pousou A mão Nas costas De um banco Rustico Que ali havia E enfrentava Com outro, Colocado Na extremidade Opposta. A outra Mão Descaira-lhe, E os olhos Também, O que magoou O seu curioso Observador. Seriam saudades De alguém? Estevão Sentiu Uma coisa, A que chamarei Ciume antecipado, Mas que na realidade Eram invejas Da alheia fortuna. A inveja É um sentimento Mal, Mas nele, Que nascera Para amar, E que além disso, Tinha em si O contraste Do nascimento Com o instinto, Um berço obscuro, E umas aspirações A vida elegante, Nele, A inveja Era quase Um sentimento Desculpável. A moça voltou E veio Pela rua Adiante. Enfim, Disse consigo Estevão, Vou contemplá-la De mais perto. Ao mesmo tempo, Receoso De que descobrindo Ali um estranho Guiasse os passos Para casa, Estevão Afastou-se Do lugar em que Ficara, Resoluto A aparecer Quando ela estivesse Próxima A cerca Do jardim. A moça Vinha andando Com o livro Fechado, E os olhos Ora no chão, Ora nas andorinhas E camaxilras Que esvoaçavam Na chácara. Se trazia Saudades, Não se lhe podiam Ler no rosto, Que era quieto E pensativo, Sim, Mas sem a menor Sombra de pena Ou de tristeza. Estevão, Do lugar onde estava, Podia examinar-lhe As feições, Sem ser visto Por ela. Mas foi justamente Do que não cuidou, Desde que lhe as Pôde distinguir. Valia a pena, Entretanto, Contemplar Aquelles grandes Olhos castanhos, Meio velados Pelas longas, Finas E bastas Pestanas, Não maviosos Nem quebrados, Como eles cuidaram A ver, Mas de uma Beleza severa, Casta e fria. Valia a pena Admirar, Como eles Comunicavam A todo o rosto E a toda a figura, Um ar de Majestade Tranquila E senhora De si. Não era ela Uma dessas Belezas Que ao mesmo tempo Que subjugam O coração, Acendem os sentidos. Falava a inteligência Primeiro Do que ao coração. Tanto a arte Parecia haver Colaborado com a natureza, Daquela criatura Meia estátua E meia mulher. Tudo isto Podia ver e considerar O nosso bacharel. A verdade, Porém, É que a nenhuma Destas coisas Atendeu. Desde que distinguir As feições Da moça, Ficou como tomado De assombro, Com os olhos parados, A boca entreaberta, Fugindo-lhe a vida E o sangue todo Para o coração. A moça Chegara a cerca. Esteve de pé Algum tempo, Olhou em derredor E por fim Sentou-se no banco Que ali havia, Dando as costas Para o jardim De Luiz Alves. Abriu novamente o livro E continuou a leitura Do ponto em que a deixara. Tão só consigo, Tão embebida No livro Que tinha adiante, Que não a despertou O rumor, Aliás, Sumido Dos passos de Estevão Nas folhas secas Do chão. Teria percorrido Meia página Quando Estevão Reclinando-se Sobre a cerca E procurando Abafar a voz Para que só chegasse Aos ouvidos dela Proferiu Este simples nome Guilmar A moça Soltou um grito De surpresa E de susto E voltou-se Sobressaltada Para o lado De onde partira a voz Ao mesmo tempo Levantara-se A impressão Que lhe produzira E não sei se também Algum ar de cólera Que lhe notasse No rosto E além de tudo O remorso De não haver sufocado Aquele grito De seu coração Fez com que Estevão Quase no mesmo instante Murmurasse em tom De súplica Perdoe-me Foi uma centelha Do passado Que estava debaixo Da cinza Apagou-se de tudo Guilmar Sabemos agora Que era este O seu nome Olhou séria E quieta Para o seu Mal-aventurado Interruptor Dois longos E mortais Minutos Estevão Confuso E vexado Tinha os olhos Em terra O coração Palpitava-lhe Com força Como a despedir-se Da vida A situação Era em demasia Aflitiva Embaraçosa Para que se pudesse Prolongar mais Estevão Ia cortejá-la E despedir-se Mas a moça Com um sorriso De mais piedade Que afeto Murmurou Está perdoado Caminhou Para a cerca E estendeu-lhe A mão Que ele apertou Apertou Não é bem dito Em que ele Tocou Apenas O mais Ceremoniosamente Que podia E devia Naquela situação E depois Ficaram A olhar Um para o outro Sem se atreverem A dizer nada Nem a sair dali A verem ambos O espectro Do passado Aquele Tão amargo Passado Para um deles Guilmar Foi a primeira Que rompeu O silêncio Fazendo a Estevão Uma pergunta Natural Como não podia Deixar de ser Naquelas circunstâncias Mas ainda assim Ou por isso mesmo A mais acerba Que ele podia ouvir Há dois anos Que nos não vemos Creio eu Há dois anos Murmurou Estevão Abafando um suspiro Já está formado Não? Lembro-me Ter lido Seu nome Estou formado Sabe Que era o desejo Maior De minha tia Não a vejo Há muito tempo Interrompeu Guilmar Eu saí do colégio Logo depois Que o senhor Seguiu para São Paulo Saí a convite Da banonesa Minha madrinha Que lá foi buscar-me Um dia Alegando que eu já Não tinha que aprender Que me não convinha ensinar De certo De certo Assentiu Estevão Minha tia Que não deixou Nem podia deixar De ensinar Acabou no ofício Acabou? Morreu Ah Morreu há cerca De um ano Era uma boa criatura Continuou Guilmar Depois de alguns instantes De silêncio Muito carinhosa E muito prendada Devo-lhe o que aprendi Está admirando Esta flor? Estevão Apanhado em flagrante Delito de admiração Não da flor Mas da mão Que assustinha Uma deliciosa mão Que devia ser Por força Que se perdeu Da Vênus de Milo Estevão balbuciou Com efeito É linda Há muita flor Bonita aqui na chácara A baronesa Tem imenso gosto A estas coisas E o nosso jardineiro É homem Que sabe do seu ofício Aquele natural Acanhamento Da primeira ocasião Foi desaparecendo Aos poucos E a conversa Veio a ser Não tão familiar Como outrora Mas em todo caso Menos fria Do que a princípio Estivera Havia contudo Uma diferença Entre os dois Ele Sem embargo Do desembaraço Sentia-se abalado E comovido Ela porém Vencido sobressalto Do princípio Mostrava-se Tranquila e fria Sempre polida E grave Risonho às vezes Mas de um risonho A flor do rosto Que não lhe alterava A serenidade E compostura O sítio E a hora Eram mais próprios De um idilio Que de uma fria Descolorida Prática Um céu Claro e límpido Um ar puro O sol A coar Por entre as folhas Uma luz Ainda frouxa E tépida A vegetação Em derredor Todo aquele reviver Estevão Estevão Que a maior parte Do tempo Ficara a ouvi-la Observava Entre si Que as maneiras Da moça Não lhe eram Desnaturais Ainda que Podiam ser Calculadas Naquella Situação A guiomar A guiomar Que ele conhecera E amara Era o embrião Da guiomar De hoje O esboço Do painel Agora perfeito Faltava-lhe outrora O colorido Mas já se liviam As linhas Do desenho A conversa Durou cerca De três quartos De hora Uma migalha De tempo Para ele Que desejara Muito mais Mas era preciso Acabar Ela foi a primeira A dizer-lhe O senhor fez-me Perder muito tempo Há talvez Uma hora Que estamos aqui A conversar Era natural Depois de dois anos Dois anos Mas o que não era natural Continuou ele Mudando de tom Era atrever-me A falar com um estranho Neste desabier Tão pouco elegante Elegantíssimo Pelo contrário O senhor tem sempre Um cumprimento De reserva Vejo que não perdeu O tempo na academia Vou-me embora São horas Da baronesa Dar o seu passeio Pela chacara Será aquela senhora Que ali está No alto da escada? Perguntou Estevão Ela mesma Respondeu Guilmar Está à espera Que lhe vá dar o braço E com um gesto Friamente fidalgo Estendeu a mão A Estevão Dizendo-o Passe bem Senhor doutor Estimei vê-lo Estevão Tocou-lhe Levemente na mão Fina e macia E inclinou-se Respeitoso A moça Caminhou para a casa Ele acompanhou-a Com os olhos Admirando a gentileza Em que ela Desta vez A passo acelerado Resvalava Por entre as árvores Até subir As escadas da casa Viva dar o braço A madrinha Descerem E seguirem Vagarosamente Pelo mesmo caminho Por onde Guilmar Seguira da primeira vez Estevão ainda ficou Algum tempo Encostado à cerca Na esperança De que ela olhasse Ou dirigisse Os passos Para aquele lado Ela, porém Passou indiferente Como se nem Da existência dele Soubera Estevão retirou-se Dali cabisbaixo E triste Batido De contrários sentimentos Cheio de uma tristeza E de uma alegria Que mal se combinavam E por cima De tudo isso O eco Vago e surdo Desta interrogação Entro num drama Ou saio De uma comédia Fim do capítulo 3 Capítulo 4 De A mão e a luva Esta gravação Livre votos Está em domínio público A mão e a luva De Machado de Assis Capítulo 4 Latet Anguis O passeio da baronesa Durou pouco mais De meia hora O sol começava A aquecer E apesar de ser Bastante sombreada A chácara O calor aconselhava A boa senhora Que se recolhesse Guilomar deu-lhe o braço E ambas Seguindo pelo mesmo caminho Guiaram para casa Parece muito tarde Guilomar Disse a baronesa Ao cabo de alguns segundos E é madrinha Demorei-me hoje Mais do que costumo Por causa de um encontro Que tive aqui na chácara Um encontro? Um homem Algum ladrão? Perguntou a madrinha Parando Não senhora Respondeu Guilomar sorrindo Não era ladrão A minha mestra De colégio Sabe Que morreu? Quem disse isso? O sobrinho O tal sujeito Que encontrei aqui hoje Você está Zumbando comigo? Um homem? Na chácara? Não era bem Na chácara Mas no jardim Do doutor Luiz Alves Estava encostado A cerca Trocamos Algumas palavras A baronisa Olhou para ela Alguns segundos Mas menina Isso não é bonito Que diriam Se os vissem? Eu não diria nada Porque conheço O que você vale E sei a descrição Que Deus lhe deu Mas as aparências Que qualidade de homem É esse sobrinho? Interrompeu-as Uma mulher De quarenta e quatro A quarenta e cinco anos Alta e magra Cabelo Entre louro e branco Olhos azuis Arceadamente vestida A senhora Oswald Ou mais britannicamente Mrs. Oswald Dama de companhia Da baroneza Desde alguns anos Mrs. Oswald Conhecera a baroneza Em mil oitocentos e quarenta e seis Viuva e sem família Aceitou as propostas Que esta lhe fez Era mulher inteligente E sagaz Dotada de boa índole E serviçal Antes da ida De Guiomar Para a companhia Da madrinha Era Mrs. Oswald Da alma da casa A presença De Guiomar Que a baroneza Amava extremosamente Alterou um pouco A situação São nove horas Diz-se de longe A ingleza Pensei que hoje Não queriam voltar Para casa O calor está forte E a senhora baroneza Sabe que não é conveniente Expor seus ardores do sol Sobretudo neste tempo De epidemias Tem razão Mrs. Oswald Mas Guiomar Tardou hoje Tanto em ir buscar-me Que o passeio Começou tarde Por que me não mandou chamar? Estava talvez a dormir Ou entretida Com seu Walter Scott Milton Emendou gravemente a inglesa Esta manhã Foi dedicada a Milton Que imenso poeta Dona Guiomar Tamanho como este calor Observou Guiomar sorrindo Apertemos o passo E lá dentro Ouviremos com melhor disposição Foram as três andando Subiram a escada E entraram na sala de jantar Que era vasta Com seis janelas Para a chácara Dali Seguiram para uma saleta Onde a baroneza Sentou-se na sua poltrona A esperar a hora do almoço Guiomar saiu Para ir cuidar da toalete E a baroneza Que desde alguns minutos Estivera cabisbaixa E pensativa Olhou fixamente Para Mrs. Oswald Sem dizer palavra Era ela Uma senhora De cinquenta anos Refeita Vestida Com esse alinho E esmero Da velhice Que é um resto Da elegância Da mocidade Os cabelos Cor de prata Fosca Remolduravam-lhe O rosto sereno Algum tanto arrugado Não por desgostos Que os não tivera Mas pelos anos Os olhos Luziam de muita vida E eram a parte Mais juvenil Do rosto Tendo casado cedo Coube-lhe a boa fortuna De ser igualmente feliz Desde o dia Do noivado Até o da viúvez A viúvez Custara-lhe muito Mas já lá iam Alguns anos E da crua cor Que tivera Ficara-lhe agora A consolação Da saudade Chegue-se mais perto Preciso falar-lhe A sós Disse ela A inglesa Que se achava Alguns passos De distância Mrs. Oswald Foi até a porta Espeitar Se viria alguém E voltou A sentar-se Ao pé Da baroneza A baroneza Estava outra vez Pensativa Com as mãos Cruzadas No regaço E os olhos No chão Estiveram as duas Ali Silenciosas Alguns dois Ou três minutos A baroneza Despertou Em fim Das reflexões E voltou-se Para a inglesa Mrs. Oswald Disse ela Parece estar escrito Que não serei Completamente feliz Nenhum sonho Me falhou nunca Este, porém Não passará De sonho E era o mais Belo De minha velhice Mas por que Desespera? Disse a inglesa Tenha animo E tudo Se ha De arranjar Pela minha parte Oxalá Pudesse contribuir Para a completa Felicidade Desta família A quem devo Tantos E tamanhos Beneficios Beneficios E que outra Coisa São os seus Carinhos A proteção Que me tem Dado A confiança Está bom Está bom Interrompeu Affetuosamente A baroneza Falemos De outra Coisa Dela Não é Diz Meu coração Que com alguma Paciencia Tudo Se alcançará Todos os meios Se hão de tentar E todos Eles são bons Se se trata De fazer A felicidade Sua E dela Bem está O que bem acaba Disse um poeta Nosso Homem de juízo Por enquanto Só vejo Um obstáculo A pouca disposição Só esse Que outro mais Talvez outro Disse a baroneza Abaixando a voz Pode ser que não Mas tão infeliz Sou neste meu desejo Que há de vir A ser obstáculo Talvez Mas que é Um homem Um moço Não sei quem Sobrinho da mestra Que foi de Guilmar Ela mesma Contou-me tudo A pouco Tudo o que? Não sei se tudo Mas enfim Disse-me Que estando a passear Na chácara Vira o tal Sobrinho da mestra Junto a cerca Do doutor Luís Alves E ficar A conversar Com ele Que será isto Mrs. Oswald Algum amor Que continua Ou recomeça agora Agora Que ela já não é A simples herdeira Da pobreza De seus pais Mas a minha filha A filha do meu coração A comoção Da baronesa Ao proferir Estas palavras Era tal Que Mrs. Oswald Pegou-lhe afetuosamente Das mãos E procurou Confortá-la Com outras palavras De esperança E confiança Disse-lhe Além disso Que o simples Conversar Com esse homem Que aliás Nenhuma delas Conhecia Não era razão Para supor Uma paixão Anterior Enfim Concluiu a inglesa Custa-me crer Que ela ame Alguém neste mundo Por enquanto Estou que não gosta De ninguém E a nossa vantagem Não é outra Senão essa Sua filhada Tem uma alma Singular Passa facilmente Do entusiasmo A frieza E da confiança Ao retraimento Há de vir a amar Mas não creio Que tenha Grandes paixões Ao menos Duradouras Em todo caso Posso responder-lhe Atualmente Pelo seu coração Como se tivesse A chave Na minha algibeira A baionese Abandou a cabeça Quanto a esse homem Continuou Mrs. Oswald Saberemos quem é ele E que relações De afeto Houve no passado Parece-lhe possível Naturalmente A inglesa Proferiu Esta única palavra Com a segurança Necessária Para serenar O ânimo Da boa senhora Que ficou Algum tempo A olhar Pasmada Para ela Como quem Refletia Há ocasiões Disse enfim A baronesa Ao cabo De alguns segundos De silêncio Há ocasiões Em que eu Quase chego A sentir Remorsos Do amor Que tenho A Guilmar Ela veio Preencher Na minha vida O vácuo Deixado Por aquela Pobre Enriqueta A filha Fizera Que não Desdezia Daquele Matinal Desalinho Em que o Leitor A viu No capítulo Anterior O penteado Era um Capricho Seu Espeçamente Inventado Para realçar Há um tempo A abundancia Dos cabelos E a senhorio E a senhorio Beleza Da testa As pontas Bordadas De um Colarinho De cambraia Dobravam-se Faceiramente Sobre o Azul Do vestido De glacê Talhado E ornado Com uma Simplicidade Artística Isto E pouco Mais Era toda A moldura Do painel Um dos Mais belos Painéis Que havia Por aqueles Tempos Em toda A praia De Botafogo Viva Minha Rainha De Inglaterra Exclamou Mrs. Oswald Quando Ouviu Assomar A porta Da saleta E Guilomar Sorriu Com tanta Satisfação E gozo Ao ouvir-lhe Esta saudação Familiar Que um Observador Atento Hesitaria Em dizer Se era Aquilo Simples Vaidade De moça Ou se Alguma Coisa Mais A baronesa Pôs os olhos Na filhada Uns olhos Amorosos E tristes Em que a moça Reparou E que a Tornaram Séria Durante Alguns Rápidos Segundos Mas Sorriu Depois E pegando Das mãos Da madrinha Deu-lhe Dois Beijos No rosto Com tanta Ternura E tão Sincera Que a Boa Senhora Sorriu De contentamento Não Relanciemos Os olhos Ao passado E vejamos Quem era Esta guiomar Tão gentil Tão buscada E tão singular Como dizia Mrs. Oswald Fim Fim do capítulo E morreu Quando ela contava Apenas Sete Sete Anos Legando A viúva O cuidado De a educar E manter A viúva Era mulher Enérgica E resoluta Enxugou As lágrimas Com a manga Do modesto Vestido Olhou De frente Para a situação E determinou Se a luta E a vitória A madrinha De guiomar Não lhe faltou Naquele duro transe E olhou Por elas Como entendia Que era seu dever A solicitude Porém Não foi Tão constante A princípio Como veio a ser Depois Outros cuidados De família Lhe chamavam A atenção Guiomar Anunciava Desde pequena As graças Que o tempo Lhe desabrochou E perfez Era uma criaturinha Galante E delicada Assaz Inteligente E viva Um pouco Travessa De certo Mas muito menos Do que é usual Na infância Sua mãe Depois que lhe morrer O marido Não tinha Outro cuidado Na terra Nem outra ambição Mais Que a de vê-la Prendada E feliz Ela mesma Lhe ensinou A ler mal Como ela sabia E a cozer E bordar E o pouco mais Que possuía De seu ofício De mulher Guiomar Não tinha Dificuldade Nenhuma Em reter O que a mãe Lhe ensinava E com tal Afinco Lhe dava Por aprender Que a viúva Ao menos Nessa parte Sentia-se Venturosa Hás de ser A minha doutora Dizia-lhe Muita vez E esta simples Expressão De ternura Alegrava a menina E lhe servia De incentivo A aplicação A casa Em que moravam Era naturalmente Modesta Ali Correu a infância Mas solitária O que é um pouco Mais grave A mãe Quando havia Embebida Nos jogos Próprios Da idade Infantilmente Alegre Mas de uma alegria Que fazia mal A seus olhos De mãe Tão fundo Lhe doía Que lhe viver A mãe Sentia-se Às vezes Pularem-lhe As lágrimas Dos olhos Fora A filha Não as via Porque Ela sabia Escondê-las Mas adivinhava-as Através Da tristeza Que lhe ficava No rosto Só não Adivinhava O motivo Mas bastava Que fossem Magoas De sua mãe Para lhe Descair Também A alegria Com o tempo Avultou Outra causa De tristeza Para a pobre Viúva Ainda mais Dolorosa Que a primeira Na idade Apenas De dez Anos Tinha Guiomar Uns desmaios De espírito Uns dias De concentração Imudez Uma seriedade A princípio Intermitente Rara Depois Frequente E prolongada Que desdiziam Da meninice E faziam Crer a mãe Que eram Prenúncios De que Deus A chamava Para si Hoje sabemos Que não eram Seria acaso Efeito Daquela vida Solitária Austera Que já Lhe ia Feiçoando A alma E como Que apurando As forças Para as Pugnas Da vida A primeira A primeira Vez Que esta Gravidade Da menina Se lhe tornou Mais patente Foi uma tarde Em que ela estiver A brincar No quintal Da casa O muro Do fundo Tinha uma Larga Fenda Por onde Se via Parte Da chácara Pertencente A uma Casa Da vizinhança A fenda Era recente E Guiomar Acostumara-se A ir Esparecer Ali os olhos Já sérios E pensativos Naquela tarde Como estivesse Olhando Para as Mangueiras A cobiçar Talvez As doces Frutas Amarelas Que lhe pendiam Dos ramos Viu Repentinamente Aparecer-lhe Diante A cinco Ou seis Passos Do lugar Em que Estava Um rancho De moças Todas Bonitas Que arrastavam Por entre as Árvores Os seus Vestidos E faziam Luzir Aos últimos Raios Do sol Poente As joias Que as Enfeitavam Elas Passaram Alegres Descuidadas Felizes Uma ou outra Lhe dispensou Talvez Algum afago Mas foram-se E com elas Os olhos Da interessante Pequena Que ali ficou Largo tempo Absorta Alheia de si Vendo ainda Na memória O quadro Que passara A noite Veio A menina Recolheu-se Pensativa E melancólica Sem nada Explicar A solícita Curiosidade Da mãe Que explicaria Ela Se mal podia Compreender A impressão Que as coisas Lhe deixavam Mas Como a mãe Entristecesse Com aquilo Guilmar Domou O próprio Espírito E fez-se Tão jovial Como nos melhores Dias Esta era ainda Outra feição Da menina Tinha uma Força de vontade Superior aos seus Anos Com ela A viveza Intelectual Que Deus Lhe dera Logrou Aprender Tudo o que A mãe Lhe ensinara E melhor ainda Do que ela O sabia Desde que o tempo Lhe permitiu Desenvolver Os primeiros Elementos Aos treze anos Ficou órfã Este fundo golpe Em seu coração Foi o primeiro Que ela Verdadeiramente Pôde sentir E o maior Que a fortuna Lhe desfechou Já então A madrinha A fizeram Entrar para um colégio Onde aperfeiçoava O que sabia E onde lhe ensinavam Muita coisa a mais Vivia ainda então A filha da baronesa Uma interessante Criança De treze anos Que era toda a alma Em canto De sua mãe Guiomar Visitava A casa da madrinha A idade Quase igual Das duas meninas A afeição Que as ligava A beleza E meiguice De Guiomar A graciosa Compostura De seus modos Tudo apertou Entre a madrinha E a afilhada Os laços Puramente espirituais Que as uniam antes Guiomar Correspondia Aos sentimentos Daquela segunda mãe Havia talvez Em seu afeto Aliás Sincero Um tal encarecimento Que podia parecer simulação O afeto Era espontâneo O encarecimento É que seria voluntário Tinha a moça Dezesseis anos Quando passou Para o colégio Da tia de Estevão Onde apareceu A baronesa Se lhe poderia dar Mais apurada educação Guiomar Manifestara então O desejo De ser professora Não há outro recurso Disse ela A baronesa Quando lhe confiou Esta aspiração Como assim Perguntou a madrinha Não há Repetiu Guiomar Não duvido Nem posso negar O amor Que senhora me tem Mas a cada qual Cabe uma obrigação Que se deve cumprir A minha É ganhar o pão Estas últimas palavras Passaram-lhe pelos lábios Como que a força O rubor Subiu-lhe as faces Dissera-se Que a alma Cobria o rosto De vergonha Guiomar Exclamou a baronesa Peço-lhe uma coisa Honrosa para mim Respondeu Guiomar Com simplicidade A madrinha sorriu E aprovou-a Com um beijo A sentimento de boca A que já o coração Não respondia E que o destino Devia mudar Pouco tempo depois Padeceu a baronesa O golpe quase mortal A que aludiu No capítulo anterior A filha Morreu de repente E o inopinado Do desastre Quase levou A mãe A sepultura A afeição De Guiomar Não se desmentiu Nessa dolorosa Situação Ninguém Mostrou sentir Mais do que ela A morte De Enriqueta Ninguém Consolou Tão dedicadamente A infeliz Que lhe sobrevivia Eram ainda Verdes Os seus anos Todavia Revelou ela A posse De uma alma Igualmente Terna E enérgica Afetuosa Irresoluta Guiomar Foi durante Alguns dias A verdadeira Dona da casa A catástrofe Abatera A própria Mrs. Oswald O coração Da pobre mãe Ficara tão vazio E a vida Lhe pareceu Tão agra E deserta Sem a filha Que ela morreria Talvez de saudade Se não for A presença De Guiomar Nenhuma 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 Outra Criatura Poderia Preencher Como esta O lugar De Enriqueta Guiomar Era já Meia filha Da baronesa As circunstâncias Não menos Que o coração Tinham me amou mais, nem eu já agora teria outra consolação. — Oh, madrinha! exclamou Guiomar, beijando-lhe as mãos. A baronesa estava sentada. Guiomar ajoelhou-se-lhe aos pés e pôs-lhe a cabeça no regaço. A boa mãe curvou-se e beijou-lhe eternamente, com os olhos naquela filha que os sucessos lhe haviam dado, e o pensamento no céu, onde devia estar a outra que Deus lhe dera e levou para si. Pouco depois, estabeleceu-se Guiomar definitivamente em casa da madrinha, onde a alegria reviveu gradualmente, graças à nova moradora, em quem haviam tino e sagacidade raros. Tendo presenciado, durante algum tempo, e não breve, o modo de viver entre a madrinha e a henriqueta, Guiomar pôs todo o seu esforço em reproduzir, pelo mesmo teor, os hábitos de outro tempo, de maneira que a baronesa mal pudesse sentir a ausência da filha. Nenhum dos cuidados da outra lhe esqueceu, e se algum ponto os alterou, foi para aumentar-lhe novos. Esta intenção não escapou ao espírito da baronesa, e é supérfluo dizer que, deste modo, os vínculos do afeto mais se apertaram entre ambas. Ao mesmo tempo que ia provando os sentimentos de seu coração, revelava à moça, não menos, a plena harmonia de seus instintos com a sociedade em que entrara. A educação, que nos últimos tempos recebera, fez muito, mas não fez tudo. A natureza incumbira-se de completar a obra, melhor diremos, começá-la. Ninguém adivinharia, nas maneiras finamente elegantes daquela moça, a origem mediana que ela tivera, a borboleta, fazia esquecer a crisálida. Fim do capítulo 5. Capítulo 6. De A Mão e a Luva. Esta gravação de Brivox está em domínio público. A Mão e a Luva, de Machado de Assis. Capítulo 6. O Postscriptum. Aquele conselho de Luís Alves, na fatal noite de dois anos antes, não há dúvida que era judicioso e devera ter ficado no espírito de Estevão. Não convinha reler a carta, sob pena de lhe achar um Postscriptum. Estevão era curioso de epístolas, não pôde ter-se que não abrisse a queima. O Postscriptum lá estava, do fim. Vindo à linguagem natural, Estevão saiu do jardim de Luís Alves com o coração meio inclinado a amar de novo a mulher que tanto o fizera padecer um dia. Daqui concluirá alguém que ele verdadeiramente não deixara de amar? Pode ser. Havia, talvez, debaixo da cinza uma faísca, uma só, e essa bastava a repetir o incendio. Mas fosse de um ou de outro modo, o certo é que Estevão saiu dali com o principio do amor no coração. Todo aquele dia foi de alvoroço e agitação para ele, que não se resignou logo, antes, buscou reagir contra a entrada da paixão nova. A tentativa era sincera, as forças é que eram escassas. ele desviava de si a imagem da moça. Ela, porém, perseguia-o, tenais, como se for um remorso, fatal, como a voz de seu destino. Estevão nada disse a Luís Alves do encontro e da conversa que tivera com a moça no jardim. E não o escondeu por desconfiança, mas por vergonha. O que lhe diria, porém, ele que o não tivesse visto e percebido Luís Alves? Na janela do seu quarto, que dava para o jardim, enfiando os olhos pela fresta das cortinas, pôde observá-los durante aqueles três quartos de hora de inocente palestra. O espetáculo não o divertiu muito. Luís Alves achou um pouco atrevida a escolha do lugar. A circunstância de os ver juntos chamou-lhe a atenção para a coincidência do nome da vizinha com da antiga namorada do colega. Era, naturalmente, a mesma pessoa. Vai contar-me tudo, pensou Luís Alves, quando viu o colega afastar-se da cerca e dirigir os passos para casa. Estevão, como disse, foi discreto. Vinha preocupado, muito outro do que entrara na véspera, a ler-se-lhe no rosto alguma coisa mais séria do que ele próprio costumava ser. Tinha Estevão contra si o passado e o futuro. O presente, sim, defendia-o. Ele sentia que alguma coisa o distanciava de Guilomar. Mas o passado falava-lhe de todas as doces recordações, as menos amargas, e a memória quase não sabe de outras quando relembra o que foi. O futuro acenava-lhe com as suas esperanças todas, e basta dizer que eram infinitas. além disso, a Guilomar que ele via agora surgia-lhe no meio de outra atmosfera, a mesma que o seu espírito almejava respirar, e aparecia-lhe para fugir logo. Sobre tudo isto, o obstáculo, aquela porta fechada, que bem podia ser a da citadolente, mas que, em todo caso, ele quisera ver franqueada as suas ambições. Os dias correram alternados de confiança e desânimo, tecidos de ouro e fio negro, um lutar de todas as horas, que acabou como era de prever e devia acabar. O coração levou Estevão atrás de si. Nenhum meio dos que tinha a mão lhe esqueceu para ver Guilomar. As janelas da casa estavam quase sempre desertas. Duas ou três vezes aconteceu vê-la de longe. Ao aproximar-se-lhe, sumira-se o vulto na sombra do salão. Não perdia teatro, mas só duas vezes teve o gosto de a ver. Uma no lírico, onde se cantava sonâmbula. Outra no ginásio, onde se representavam os parisienses, sem que ele ouvisse uma nota da ópera, nem uma palavra da comédia. Todo ele, olhos e pensamento, estava no camarote de Guilomar. No lírico, foi baldada essa contemplação. A moça não deu por ele. No ginásio, sim, o teatro era pequeno. Contudo, antes não fora visto, tão tenazmente desviou ela aos olhos do lugar em que ele ficara. Nem por isso deixou Estevão de ir esperá-la à saída, colocar-se francamente no seu caminho, solicitar-lhe audazmente os olhos e a atenção. A família desceu da segunda ordem pela escada do lado de São Francisco. A estreiteza do lugar era excelente. Dava o braço à baronesa um moço de vinte e cinco anos, figura elegante, ainda que um tanto afetada. Desceram todos três e ficaram à espera do carro alguns minutos. Na meia-sombra que ali havia, destacava-se o rosto marmório de Guiomar e a gentileza de seu talhe. Seus grandes olhos vagavam pela multidão, mas não fitavam ninguém. Ela possuía, como nenhuma outra, a arte de gozar, sem as ver, as homenagens da admiração pública. Irritado com a indiferença da moça, vagou Estevão toda aquela noite, a sós com o seu despeito e o seu amor, tecendo e destecendo mil planos, todos mais absurdos uns que outros. A taça enchera de tudo. Era mister em torná-la no seio de um amigo, de um amigo que houvesse nas suas mãos o único remédio que ele nessa ocasião pedia, a chave daquela porta. Luiz Alves era esse homem. Outra vez caído, exclamou ele rindo, quando Estevão lhe contou tudo. Eu já o havia percebido, isto de mulheres, queres então que te leve lá? Quero. Luiz Alves refletiu alguns instantes. E uma viagem? Não te seria bom fazer uma viagem? Já sei o que me vais dizer, mas também não te proponho uma viagem de recreio à Europa. Olha, arranjo-te, se queres, um lugar de juiz municipal. A proposta era sincera. Estevão cuidou ver uma ponta de zombaria e ergueu os ombros com enfado. A proposta, entretanto, merecia ser examinada. Era uma carreira e vinha de um homem que estava a entrar na vida política, que esperava daí algumas semanas o resultado de uma eleição com a certeza, ou quase, de haver triunfado. Era a influência que nascia e de força viria a crescer. Mas para Estevão, naquela ocasião, toda a carreira pública, influência, futuro, leis, tudo estava nos olhos castanhos de Guilmar. Eu amo-a, disse ele, enfim. Isto para mim é tudo. Pode bem ser que tenhas razão. Talvez me espere algum grande desgosto, mas são reflexões. Eu não reflito agora, eu sinto. Em todo caso, acudiu Luiz Alves, desempenho meu dever de amigo. Digo-te que vocês não nasceram um para o outro. Que se ela te não amou naquele tempo, muito menos te amará hoje. E que, enfim... Luiz Alves estacou. Enfim? Perguntou Estevão. Enfim, pedes-me um sacrifício, concluiu rindo o advogado, porque também eu já namoresquei. Não é preciso carregar isso sobre o olho. Foi namoro de vizinho, tentativa que durou pouco mais de 24 horas. Com vergonha eu digo, ela não me prestou uma migalha de atenção sequer, e eu voltei aos meus autos. Então, gostas dela? Perguntou Estevão. Achou bonita e nada mais. Aquilo foi um lançar barba à parede. Se aceitasse, casava-me. Não aceitou. Já viz que somos diferentes. Queres, então, um serviço de amigo. Bem, disse por fim Luís Alves, faça-se a tua vontade. A baronesa vai cuidar agora de um processo e mandou-me falar. Eu passo-te a prebenda. Entrarás ali como advogado, o que de alguma maneira me tira um peso da consciência. Estevão, que só pedia um pretexto, aceitou a oferta com ambas as mãos e agradeceu-lhe-a com tão expansiva ternura que fez sorrir o outro. A promessa cumpriu-se pontualmente. Luís Alves apresentou Estevão à baronesa na seguinte noite como seu companheiro e amigo, como advogado capaz de zelar os interesses da ilustre cliente. A recepção foi geralmente boa, salvo por parte de Guiomar, que pareceu aborrecida de o ver naquela casa. Quando Estevão a saudou, como quem a conhecia de longo tempo, ela mal pôde retribuir-lhe o cumprimento. Em todo o resto da noite não lhe deu palavra. Daquela parte o acolhimento não podia ser pior, mas Estevão sentia-se feliz desde que vê-la respirar o mesmo ar, nada mais pedindo por hora e deixando o resto à fortuna. De todas as pessoas da casa da baroneza, a primeira que reparou na indifferença com que Guiomar tratara Estevão foi Mrs. Oswald. A sagaz inglesa afivelou a máscara mais impassível que trouxera das ilhas britânicas e não os perdeu de vista. Nem da primeira, nem da segunda vez viu nada mais que os olhos dele que solicitavam os dela e os dela que pareciam surdos. Havia, der certo uma paixão solitária e desatendida. Sabe que descobri um namorado seu? Perguntou ela alguns dias depois a Guiomar. Guiomar fez um gesto de estranheza. Entendamo-nos, observou a inglesa. Não digo que a senhora o namore também? Digo que é ele quem anda apaixonado. Não adivinha? Talvez. O doutor Estevão. Guiomar fez um gesto de desdém. Vejo que já tinha adivinhado, disse Mrs. Oswald. Também não era difícil. Quem tem alguma prática destas coisas fareja uma paixão a cem léguas de distância, por mais que ela busque recatar-se dos olhos estranhos. Os namorados geralmente supõem que ninguém os vê. É uma lástima. Olhe, na senhora posso eu jurar que não está namorada de pessoa nenhuma. Que sabe disso? Perguntou Guiomar, deitando os olhos para o espelho de seu guarda vestidos. Pois estou, mas de mim mesma. Mrs. Oswald desatou a rir, de um riso grave e pausado. Ela sabia que a moça tinha orgulho de suas graças. Era bom caminho afagar-lhe o sentimento. Disse-lhe muita coisa bonita, que não vem para aqui, e concluiu pondo-lhe as mãos nos ombros, encarando-a fito a fito, e, enfim, rompendo nestas palavras, meio suspiradas. A senhora é a flor desta sua terra. Quem a colherá? Alguém, sei eu, que a merece. Guiomar ficou séria e desviou brandamente as mãos da inglesa, murmurando, Mrs. Oswald, falemos de outra coisa. Fim do capítulo 6 Capítulo 7 De A Mão e a Luva Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Mão e a Luva De Machado de Assis Capítulo 7 Um Rival Não era a primeira vez que Mrs. Oswald aludia a alguma coisa que desagradava a Guiomar, nem a primeira que esta lhe respondia com a sequidão que o leitor viu no fim do capítulo anterior. A boa inglesa ficou séria e calada alguns dois ou três minutos a olhar para Guiomar, aparentemente buscou-la interrogar-lhe o pensamento, mas, na realidade, sem saber como sair da situação. A moça rompeu o silêncio. Está bom, disse ela sorrindo, não vejo razão para que se zangue comigo. Não estou zangada, acudiu prontamente Mrs. Oswald. Zangada por quê? Pesa-me de certo que a natureza me não dê razão e que uma aliança tão conveniente para ambos seja repelida pela senhora. Mas, se isto é motivo de desgosto, não pode ser o de zanga. Desgosto? Para mim e naturalmente para ele? Guiomar respondeu com um simples sacudir de ombros, seco e rápido, como quem se lhe não dava do mal ou não acreditava nele. Mrs. Oswald não atinou qual destas impressões seria e concluiu que fossem ambas. A moça, entretanto, pareceu arrepender-se daquele movimento, travou das mãos da inglesa e com uma voz ainda mais doce e macia que de costume, lhe disse Veja o que é ser criança. Não parece que ainda em cima me zango com a senhora? Parece. Pois não é exato. Istos são caprichos de menina mal educada. Dei para não gostar que me adorem. Minto. Disso gosto eu. Mas quisera que me adorassem somente. Não lhe parece? E Guiomar acompanhou estas palavras com uma risadinha mimosa e uns gestos de criança travessa que destoavam inteiramente da sua gravidade habitual. Já sei, gosta de uma adoração como a do Dr. Estevão, silenciosa e resignada. Uma adoração. E Mrs. Oswald, que, como boa protestante que era, tinha a escritura na ponta dos dedos, continuou por este modo, acentuando as palavras. Uma adoração como a que devia inspirar José, filho de Jacó, que era belo como a senhora. Por ele as moças andavam por cima da cerca. Da cerca? Perguntou Guiomar, tornando-se séria. Do muro, diz a escritura, mas eu digo da cerca, porque... Nem eu sei por que. Não core, olhe que se denuncia. Guiomar corara, deveras, mas era a altivez e o pundonor ofendido que lhes falavam no rosto. Olhou fria e longamente para a inglesa, com um desses olhares que são, por assim dizer, um gesto da alma indignada. O que a irritava não era a alusão, que não valia muito, era a pessoa que a fazia, inferior e mercenária. Mrs. Oswald percebeu isto mesmo, mordeu a ponta do lábio, mas transigiu com a moça. Meu Deus, disse ela, parece que se zangou por uma brincadeira à toa. Nem sabe que eu não podia querer agravá-la. Supô-lo é ofender a mim, a mim, que também lhe tenho o afeto de mãe. A última palavra aquietou o ânimo de Guiomar. Ela tinha cedido ao impulso do seu caráter altivo, mas a razão veio depois, e o coração também, que não era mau. A ingleza, que possuía a longa pratica da vida e sabia ceder a tempo, uniu o gesto à palavra e chamou-a com os braços para si. Guiomar deixou-se ir um pouco de má vontade e a conversa teria acabado ali, se Mrs. Oswald não lhe dissesse com a mais doce voz que daquela garganta podia sair. Convença-se de que eu sou importuna e indiscreta por afeição e que a felicidade desta família é toda a ambição da minha alma. Não pode haver intenção melhor do que esta? Um conselho último, último, se me não consentir mais falar-lhe nisto. Eu creio que a senhora sonha talvez demais. Sonhará uns amores de romance quase impossíveis? Digo-lhe que faz mal que é melhor, muito melhor, contentar-se com a realidade. Se ela não é brilhante como os sonhos, tem pelo menos a vantagem de existir. Guilomar cravara desta vez os olhos no chão com a expressão vaga e morta de quem os apagou para as coisas externas. As palavras de Mrs. Oswald responder-lhe iam acaso alguma voz íntima? A inglesa prosseguiu na mesma ordem de ideias sem que ela interrompesse ou desse sinal de si. Quando ela acabou, Guilomar estremeceu como se acordasse. Levantou a cabeça e, lenta e comovida, proferiu esta única resposta. Talvez tenha razão, Mrs. Oswald, mas em todo caso os sonhos são tão bons. Mrs. Oswald abanou a cabeça e saiu. Guilomar acompanhou-a com os olhos, a sorrir, satisfeita de si mesma e a murmurar tão baixo que mal a ouvia o seu próprio coração. Sonhos não, realidade pura. Suponho que o leitor estará curioso de saber quem era o feliz ou infeliz mortal de quem as duas trataram no diálogo que precede, se é que já não suspeitou que se era nem mais nem menos o sobrinho da baroneza, aquele moço que apenas de passagem lhe apontei nas escadas do ginásio. Era um rapaz de vinte e cinco a vinte e seis anos. Jorge chamava-se ele. Não era feio, mas a arte estragava um pouco a obra da natureza. O muito mimo impece a planta, disse o poeta. E essa máxima não é só aplicável à poesia, mas também ao homem. Jorge tinha um lindo bigode castanho, untado e retezado com excessivo esmero. Os olhos, claros e vivos, seriam mais belos se ele não os movesse com afetação às vezes feminina. O mesmo direi dos modos que seriam fáceis e naturais se os não tornasse tão alinhados e medidos. As palavras saíam-lhe lentas e contadas, como a fazer sentir toda a munificência do autor. Não as proferia como as demais pessoas. Cada sílaba era, por assim dizer, espremida, sendo fácil ver ao cabo de alguns minutos que ele fazia consistir toda a beleza da elocução e se alongar do vocábulo. As ideias orçavam pelo modo de as exprimir. Eram xoxas por dentro, mas traziam uma códia de gravidade pesadona que dava vontade de ir espalhecer o ouvido em coisas leves e folgazãs. Tais eram os defeitos aparentes de Jorge. Outros havia, e desses, o maior era um pecado mortal, o sétimo. O nome que lhe deixaram o pai e a influência da tia podiam servir-lhe nas mãos para fazer carreira em alguma coisa pública. Ele, porém, preferia vegetar à toa, vivendo do pecúlio que dos pais herdara e das esperanças que tinha na afeição da baronesa. Não se lhe conhecia outra ocupação. Não obstante os defeitos apontados, havia nele qualidades boas, sabia dedicar-se, era generoso, incapaz de mal fazer e tinha sincero amor à velha parenta. A baronesa, pela sua parte, queria-lhe muito. Guilomar e ele eram as suas duas afeições principais, quase exclusivas. Tal era a pessoa cujos interesses defendia Mrs. Oswald por amor da baronesa e não menos de si própria. A baronesa tinha também os seus sonhos, como ela mesma disse, e esses eram deixar felizes aquelas duas crianças. Jorge, pela sua parte, estava disposto a estender o colo ao sacrifício e, bem examinadas as coisas, talvez amasse sinceramente a moça. A diferença entre ele e Estevão é que o seu amor era tão medido como os seus gestos e tão superficial como as suas outras impressões. Do que aí fica dito, facilmente compreenderá o leitor que, dos dois namorados, só um percebeu logo o sentimento do outro. A alma de Estevão andava-lhe nos olhos, enchendo-os de maneira que ele não podia ver nada mais além de Guiomar. Ao cabo de duas semanas, a situação de Estevão podia dizer-se menos má. Na opinião dele, era excelente. A baronesa soube quem ele era, Guiomar contara-lhe tudo, mas a ingleza, não menos que a observação própria, lhe mostrou que nenhum perigo corria a Guiomar, e excluído o perigo, restavam as boas qualidades do bacharel, que de todo lhe caiu em graça. Mrs. Oswald navegou nas mesmas águas mansas. O próprio Jorge, naturalmente, porque confiava em si, não temeu do rival, e pouco tardou que lhe abrisse os cancelos da sua gravidade. Que admira, pois, que a mesma Guiomar afrouxasse um pouco da primeira rigidez? Aquele bom rapaz tinha a salutar crendice da esperança, em que, muita vez, se resume em todas as bênçãos da vida. Pedia muito, como alma sequiosa que era, mas bem pouco bastava acontentá-lo. A imaginação multiplicava os zeros, com um grão de areia construiria um mundo. A afabilidade de uns e a cortesia de outros tanto bastou para que ele se julgasse quase no termo de suas aspirações. E, posto não lhe desse Guiomar uma só das animações de outro tempo, que, aliás, tão frágeis eram, ainda assim, acreditou ele piamente que o amor nascia ou renascia naquele rebelde coração. Guiomar, no meio das afeições que a cercavam, sabia manter-se superior às esperanças de uns e às suspeitas de outros. Igualmente cortês, mas igualmente impassível para todos, movia os olhos com a serenidade de isenção. Não namorados, nem sequer namoradores. Ela teria, se quisesse, a arte de armida. Saberia refrear ou aguilhoar os corações, conforme eles fossem impacientes ou tíbios. Faltava-lhe, porém, o gosto, ou melhor, sobrava-lhe o sentimento do que ela achava que era a sua dignidade pessoal. Fim do capítulo 7 Capítulo 8 De A Mão e a Luva Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Mão e a Luva De Machado de Assis Capítulo 8 Golpe Um dia de manhã acordou Estevão com a resolução feita de dar o golpe decisivo. Os corações frouxos têm dessas energias súbitas e é próprio da pusilanimidade iludir-se a si mesmo. Ele confessava que nada havia feito e que a situação exigia alguma coisa a mais. Nunca as circunstâncias foram mais propícias do que hoje pensava o rapaz. Guilmar trata-me com a fabilidade de bom agouro. Demais há nela espírito elevado. Há de reconhecer que um sentimento discreto e respeitoso como este meu vale um pouco mais do que lisonjarias de sala. A resolução estava sentada. Restava o meio de a tornar efetiva. Estevão hesitou largo tempo entre dizer de viva voz o que sentia ou transmiti-lo por via do papel. Qualquer dos modos tinha para ele mais perigos que vantagens. Ele receava ser frio na declaração escrita ou incompleto na confissão oral. Irresoluto e vacilante ambos os meios adotou e repeliu a curtos intervalos. Enfim deferiu a escolha para outra ocasião. O acaso supriu a resolução e o premeditado cedeu o passo ao fortuito. Uma tarde havendo algumas pessoas a jantar em casa da baronesa foram passear a chácara. Estevão que como Luís Alves era dos convivas afastou-se gradualmente dos outros grupos e aproximou-se daquela cerca histórica onde após dois anos de ausência e esquecimento vira já transformada a formosa a guiomar. Era a primeira vez que ele punha os olhos nesse sítio depois da conversa que aí tivera com ela. A comoção que sentiu foi naturalmente grande. Ressurgia-lhe o quadro ante os olhos, a hora, o céu brilhante, o doce alento da manhã e, por fim, a figura da moça que ali apareceu como a alma do quadro, trazendo-lhe recordações que ele julgava mortas, esperanças que supunham impossíveis. Estevão curvou a cabeça ao doce peso daquelas memórias. A alma bebeu a largos austos a vida toda que a imaginação lhe criava e talvez à noite o tomasse na mesma atitude se a voz maviosa de guiomar lhe não dissesse a poucos passos de distância. Senhor doutor, perdeu alguma coisa? O rapaz volveu rapidamente a cabeça e viu a moça que atravessava uma das calhes próximas a olhar e a sorrir para ele. Estevão sorriu também e com uma presença de espírito assais rara em namorados, sobretudo em namorados como ele era, prontamente respondeu não perdi nada, mas achei uma coisa. Vejamos o que foi? E Guiomar aproximou-se a passo firme e seguro e Estevão, sem muito vacilar, ali mesmo forjou uma reflexão philosophica a respeito de um inseto que casualmente passava por cima de uma folha seca. A reflexão não valia muito e tinha o defeito de vir um pouco forçada e de acarreto. A moça sorriu entretanto e ia continuar o seu caminho, quando ele, colhendo as forças todas, a fez deter com estas palavras. E se eu tivesse achado outra coisa? Ainda mais? exclamou ela, voltando-se risonha. Estevão deu dois passos para Guiomar, desta vez comovido e resoluto. A moça fez-se séria e desfôs a ouvi-lo. Se eu tivesse achado neste lugar, continuou ele, longos dias de esperança e de saudade, um passado que eu julgara não reviver mais, uma dor oculta e medrosa, vivida na solidão, nutrida e consolada de minhas próprias lágrimas. Se eu tivesse achado aqui a página rota de uma história começada e interrompida, não por culpa de ninguém na terra, mas da estrela sinistra da minha vida que um anjo mal acende no céu e que talvez, talvez ninguém nunca pagará. Estevão calou-se e ficou a olhar fixamente para guiomar. Aquela declaração repentina e rosto a rosto, estava tão longe do temperamento do rapaz, que ela gastou alguns segundos longos primeiro, que voltasse a si do assombro. ele próprio admirava-se do atrevimento que tivera, e enquanto pendia dos lábios da moça, repassava na memória, aliás, confusamente, o que tão afrouxo lhe saía do peito, naquela hora de abençoada temeridade. Se tivesse achado tudo isso, respondeu guiomar sorrindo, é natural que preferisse achar outra coisa menos melancólica. Entretanto, parece que nada mais achou do que essa ocasião de falar com a viva imaginação que Deus lhe deu. Num ou noutro caso, porém, posso de certo lastimá-lo ou admirá-lo, mas não me é dado ouvi-lo. E guiomar ia de novo afastar-se, quando Estevão, receando perder a ocasião que a fortuna lhe oferecia, disse de longe, com voz triste e súplice, atenda-me um só minuto, não um, mas dez, respondeu a moça, estacando o passo e voltando o rosto para ele, e serão provavelmente os últimos em que falaremos a sós, cedo a comiseração que me inspira o seu estado, e pois que rompeu o longo e expressivo silêncio em que se tem conservado até hoje, concedo-lhe que diga tudo, para me ouvir uma só palavra. A moça falara num tom seco e imperioso, em que mais dominava a impaciência do que a comiseração a que vinha de aludir. O coração de Estevão batia-lhe como nunca, como o coração costumou bater nas crises de uma angústia suprema, todo aquele castelo de vento, laboriosamente construído nos seus dias de ilusão, todo ele se esboroava e desfazia como o vento que era. Estevão arrependera-se do impulso que o levara a violar ainda uma vez o segredo dos seus sentimentos íntimos, a abrir mão de tantas esperanças alimentadas com o melhor do seu sangue juvenil. Alguns instantes decorreram em que nenhum nem outro falou. Ambos pareciam medir-se, ela serena e quieta, ele trêmulo e gelado. Uma só palavra, repetiu Estevão, e essa, adivinho que será de desengano, embora, pois que me atrevi a dizer-lhe alguma coisa, força é que lhe diga tudo, feliz se me restar ao menos a maior fortuna que já agora posso aspirar, o seu remorso. Guilomar ouvira-o tranquilamente. A última palavra fê-la estremecer. Sorriu, entretanto, de um sorriso um pouco voluntário, e esperou. A narração foi longa, tanto quanto permitiam a ocasião, o lugar e a pessoa. Durou apenas dez minutos. Estevão nada lhe escondeu, nem o amor que lhe tivera outrora, nem o que agora lhe renascia, mais violento que o primeiro. Disse-lhe as dores que curtira, as esperanças que afinal lhe floravam a alma, tudo quanto empreendera para ter a ventura de a contemplar de perto, de gozar, naquele escasso ponto da terra, a maior de todas as bem-aventuranças. Tal é a transcrição, não literal, mas fiel, do que disse Estevão durante esses dez minutos. As palavras caíam-lhe trêmulas, e a voz saía-lhe sumida, em parte porque lhe forcejavam a abafar, a fim de que o não ouvissem. Em parte, porque a comoção lhe comprimia a garganta, a dor era visivelmente sincera, a eloquência vinha do coração. Guiomar não ouvira tudo com a mesma expressão. A principio, um meio riso parecia desabrochar-lhe os lábios, mas não tardou que pelo rosto abaixo lhe caísse um véu mais compassivo e humano. Havia nela impaciência e ansiedade de acabar, de sair dali. Era, sem dúvida, o receio de que a ausência se prolongasse de maneira que inspirasse suspeitas. Mas havia também comiseração e piedade. Nenhuma culpa lhe pode caber do mal que tenho padecido, disse Estevão, concluindo. Sobretudo agora, só eu, só a minha cabeça é a causa única de tudo. Parecia-me ver o contrário do que existia. Cheguei a supor que havia em seu coração alguma coisa que não era total indiferença. Veja o que foi tudo ilusão. O tom em que ele falara era o mesmo das palavras que aí ficam, todas humildes e resignadas, sem o menor laivo de queixa ou de reproche. Uma submissão assim devia por força comover a uma mulher amada. Guilomar falou-lhe sem azedume. Era ilusão, disse ela. O sentimento que me acaba de revelar inteiro, ninguém o recebe ou nutre de vontade. a natureza o infunde ou nega. Posso eu ter culpa disso? Nenhuma. Nem o senhor também. E espero que esta mútua justiça avigore o sentimento de estima que devemos ter um para com o outro. Mas estima apenas. Não pode haver outra coisa. De minha parte, ao menos. É pouco, de certo. Não é pouco? É coisa diferente? Interrompeu Estevão. Mas não espere nada mais. concluiu Guilomar sem ouvir a interrupção. Estevão abriu a boca para falar, mas não achou palavra que lhe dissesse o que sentia. Levou a mão ao coração que batia fortemente e ficou a olhar para ela com os olhos secos e parados, a voz extinta, como se a alma lhe fugira toda. Era claro, depois daquele desengano, que lhe cumpria não voltar ali mais, pelo menos com a assiduidade da esperança. E assim era que a única e amarga satisfação de haver, nem essa já agora se lhe consentia. Dou-lhe um conselho, disse Guilomar depois de alguns segundos de pausa. Seja homem, vença-se a si próprio. Seu grande defeito é ter ficado com a alma criança. Talvez, respondeu o moço suspirando. E adeus. Falamos a sóis mais do que convinha. Não sei se outra consentiria nisto. Mas eu não só reconheço os seus sentimentos de respeito, como desejo que estas poucas palavras trocadas agora ponham termo a aspirações impossíveis. Guilomar estendeu-lhe a mão em que ele tocou levemente. A baronesa apareceu, entretanto, a algumas braças de distância. Vinha encostada ao braço do sobrinho, que lhe falava, mas a quem ela já não ouvia. Tinha os olhos cravados nos dois interlocutores de há pouco. A moça, apenas vira de longe a madrinha, deu afoitamente o braço a Estevão e seguiram ambos a encontrar-se com ela. O rosto de Guilomar não revelava nada. O de Estevão vinha perturbado e abatido. A baronesa franziu a testa. — Jorge, disse ela em voz baixa. — Precisamos conversar. Fim do capítulo 8 Capítulo 9 de A Mão e a Luva Esta gravação livre-vox está em domínio público. A Mão e a Luva de Machado de Assis Capítulo 9 Conspiração A Baronesa, quando se lhe aproximaram os dois interlocutores da cerca, mais receosa ficou e mais perplexa. Guilomar vinha risonha e até gracejadora, mas o abatimento de Estevão era tão mal disfarçado que de duas uma, ou ela acabava de lhe dar o último desengano, ou aquilo era apenas um arrufo sério que o moço não podia ou não queria esconder de olhos estranhos. Isto é o que a Baronesa pensou. O que ela concluiu foi que em todo caso urgia tentar alguma coisa em favor do maior, do único sonho da sua velhice. Jorge não percebeu a verdadeira razão porque a tia lhe dissera ser necessário conversar com ela. Imaginou que se trataria de Guilomar e Estevão, mas estava longe de supor todo o alcance da entrevista. A entrevista não pôde ser logo nesse dia. As visitas ficaram ali até tarde e a noite foi a mais agradável e distraída de todas as noites. Guilomar, sobretudo, esteve como nunca jovial e interessante. A serenidade parecia morar-lhe na alma e refletir-se-lhe no rosto, tantas vezes pensativo, mas agora tão frio e tão nu. Não será preciso dizer a um leitor arguto e de boa vontade? Ah, sobretudo de boa vontade, porque a misteira vê-la e muita para vir até aqui e seguir até o fim numa história como esta, em que o autor mais se ocupa de desenhar um ou dois caracteres e de expor alguns sentimentos humanos que de outra qualquer coisa, porque outra coisa não se animaria a fazer. Não será preciso declarar ao leitor, dizia eu, que toda aquela jovialidade de Guilomar eram punhais que se lhe cravavam no peito ao nosso Estevão. Ele não podia supô-la abatida, mas penalizada ao menos, um pouco respeitosa para com a dor que havia nele. Isto sim, imaginava que seria, mas nada disso foi, e o pobre rapaz saiu dali mais cedo do que pensara e quisera sair. Na alcova, se ele pudesse vê-la mais tarde na alcova, solitária e toda consigo, sentada na poltrona rasa ao lado da cama, com os cabelos desfeitos, os pezinhos metidos nas chinelas de cetim preto, as mãos no regaço e os olhos vagando de objeto em objeto, como se reproduzissem fora as attitudes interiores do pensamento, ali, não só ele a adoraria de joelhos, mas até poderia supor que alguma preocupação lhe tirava o sono e que essa era nem mais nem menos ele próprio. Talvez fosse, em parte ao menos seria ele. Guilomar não tinha um coração tão mal que lhe não doesse as mágoas de um homem que acertara ou desacertara de amar. Mas fosse uma ou fossem muitas as causas daquela preocupação, a verdade é que ela durou muito tempo. Guilomar passou da poltrona à janela que abriu toda para contemplar a noite. O luar que batia nas águas, o céu sereno e eterno. Eterno, sim, eterno, leitora minha, que é a mais desconsoladora lição que nos poderia dar Deus no meio das nossas agitações, lutas, ânsias, paixões insaciáveis, dores de um dia, gozos de um instante, que se acabam e passam conosco debaixo daquela azul eternidade, impassível e muda como a morte. Pensaria nisto Guilomar? Não, não pensou nisto um minuto sequer. Ela era toda da vida e do mundo, desabrochava agora o coração, vivia em plena aurora, que lhe importava ou quem lhe chegara a fazer compreender esta filosofia seca e árida. Ela vivia do presente e do futuro e tamanho era o seu futuro, quero dizer, as ambições que lhe o enchiam, tamanho que bastava ocupar-lhe o pensamento, ainda que o presente nada mais lhe dera. Do passado nada queria saber, provavelmente havia o esquecido. A madrugada achou-a dormindo, mas os primeiros raios do sol vieram acordá-la na forma do costume para o matinal passeio com a madrinha. Guilomar sacrificava tudo à dedicação filial de que já dera tantas provas. A baronesa, entretanto, estava preocupada. O passeio foi diferente do dos outros dias. Ao meio-dia meteu-se Guilomar no carro com Mrs. Oswald e saíram a uma visita. A baronesa ficou só. Jorge não a deixou ficar só por muito tempo, porque chegou daí a pouco. A baronesa não perdeu tempo em circunloquios, apenas viu o sobrinho e interpellou-o diretamente. Disseram-me, foi Mrs. Oswald que me disse, que tu gostas de Guilomar. Jorge não contava muito com semelhante interrogação. Todavia não era tão ingênuo que corasse, nem tão apaixonado que lhe tremesse a voz. Puxou gravemente os punhos da camisa, consertou a gravata e respondeu singelamente, não me atrevia a falar-lhe dessas coisas. Por que não? interrompeu a baronesa. São assuntos que se podem tratar entre mim e ti, sem pesar para nenhum de nós. É então verdade o que me disse Mrs. Oswald? É. mas deveras, ou deveras? Recuaria se visse que uma aliança entre nós ficava mal ao lustre de nossa família. Mas, posto que ela seja, Guilomar é minha filha, apressou-se dizer a baronesa. Justamente, não pode haver melhor título. Tem ainda outro, continuou a baronesa. é uma alma angélica e pura. Enriqueta não teve melhor coração nem mais amor aos seus. Além disso, a natureza deu-lhe um espírito superior, de maneira que a fortuna não fez mais do que emendar o equívoco do nascimento. Finalmente, é de uma beleza pouco comum. Rara, titia. Pode dizer que é de uma beleza rara, acudiu Jorge. E pela primeira vez, iluziu nos olhos alguma coisa que não era a gravidade de costume. Já vês, prosseguiu a baronesa, que ela possui todos os direitos ao amor e à mão de um homem como tu. A baronesa tinha um coração ingeno e liso, sem desvios nem astúcias. Contudo, há ocasiões em que o mais reto espírito emprega, como por instinto, finuras diplomáticas. A boa senhora tinha tanto a peito aquela união do sobrinho com a filhada que não confiava só do amor, procurava interessar-lhe também o amor próprio. Jorge curvou-se com afetada modéstia. Um homem como eu, disse ele, vale pouco por si mesmo. O valor que tem, e esse é muito, vem do nome de meus pais e do seu de tia e das santas qualidades que a adorna. Só uma, Jorge, só uma qualidade santíssima, é a de amá-los a ti e a ela. Por isso, foi imenso gosto que senti quando M.S. Oswald me disse que gostavas de Guilmar. Acredita que se tivesse a fortuna de ver a vocês unidos e felizes, morreria contente. Oh, isso, disse Jorge com ar de dúvida, julgas impossível o casamento? Impossível? Não, impossível, nada há, mas, mas, suponho que a vontade dela é indispensável, tão indispensável como duvidosa. Duvidosa? Estás certo disso? Jorge tinha-se levantado e dera alguns passos, não agitado de todo, mas, um pouco fora da impassibilidade usual. A ideia do casamento aparecia-lhe agora um pouco mais possível e execuível, desde que a tia francamente lhe propusesse aliança. Estás certo disso? Repetiu a baroneza. certo? Não, mas há toda a razão para dúvida. Guilomar sabe que eu gosto dela e, contudo, não me dá o menor sinal de corresponder aos meus sentimentos. Jorge expôs longamente todas as razões que tinha para crer que a vontade de Guilomar não correspondia a dele. referiu-lhe com a maior exação e fidelidade uns três ou quatro episódios que lhe pareciam boa prova daquilo que dizia. A baroneza não ouvia tudo com igual atenção. Quando ele acabou, Guilomar será muito vexada, disse ela, e às vezes, e por isso mesmo, tem essas aparências frias. Nada impede, porém, a que venha a amar-te, se é que já te não ama. Há nela certa altivez natural, que pode explicar também essa frieza. Parece-me que lhe seria penoso receber o amor de alguém que julgasse levantá-la até si. Isso, talvez, mas esse sentimento, que pode ser e é honroso, não é de certo invencível. Todas estas palavras da baroneza lisonjeavam o sobrinho, em riso de intima satisfação. De quando em quando não ouvia ele nada do que lhe dizia a tia. Seus ouvidos voltavam-se para dentro. Ele escutava a si próprio. O amor de Guilmar começava a parecer-lhe possível. Tudo quanto a baroneza lhe dizia era razoável, com a vantagem de lhe esclarecer as faces obscuras da situação. Demais, até que ponto a baroneza conjeturava ou revelava. Bem podia ser que ela tivesse lido mais fundo no coração da moça. Estas reflexões fê-la Jorge, enquanto a baroneza continuava a falar e a desenvolver a ideia que ultimamente indicara. Até aquele dia, havia ele limitado toda a sua a ação a alguns olhares e raras palavras de cumprimento. A entrevista com a tia dera-lhe animação. Pareceu-lhe chegado o ensejo de sair daquella paz armada. Guilomar chegou d'ahí a pouco e achou-os na saleta de trabalho, eufemismo elegante, que queria dizer literalmente saleta de conversação entremeada de crochê. Mrs. Oswald vinha com ella. Ambas riam alegremente de não sei que episodio visto no caminho. Jorge ergueira-se, ausado, mas risonho. Apertou a mão de Guilomar. Apertou-a deveras mais do que era usual e cortez. Guilomar não pareceu afligir-se, perguntou-lhe pela saúde, transmitiu a madrinha as lembranças que lhe mandavam e dispôs-se a sair. Durante esse tempo, Jorge olhava para ella, enlevado deveras na contemplação de toda aquela nobre figura, agora mais bela que dantes, desde que se lhe tornara possível a aliança a muito sonhada. Havia nos olhos de Jorge uns tais ou quais vestígios lúbricos, donde se podia colher, que se elle fosse poeta e poeta arcádico, editaria, pela milionésima vez, a comparação da Vênus e dos seus infalliveis amorinhos. Comparação detestável, sobretudo, porque a casta beleza de moça, se alguma coisa pagã lhe podia ser chamada, seria antes de Ana convertida ao evangelho. Jorge saiu dali singularmente agitado. A conversa da baronesa dera-lhe nervo e resolução, e o quadro do casamento começou a desenhar-se-lhe no espírito, como relógio que o menino tem de usar pela primeira vez. Até ali deixara-se ele ir à feição das águas. Agora via a necessidade e a possibilidade de abicar a riba feliz do matrimônio. As dúvidas de Jorge não lhe saltearam o peito. Apenas chegou à casa, travou da pena, e lançou na folha branca e lustrosa de seu papel uma confissão elegante e polida, que todavia refundiu duas ou três vezes, primeiro que a desse por pronta. Acabada a redação final, transcreveu aquela prosa do coração na mais nítida folha que havia em casa, dobrou e meteu a na algebeira. De noite foi à casa da tia. Achou as senhoras à volta de uma mesa. Guilmar lia para a madrinha ouvir um romance francês, recentemente publicado em Paris e trazido pelo último paquete. Mrs. Oswald lia também, Edição Constable de Edimburgo. Jorge veio interrompê-las um pouco, mas só interromper, porque a leitura continuou logo depois, ajudando ele próprio a Guilmar naquela filial tarefa. Veio o chá, veio depois a hora de recolher, e a baronesa deu por fim ao serão, ainda que o livro estava quase findo. Um capítulo mais, aventurou Jorge com o livro aberto nas mãos. A baronesa sorriu e voltou os olhos para Guilmar, a cuja conta lançou aquela dedicação do sobrinho. Recusou contudo, por estar a cair de sono. Eu é que não me deite sem saber o resto, declarou Guilmar. Leva o livro comigo. Ah, disse Jorge, com um gesto de satisfação. E enquanto Guilmar se dispunha a acompanhar a madrinha até a porta do quarto e Mrs. Oswald marcava a pagina e fechava o seu livro. Jorge igualmente fechava o outro, mas com tal demora e cuidado que deu muito que entender a ingleza. Se ela chegou a entender, vê-lo hemos depois. O certo é que o livro foi enfim entregue a Guilmar, tendo a pagina marcada, não com a fita que lá estava pendente, mas com um por mais exiguas que tivesse as dimensões, bem podia ser que levasse ali dentro nada menos que uma tempestade próxima. Capitulo X A MÃO E A LUVA de Machado de Assis A MÃO E A LUVA de Machado de Assis Capitulo X A REVELAÇÃO Meia hora depois, indo a Abrir o Livro para continuar a leitura, viu Guilmar a cartinha de Jorge. Não tinha sobre carta, era um simples papelinho dobrado, recendendo-a a amores. O espirito de Guilmar estava tão longe d'aquillo que não suspeitou nada e distraídamente o abriu. A primeira palavra escrita era o seu nome. A ultima era o de Jorge. O primeiro gesto de Guilmar foi de cólera. Se ele pudesse espreitá-la pelo buraco da fechadura e ver-lhe a expressão do rosto, é muito provável que se lhe convertesse em aborrecimento todo o amor que até agora nutria. Mas ele não estava ali. A moça podia traduzir fielmente no rosto os movimentos do coração. Mais um, pensou ela, este porém, e dessa vez o gesto não foi de cólera, foi de alguma coisa a mais, metade fastio, metade lastima, mescla difícil e intato a seu autor. Mas a curiosidade venceu por fim. Guilmar abriu o papel e leu estas linhas. Guilmar, perdoe-me se lhe chamo assim. As convenuções sociais condenam-me de certo, mas o coração aprova que digo ele mesmo escreve estas letras. não é a minha pena, não são os meus lábios que lhe falam deste modo. São todas as forças vivas da minha existência que em voz alta proclamam o imenso profundo amor que lhe tenho. Antes de o ler neste papel, já a senhora o há de ter visto, pelo menos adivinhado nos meus olhos, na doce embriaguez que em mim produz a presença dos seus. Persuado-me de que todo o meu esforço em recalcar este afeto é vão. Por mais que eu sinceramente deseje esquecê-la, não o alcançarei nunca. não alcançarei mais que uma aflição nova. O remorso de o tentar virá coroar os demais infortunios. Por que razão rompo hoje o silêncio em que me tenho conservado, medroso e respeitoso silêncio, que, se me não abre o caminho da glória, ao menos conserva-me a palma da esperança? Nem eu mesmo saberia responder-me. Falo porque uma força interior me manda falar, como transborda o rio, como se derrama a luz. Falo porque morreria talvez se me calasse, do mesmo modo que morrerei de desespero, se além do perdão que lhe peço me não der uma esperança mais segura do que esta que me faz viver e consumir. Jorge Guilmar leu esta carta duas vezes, uma leitura de curiosidade, outra de análise e reflexão, e ao cabo da segunda achava-se tão fria como antes da primeira. Morou algum tempo para o papel e mentalmente para o homem que o havia escrito. Enfim, pois a carta de lado abriu o livro e continuou o romance. Mas o espírito, que não ficara tão indiferente como o coração, entrou a fugir-lhe do romance para a vida, com tal tenacidade, que não houve remedio, senão irem os olhos atrás dele. E a moça de novo mergulhou nas reflexões que lhe sugeria o caso da paixão de Jorge. Paixão não era, não seria ao menos no sentido inteiro do vocábulo, mas alguma coisa menos, ou parecida com ela, e ainda assim verdadeira, via bem Guiomar que poderia ser. Até que ponto chegaria, entretanto, seu adorador, se ela o desatendesse logo? E dado o amor que a baronesa tinha ao sobrinho, até que ponto a recusa iria magoá-la? Guiomar varreu do espírito os receios que lhe nasciam de tais interrogações, mas sentiu-os primeiro, pesou-os antes de os arredar de si, o que revelará ao leitor em que proporção estavam nela combinados o sentimento e a razão, as tendências da alma e os cálculos da vida. Excluido o receio, voltou-lhe o riso, aquele riso interior que é o mais involuntar e cruel e também o menos arriscado que a gente pode dar às fatuidades humanas. Não podia ser tão desprezível assim o amor de um homem, cuja ridiculez compensavam algumas qualidades boas, e que enfim era também distinto, ainda que a sua distinção primasse antes por um estilo rendilhado e complicado que não é o melhor. Guelmar via tudo isso. Por outro lado, não podia obstar que ele a amasse, nem por isso achava menos temerária aquela confissão. A moça refletia também na posição especial que tinha naquela casa o sobrinho da baroneza. Via-se obrigada à presença dele e talvez à luta, porque o pretendente não recuaria do primeiro golpe. Não havia tais receios da parte de Estevão. Ela reconhecia que a paixão deste era ardente e profunda e por isso mais capaz de desatinos, mas comparava as indoles dos dois homens e se ambos lhe pareciam de fraca compleição moral, nem por isso desconhecia que ao bacharel faltava certa presunção que distinguia o outro e com a qual teria talvez de pelejar. Quando ela fez esta comparação entre os dois homens ficaram nos olhos um pouco mais moles e quebrados. Obra de três minutos apenas, mas três minutos que se Estevão soubera deles, trocaria por eles o resto de toda a vida. E contudo não era amor nem saudade, alguma simpatia assim, ainda que leve e sem consequência, mas sobretudo era pena de um não poder amar, ou ainda melhor, era lástima de que tal coração não fora casado a outro espírito. Vilmar refletiu ainda muito e muito e não refletiu só, devaniou também, soltando o pano todo a essa veleira escuna da imaginação, em que todos navegamos alguma vez na vida, quando nos cansa a terra firme e dura e chama-nos o mar vasto e sem praias. A imaginação dela, porém, não era doentia, nem romantica, nem piegas, nem lhe dava pra ir colher flores em regiões selvaticas ou adormecer à beira de lagos azuis. Nada disso era, nem fazia, e por mais longe que velejasse, levaria, entranhadas na alma, as lembranças da terra. volveu enfim, e os olhos caíram lhe na carta. A realidade presente não se lhe mostrar de pior modo. Guilomar ergueu-se irritada, lançou mão no papel e machucou-o febrilmente. Ia talvez rasgá-lo, quando ouviu bater de manso a porta. —Quem é? perguntou. —Sou eu! respondeu a voz de Mrs. Oswald. A moça foi abrir a porta. A ingleza entrou trajada de dormir e um vivo espanto nos olhos que pareceu tirar-lhe a voz durante alguns segundos. Guilomar assustada perguntou —Quê? Aconteceu alguma coisa à minha madrinha? —Longe de malagouro! exclamou a ingleza. —Nã não aconteceu nada. A senhora baroneza dorme naturalmente a sono solto. Venho porque do meu quarto pareceu ouvir rumor de passos aqui e depois vi luz. Pensei que tivesse algum incômodo. —Mas pelo que vejo, continuou a ingleza deitando os olhos para a mesinha em que pousava o livro aberto, pelo que vejo ainda não acabou de ler o seu romance. Não li ainda uma linha depois que me recolhi, respondeu Guilomar cravando os olhos no rosto da ingleza como tomada de um pensamento súbito. Deveras? Li outra coisa, continuou a moça. Li este papel. Mrs. Oswald inclinou-se para ler também o papel, que aliás adivinhou qual fosse. Guilomar atirou sobre a mesa. —Não precisa, disse ela. É uma declaração perguntou a ingleza abrindo uns olhos espantados e obedientes. Leia o nome. Mrs. Oswald leu a assinatura da carta, que a moça de novo lhe apresentava. —Naturalmente, continuou Guilomar, a nisto aura sua. —Minha! interrompeu a outra, um pouco mais rispidamente do que costumava falar. Guilomar tinha ido sentar-se. O pezinho impaciente batia no tapete, com um movimento rápido e regular, cruzaram os braços sobre o peito, fitando a ingleza com uns olhos em que se podia ler a viva exacerbação do espirito. Seguiu-se curto o silencio. Mrs. Oswald puxou outra cadeira e sentou-se perto da moça. —Porque ha de ser injusta comigo? disse ela, dando a voz um tom meliflo e suplicante. —Porque não ha de isto é uma coincidência curiosa, mas nada mais. Se lhe falei em semelhante coisa alguma vez, foi porque eu mesma percebi o amor que lhe tem o senhor Jorge. É coisa que todos veem. Imaginei que o casamento neste caso seria agradável à senhora baronesa, a quem sou grata. Posso ter feito mal? —Muito mal! interrompeu Guiomar. São coisas de família em que a senhora nada tem que ver. Guiomar levantou-se outra vez, deu alguns passos e voltou a sentar-se. Com o movimento desprenderam-se dos cabelos e caíram-lhe sobre os ombros. Incis Oswald aproximou-se dela para escolher e atar, mas a moça secamente a repeliu. —Deixe, deixe! E ela mesma os recompôs com as suas mãozinhas finas e ficou depois a como se contivera a palavra que forcejava por sair impetuosa e colérica. Mrs. Oswald não disse nada durante alguns minutos. Esperou que passasse o perillo agudo da irritação. Quando lhe pareceu que ela afrouxara, rompeu enfim o silencio. —Fiz mal, fiz mal, não há dúvida, mas a intenção não podia ser melhor. Talvez não me creia, paciência. O que lhe peço, nem lhe há de atribuir algum interesse de ordem. Mrs. Oswald fez uma pausa para dar aberta ao protesto de Guilmar. Mas Guilmar não protestou. Quero dizer, não protestou de viva voz. Fez apenas um gesto negativo, bastante a satisfazer os melindres da inglesa. A moça foi sincera, não atribuía realmente a nenhum interesse vil, pecuniário a a ação de Mrs. Oswald. Nem por isso a absolvia. Não só porque ela viria concorrer talvez para uma crise penosa, mas também bom anotá-la outra vez, porque a condição da inglesa naquela casa era relativamente inferior. A inglesa continuou a falar em defesa própria, a justificar miudamente os bons sentimentos do coração e a prometer que deixava por mão todo aquele negócio a seu juízo o melhor que a moça podia fazer. A experiência da vida, concluiu ela, devia ter me convencido de que o melhor de todos os sentimentos é um egoísmo quieto e calado. Enquanto ela falava assim, Omar parecia envolver a tranquilidade habitual. A mudança foi, não súbita, mas um pouco mais rápida do que devera ser, tratando-se de um espírito, como superficiais nem momentâneas. Havia até uns toques de afabilidade no rosto e na voz, quando ela começou a falar, o que revelaria, talvez, ser aquela mudança muito voluntária e meditada. está bom, Oswald, o que passou, passou. Sinto que as coisas chegassem a esse ponto, e que ele se lembrasse de escrever semelhante carta, confessando uma paixão que acredito sincera, mas a que o meu coração não pode responder. Amores não se encomendam como vestidos, sobretudo não se fingem ou não se devem fingir nunca. Oh, de certo! Eu gosto dele como parente e também porque ela tem afeição de mãe, como a mim. Somos uma espécie de irmãos, nada mais. Tem muita razão, assentiu Mrs. Oswald. A senhora pensa e fala como um doutor. O que se lhe dá de fazer? Quem não ama, não ama. Dele é que eu tenho pena. Gosta muito de mim, não? Perguntou Guiomar, fitando os olhos na inglesa. parece que sim. A senhora deve sabê-lo tanto como eu. Eu sei o que tenho visto e creio que é muito. Eu nunca vi nada, respondeu secamente Guiomar. A resposta de Mrs. Oswald foi um sorriso de incredulidade que a outra não viu ou não quis ver. Houve uma pausa. Guiomar continuou nesses termos. Mas seja como for, a minha resposta é negativa. Guiomar parou como a esperar que a outra lhe dissesse alguma coisa. Desta vez couve a Mrs. Oswald não responder nada, nem com a voz, nem com o gesto. A moça inclinou o corpo, pois os braços sobre os joelhos com os dedos cruzados e entre um riso amável e um olhar afetuoso continuou. A senhora podia, se acaso ele alguma vez lhe ideias, dizendo-lhe simplesmente a verdade e dando-lhe conselhos, os conselhos que a senhora ha de saber dar e que ele aceitará de certo porque é um bom coração, um caráter estimável, oh excelente, um moço excelente. E as duas ficaram a olhar uma para a outra e omara sorrir, mas de um sorriso que era uma contração voluntaria dos musculos, em ingleza, a fazer um rosto de piedade e adoração e pena e muita coisa junta que a moça só começou a compreender quando ela rompeu o silêncio deste modo. Estou a duvidar se devo dizer-lhe o resto. O resto? Perguntou Guilmar admirada. Pois quer mais? A inglesa aproximou a cadeira. Guilmar endireitou o busto e esperou ansiosa a revelação, se revelação esta não falou logo era razoavel hesitar um pouco lutar consigo mesma antes de dizer alguma coisa em fim com o movimento de quem a junta as forças todas e as emprega em coisa superior á coragem usual todo Guilmar disse ella pegando-lhe nas mãos ninguem pode exigir que se case sem amar o noivo seria na verdade uma affronta mas o que lhe digo é que o amor que não existe por hora pode vir mais tarde e se vier se viesse seria uma grande fortuna mas acabe acabe interrompeu a moça com impaciência seria uma grande fortuna para senhora para ele ouso dizer ouso dizer que para mim que os estimo e adoro mas sobretudo para a senhora baronesa como assim disse Guilmar oh para ela seria a maior fortuna da vida porque é hoje o seu mais entranhado e vivo desejo o seu desejo verdadeiramente da alma a senhora está certa disso certíssima não creio não vejo nada que creia deve crer se me promete nada dizer desta nossa conversa nem fazer suspeitar por nenhum modo que lhe estou contando fale pois bem continuou mrs oswell abaixando a voz como se alguém pudesse ouvir-a na solidão daquela alcova e no silencio profundo daquela casa que toda dormia pois bem eu lhe direi que por ela mesma tive notícia deste seu desejo quando quando percebi a paixão do senhor jorge falei nisso a sua madrinha gracejando na intimidade que ela me permite e senhora baronesa em vez de sorrir como eu esperava que fizesse ficou um tempo pensativa e séria até que rompeu nestas palavras oh se guiomar gostasse dele e viessem a casar-se eu seria completamente feliz não tenho hoje outra ambição na terra há de ser a minha campanha minha madrinha disse isso perguntou guiomar tal qual a resposta que lhe dei foi que o casamento não era impossível e que nada mais natural do que virem a amar -se duas pessoas a princípio indiferentes o amor tornasse muita vez do costume guiomar já mal ouvia o que lhe estava dizendo a ingleza se ainda olhava para ella era com os olhos indecisos e empanados de quem vai toda absorvida em pensamentos intimos foi desde esse dia continuou mrs oswald que lhe pareceu conveniente falar-lhe algumas vezes nisso sondar lhe o coração ver se ele favorecia o sonho de sua madrinha tornando feliz toda esta casa fiz mal convenio mas a intenção era a mais respeitável e santa deste mundo de certo murmurou guiomar missus oswald pegou lhe numa das mãos e beijou a afetuosamente guiomar não a repeliu nem sequer pareceu dar se lhe da ternura da inglesa as duas olharam se uns breves minutos sem dizer nada como a valerem na alma uma da outra guiomar não tinha experiencia nem a idade da ingleza que podia ser sua mãe mas a experiencia e a idade eram substituídas como sabe o leitor por um grande time e sagacidade naturais ha criaturas que chegam aos cinquenta annos sem nunca passar dos quinze tão simpleses tão cegas tão verdes as compõem a natureza pra essas o crepúsculo é o prolongamento da aurora outras não amadurecem na razão das flores vem ao mundo com a ruga da reflexão no espírito embora sem prejuízo do sentimento que nelas vive e flui mas não domina nestas o coração nasce enfreado trota largo vai a passo ou galopa como coração que é mas não dispara nunca não se perde nem perde o o que a afilhada da baroneza buscava ler no rosto de mrs oswald era se effetivamente a madrinha nutria aquelle desejo ou se tal revelação não era mais do que um embuste o leitor sabe que era verdadeira mas admitirá sem duvida que a moça só depois de muito interrogar e examinar lhe desse fé creu enfim creu porque era verossimil creu porque a ingleza não se arriscaria a qualquer indescrição da parte dela que de toda desmascararia parece-me disse mrs oswald que não fiz mal ele dizer tudo que sabia conselhos não lhe dou nenhuns o melhor deles não vale a voz do próprio coração o seu é puro e reto consulte o de boa vontade e verá se há nele indiferença ou se alguma faísca eu sei interrompeu guiomar não me lembrou consulta lo nunca faz mal ele é o relógio da vida quem o não consulta anda naturalmente fora do tempo mas o que vejo continuou mrs oswald deitando os olhos para o reloginho de guiomar naquele outro relogio faltam dez minutos para uma hora uma hora que diria senhora baroneza se soubesse que ainda estamos aqui de conversa retiro-me deus lhe dê um somno sossegado e sobretudo a faça feliz como merece não lhe recomendo o juizo porque o tenho de sobra adeus até amanhã e mrs oswald saiu pé ante pé em direção ao seu quarto guiomar ficou só ali sentada ao pé da cama ao ouvir o passo surdo e cauteloso da inglesa quando o som morreu de todo e o silêncio da noite volveu ao que era profundo e sepulcral a moça deixou cair os braços na cama e a cabeça nas mãos e um suspiro desengrenhou se lhe do peito longo ruidoso magoado o primeiro que o pelavras arrancadas da alma tão doloridas e a dizer tão lacrimosas vinham elas ah meus sonhos meus sonhos não chorou a alma dela era das que não têm láguimas enquanto lhe restam forças os olhos estavam secos e firmes quando ela os ergueu das mãos o rosto tinha vestígios do abalo mas não havia nele desânimo menos ainda desespero fim do capítulo 10 capítulo 11 capítulo 11 durante uma inteira e comprida semana deixou estevão de aparecer no escritório onde trabalhava com luiz alves não apareceu também um botafogo ninguém o viu em todo esse tempo nos lugares onde ele era mais ou menos assíduo foram seis dias não digo de reclusão absoluta mas de completa solidão porque ainda nas poucas vezes que saiu pelo sempre a horas ou em direções que ninguém via e de ninguém era visto Mas não fora essa crua e malfadada crise E é quase certo Que ele meteria uma lança na África Daqueles dias Que era um ponto muito sério e grave A questão magna da rua do ouvidor E da casa do José Tomás A ponderosa, crespa e complicada questão De saber se a Stefanone Estrearia no Hernani Esta questão De que o leitor se ri hoje Como se hão de rir os seus sobrinhos De outras análogas puerilidades Esta pretensão A que se opunha a la grua Alegando que o Hernani era seu Pretensão que fazia Gemer as almas e os prelos daquele tempo Era coisa muito própria A espertar os brilhos Do nosso Estevão Tão marechal nas coisas mínimas Como recruta nas coisas máximas Infelizmente Ele não aparecia Não sabia sequer do conflito E do debate Ocupado como estava Em travar o áspero e sangrento duelo Do homem contra si mesmo Quando lhe falta o apoio As coisas ficais Como eu suponho que há de ser o leitor deste livro Dispensa que eu lhe conte Os muitos planos que ele teceu Diversos e contraditórios Como é de razão Em análogas situações Apenas direi por alto Não lhe bastava A dar seguimento e realidade As concepções vagas de seu cérebro Enfermo Ainda quando estava de saúde A ideia do suicídio Fincou-se-lhe mais adentro no espírito Certa tarde em que ele saiu a esparecer E viu um enterro que passava Caminho do caju O préstito era triste Ainda mais triste Pela indiferença que se lia No rosto dos que iam piedosamente Acompanhando o morto Estevão descobriu-se E sinceramente Desejou ir ali dentro Metido naquelas estreitas tábuas de pinho Com todas as suas dores Paixões e esperanças Não tem outro recurso Pensou ele É necessário que morra É uma dor só E é a liberdade Ao voltar pra casa Uma criança que brincava na rua Em camisa Com os pés na água barrenta Da sarjeta Feio-lo parar alguns instantes Invejoso daquela boa fortuna da infância Que ri com os pés no charco Mas a inveja da morte E a inveja da inocência Foram ainda substituídas Pela inveja da felicidade Quando ao recolher-se Viu as janelas abertas De uma casa vizinha E a sala iluminada E uma noiva Coroada de flores de laranjeira A sorrir pro noivo Que sorria igualmente pra ela Ambos Com o sorriso indefinível E único da ocasião Os cinco dias correram-lhe Assim Travados de nojo De desespero De lágrimas De reflexões amargas De suspiros inúteis Até que raiou a aurora Do sexto dia E com ela Ou pouco depois dela Uma carta de Botafogo Estevão Quando viu o criado da baronesa A porta da sala Com uma carta na mão Sentiu o tamanho alvoroço Que não ouviu nada Do que ele lhe disse Suporia que a carta Era de Guilmar Talvez Mas a ilusão durou Os poucos instantes Que ele gastou Em romper a sobrecarta E desdobrar A folha de papel Que venha dentro A carta Era da baronesa A baronesa Perguntava-lhe Graciosamente Se ele havia morrido E pedia que fosse falar-lhe Acerca da demanda Que ela trazia Estevão Chegara já ao estado De só esperar um pretexto Pra transigir Consigo mesmo Não podia vê-lo melhor Escreveu rapidamente Duas linhas de resposta E a uma hora da tarde Apeava-se de um tílburi A porta da funesta E deliciosa casa Onde havia passado As melhores E as piores horas da vida Sabe por que razão Me dei este incômodo Além do prazer Que tinha em vê-lo Perguntou a baronesa Logo depois Dos primeiros cumprimentos Disse-me Que era por causa Da demanda Sim Precisamos assentar Algumas coisas Antes da nossa partida Vossa excelência Sai da corte Vamos pra roça Estevão Empalideceu Na situação dele Aquela viagem Era a melhor coisa Que lhe podia acontecer Contudo Fez-lhe mal a notícia A conversa A conversa que se seguiu Foi toda sobre o assunto Forense E durou uma longa hora Sem que aparecesse Guilmar Ao despedir-se Atreveu-se Estevão A perguntar por ela Anda passeando Respondeu a baronesa Estevão despediu-se Da constituinte Que o acompanhou Até a porta da sala Repetindo-lhe Algumas recomendações Que o advogado Mal pôde ouvir E absolutamente Lhe não ficaram de memória A esperança De ver a moça Levara-o Mais que tudo Aquela casa Saia Sem ter o gosto De a contemplar Ainda uma vez Mais do que isso Ameaçado De não a ver Tão cedo Ou quem sabe Se nunca mais E a ele A refletir nisso E aproximar-se Da porta Onde parava Ao mesmo tempo Um carro Estevão estremeceu Naturalmente Antes de ver Quem ia piar-se Grudou-se ao portal Com os olhos Fitos na portinhola Que um lacaio Abria apressadamente A primeira figura Que desceu Foi a nossa conhecida Mrs. Oswald Que o fez Sem dar tempo A que Estevão Lhe oferecesse a mão O bacharel Desde que a vir Aproximara-se Rapidamente Da portinhola Guilomar Desceu logo depois A mão Apertada na luva Cor de pérola Pousou levemente Na mão de Estevão Que estremeceu tudo A moça fez De um cumprimento Risonho Murmurou Um agradecimento E recolheu-se Com a inglesa Era pouco Mas esse pouco Alvorossou O bacharel Que enfiou Dali pra cidade Em direção Ao escritório Luiz Alves Admirou-se De o ver Não foi Com um espanto De seis dias Como devera ser Mas de quarenta e oito horas Quando muito Que admira A preocupação De Luiz Alves Por aqueles dias Era a candidatura eleitoral A boa nova Devia chegar-lhe Na primeira mala do norte Ora Em boa razão Um homem Que está prestes A ser inscrito Nas tábuas do parlamento Não pode cogitar muito Dos amores de um rapaz Ainda que o rapaz Seja amigo E os amores verdadeiros Estevão não perdeu tempo Em circunlóquios Foi entrando E entornando A alma toda Aflita E consolada Há um tempo No seio Do velho amigo E companheiro A cada trecho Da confissão plena Que ele ali lhe fez Respondiu um comento Ora sério Ora gracioso De Luiz Alves Quando Estevão Porém Dê notícias De que a família Da baronesa Ia para a roça Luiz Alves Recolheu O meio riso Que lhe pousava Nos lábios Desde o começo E com a mais súbita E sincera admiração Exclamou Para a roça Disse-o Agora mesmo A baronesa Mas Luiz Alves Não acabou Olhou ainda Meio duvidoso Para Estevão E ficou Algum tempo Calado Apossar o queixo Com a faca De marfim E a olhar Para uma gravura Que pendia Na parede fronteira Na situação Em que estou Continuou Estevão Há de dizer Que a viagem É uma felicidade Para mim Pois não é Não admito A viagem Se ela sair Da corte Eu saio também Tu estás doido Talvez Luiz Alves Saiu Daquela natural Indiferença Com que o ouvia E lhe falava Sempre em tal assunto Falou-lhe carinhoso Talvez pela primeira vez Na vida O que lhe disse Foi apenas Uma edição aumentada Do que lhe havia dito Em anteriores ocasiões Agora com maior fundamento Porque depois Do formal Desengano De Guilmar Não havia outro recurso Mais que iria Esquecê-la de tudo Oh, isso nunca Interrompeu Estevão Demais Não sei Não estou certo Se ela falava De coração Naquela tarde A candidez Com que Estevão Disse isso Era a fiel Tradução Do seu espírito E a razão De tais palavras Não a procure o leitor Em outra parte Mais que não seja Aquele sorriso De a pouco Ao pé Do carro Sorriso Que lhe bailava No cérebro Como raio de sol Coado Por entre nuvens Negras De tempestade Luiz Alves Sacudiu a cabeça E enfiou os olhos Pelas folhas Rabiscadas De uns altos Que tinha adiante E que entrou A folhear Vagarosamente Súbito Bateu uma pancadinha Com a mão espalmada Sobre os papéis E levantou a cabeça Há um meio Talvez De saber tudo Disse ele De saber Se ela verdadeiramente Te ama Ou Posso tentá-lo Com uma condição Qual? A condição De eliminares As tuas pretensões Que diabo Ganhas tu Em nutrir Uma paixão Sem eficácia Nem remédio Esta promessa Era a mais dura Que se podia arrancar De um coração Em que as gerações De esperanças Se sucediam Quase sem solução De continuidade Fela Todavia Estevam Talvez com a secreta Resolução De atrair Luiz Alves Ficou só Daí alguns minutos As últimas palavras Que disse ao colega Foram duas ou três Pilhérias de rapaz Mas apenas ficou só Tornou-se sério E inclinando o corpo Para frente Com os braços Na secretária E a raspar as unhas Com o canivete Ali esteve Largo tempo Como a refletir Longe de Estevam Que aliás Já não ia perto E ainda mais longe Dos altos Que tinha diante de si Mas em que pensava ele Se não era em Estevam Nem nos altos Nem também Por agora Nas suas esperanças Eleitorais Paciência eleitor Sabê-lo age Daqui a nada Contenta-te com a notícia De que Ao cabo de vinte minutos Daquela abstração Luiz Alves Volveu a si Proferindo em voz alta Esta simples palavra Não há dúvida É uma ambiciosa E descativado Daquela preocupação Enterrou-se de todo Na leitura dos altos Fim do capítulo onze Capítulo décimo segundo De A Mão e a Luva De Machado de Assis Esta gravação LibriVox Está em domínio em público Capítulo doze A viagem Mal recomeçara Luiz Alves A leitura dos altos Entrou no gabinete O criado Apresentando-lhe Um bilhete de visita Que entre Disse o advogado Lendo o nome Do sobrinho Da baronesa E logo se ouviu No corredor O passo Medido e lento Do mancebo Que daí a nada Assomava a porta Do gabinete Fazendo uma cortesia Sisuda Mas graciosa Venho incomodá-lo Doutor Perguntou Jorge Pelo amor de Deus Exclamou o advogado Erguendo-se Indo buscá-lo A porta Não me incomodaria Em caso nenhum Agora, sobretudo Que a leitura De uns papéis Me fatigou Sobremaneira A maior fortuna Que eu poderia desejar É a presença De um homem de espírito Jorge agradeceu Este cumprimento Um pouco enfático E retribuiu Com outra lisonjaria Muito mais extensa E de maior alcance Quer dizer Que ele vinha Pedir alguma coisa Efetivamente Passados Os minutos De introito Desfiadas As generalidades Jorge Empertigou-se Mais do que Até ali estivera E desfechou Essa pergunta Abrupta Sabe Que venho pedir-lhe Uma coisa grave Luiz Alves Inclinou-se Grave E simples Ao mesmo tempo Continuou o sobrinho Da baronesa Mas antes disso Precisava saber Se é tão amigo Da nossa família Como ela Ou é do senhor Oh de certo O senhor É o menos assíduo Talvez Das pessoas Que lá vão Apesar de vizinho Só agora O vejo ali Mais amiúdo Entretanto É como flor Que se trai Pelo aroma Minha tia Tem A seu respeito A melhor Opinião Do mundo Acho-lhe Uma gravidade E eu Também a sinto E nem compreendo Que um homem Possa ser Outra coisa Os tais Espíritos Fúteis São insuportáveis Concluiu Luiz Alves Ansioso Por chegar Ao objeto Da visita O objeto Era a viagem Da baronesa Um comendador Amigo Do finado Barão E fazendeiro Encantagalo Tinha promessa Da viúva Havia dois anos De ir lá Passar algum tempo A baronesa Esquivara-se Sempre A cumprir A palavra dada Agora Porém Tal fora A insistência Que se resolver Aí Ora O que Jorge Vinha propor Era Expressões dele Uma conjuração De amigos Para dissuadir A tia Daquele projeto Afiançava Ao advogado Que ainda Que descoberta A conjuração Teria ele A vida Sã e salva Luiz Alves Supôs A princípio Que aquilo Era um simples Pretexto Mas tendo Observado Que a bela Guilmar Não era Indiferente Ao rapaz Compreendeu Que este Tinha Na conjuração Proposta Um interesse Inteiramente Pessoal Enfim Jorge Chegou A confessar Que se a tia Insistisse Em sair Da corte Ele não Tinha remédio Se não Acompanhá-la O acordo Não foi Difícil Ficou Assentado Que fariam Todos os esforços Para dissuadir A baronesa Jorge Jorge Quis Sair Logo Reteve O Luiz Alves Algum Tempo Mais Com Expressões De louvor Habilmente Tecidas E mais Habilmente Encastoadas Na conversação E também Deixando-se Ir Afeição Do espírito Dele Aceitando-lhe As ideias E os Preconceitos E Aplaudindo-os Discretamente Sério Quando eles O eram Ou pareciam Ser Chocarreiro Quando vinham Com ar De graça Respondendo Enfim A todos Os gestos E meneios Do outro Como faz O espelho Por ofício E obrigação Toda a arte Em suma De tratar Os homens De os atrair E de os namorar Que ele aprendia Cedo E que ele devia Aproveitar Mais tarde Na vida Pública De noite Foi Luiz Alves A casa Da baronesa Onde poucas Pessoas Havia Todas De intimidade A dona Da casa Sentada Na poltrona Do costume Tinha ao pé De si Uma senhora Da mesma idade Que ela Igualmente Viúva E de front As suíças Brancas E aposentadas De um ex Funcionário Público Num sofá Viam-se Mrs. Oswald E Jorge A conversarem Em voz Ora muito Baixa Ora um pouco Mais elevada Adiante Dois moços Contavam A duas senhoras O enredo Da última Peça Do ginásio Mais longe Uma moça Da vizinhança Gabava a outra A tesoura De madame Bragaldi Que pedia Messas Dizia ela Ao pincel Do cenógrafo Seu marido Enfim Junto A uma das janelas Via-se Uma mocinha Viva E bonita A dizer Mil ninharias Graciosas A outra Pessoa Que era Nada menos Que a nossa Conhecida Guiomar A conversa Assim dividida Tornava-se Às vezes Geral Para recair Logo No particularismo Anterior Os grupos Modificavam-se Também De quando Em quando Do mesmo Modo Que o assunto E assim Se iam Matando Agradavelmente As horas Que não Resistiam Coitadas Nem Apressavam O passo Um minuto Sequer Luiz Alves Agregara-se Ao grupo Da baronesa Ao qual Não tardou Juntar-se Jorge O advogado Teve a descrição De esperar Que o assunto Viesse De si Se viesse Ou De o introduzir Na conversa Quando Lhe parecesse De feição Mas Jorge Que estava Impaciente Arrastou O assunto Ao debate Luiz Alves Mostrou-se Fiel A palavra Dada Declarou Amavelmente Que se opunha A viagem Como vizinho E amigo Que reclamaria Em último caso A auxílio De força Pública Que era Um erro E um crime Deixar Aquela casa Viúva Da benevolência E da graça E do gosto E de todas As mais Qualidades Excelentes Que ali Iam achar Os felizes Que a frequentavam Que enfim O mal Era tamanho Que não deixaria De ser pecado Pois não viesse Apontado Nos catecismos E como pecado Seria de força Punido Com amargas penas No outro século Pelo que E o mais Nos altos Era sua decisão Que a baronesa Devia ficar Todas estas razões Foram ditas Como deviam de ser De um modo Galante Folgazão A que a baronesa Respondia igualmente E que não daria Nada mais De si Se Luiz Alves Mudando de estilo Não fosse Pôr o assunto Em diferente terreno Digamos a verdade Senhora baronesa A viagem A de ser Imensamente Incomoda Se for só isso Suas forças Não são de certo Iguais As de seus primeiros Anos Sua saúde É melindrosa E não poderá Sofrer Tanta fadiga Confesso que falo Em nome de certo Interesse pessoal De amigo E de vizinho Mas a principal Razão Não é essa Se houvesse Um motivo Urgente Bem Mas tratando-se Apenas de uma promessa Feita há tanto tempo Seria a crueldade Da minha parte Não insistir Que ficasse A baronesa Defendia-se E Luiz Alves Não tardou Em reconhecer De si Para si Que ela não Se defendia Com o vigor De uma resolução Original E própria A conversa Entretanto Tornara-se Mais geral De todos os lados Partiam votos De oposição Guilmar Havia já Alguns minutos Que não atendia A interlocutora Tinha ouvido Afiado E acestado Sobre o grupo Da madrinha Ninguém a observava Mas é privilégio Do romancista E do leitor Ver no rosto De uma personagem Aquilo que as outras Não veem Ou não podem ver No rosto De Guilmar Podemos nós Ler Não só O tédio Que lhe causava Aquela opinião Unânime Contra o projeto Da baronesa Mas ainda A expressão De um gênio Imperioso E voluntário Estamos de acordo Creio eu Perguntou Luiz Alves Olhando alternadamente Para a baronesa E as outras pessoas Não é possível Doutor Respondi A boa senhora De certo Que não é possível Interveio Guilmar Do lugar Onde estava A viagem Não oferece risco Nem minha madrinha Está inválida Demais É uma promessa Feita Não se pode Deixar de cumprir Esta opinião Dita em tom Seco e firme Ainda que a voz Nada perdesse Do seu natural Aveludado Equivaleu A um pouco De água fria Lançada na fervura Triunfante Dos ânimos Guilmar Tem razão Disse a baronesa Já agora É preciso ir São apenas Três ou quatro meses Luiz Alves Olhou longamente Para Guilmar Como a procurar Ver-lhe no rosto Todas as antecedências Da resolução Da baronesa A oposição Aflouxara Jorge chamou Em vão O advogado Em seu auxílio A resolução Da tia Se alguma vez Fora abalada Tornara-se Outra vez Firme Guilmar Entretanto Erguera-se E chegara Ao grupo Da madrinha Jorge Fitoa Com uma expressão De vaidade Copiça Luiz Alves Que se achava De pé Recuou um pouco Para deixá-la passar Os olhos Com que a contemplou Não eram De cobiça Nem de vaidade A leitora Que ainda lembrará Da confissão Por ele mesmo Feita a Estevão Suporá talvez Que eram de amor Talvez Quem sabe Amor um pouco Sossegado Não louco E cego Como de Estevão Não poeril E lascivo Como de Jorge Um meio termo Entre um E outro Como podia vê-lo No coração De um ambicioso O doutor Luiz Alves Defende causas Mais Disse Guilmar Sorrindo Para ele Não se trata De uma coisa Impossível Quanto a mim Canta galo Só tem Um inconveniente Será menos divertido Que a corte Mas o tempo Passa depressa Nesse caso Disse Jorge Suspirando Eu também Dispenso Teatros E bailes Sacrifico-me A família Queres ir conosco? Perguntou A baroneza Alegremente Que dúvida Guilmar Mordeu O lado inferior Com uma expressão De despeito Que pôde Conter E abafar Sem que ninguém A percebesse Ninguém Exceto Luiz Alves Um sorriso Tranquilo E perspicaz Roçou Os lábios Do advogado Enquanto a moça Para esconder A impressão Que lhe ficara De novo Se dirigiu A janela Onde esteve Alguns momentos Sozinha Meia voltada Para fora E meia guardada Pela sombra Que ali fazia A cortina Um rumor De passos Feu-la voltar-se Para dentro Era Luiz Alves Ah Disse ela Fingindo-se Tranquila Agradeço De não haver Insistido mais Nos seus conselhos A intenção Era boa Respondeu Luiz Alves Em voz Baixa Mas será Agora Excelente Nem tudo Está perdido Eu me Incumbo De salvar O resto Guilomar Franziu a testa Com mais vivo E natural Espanto Tal espanto Que parecia Havê-la Feita esquecer Outro sentimento Igualmente Natural O do despeito Que lhe causaria Aquela singular Familiaridade Mas o assombro Dominou Tudo Guilomar Sentiu Que ele Lera Nela A razão Da insistência E o desgosto Do resultado A ruga Desfez-se Pouco E pouco Mas a moça Não retirou Logo Os olhos Havia Neles Uma Interrogação Imperiosa Que a alma Não se atrevia A transmitir Aos lábios Se há Nos do leitor Alguma Interrogação Esperemos O capítulo Seguinte Fim do capítulo Doze Capítulo Décimo Terceiro De Amor e a Luva De Machado De Assis Esta gravação LibriVox Está em domínio Público Capítulo Treze Explicações Luiz Alves Compreendera Toda a expressão Dos olhos De Guilomar Era porém Homem frio Resoluto Inclinou o busto Com toda a graça Correta e de bom tom E disse-lhe Na voz mais branda Que lhe permitia O seu órgão Forte e severo Parece-lhe Que foi um pouco Audaz Não é? Foi apenas Sincero E ainda Que a sua Delicadeza Me condene Estou certo De que há Em seu coração Misericórdia De sobra Guilomar Tinha readquirido Toda a posse De si mesmo Está enganado Disse ela Não o condeno Pela simples razão De que não o entendi Tanto melhor Redargui o Luiz Alves Sem pestanejar O meu delito Nesse caso Não passou Da esfera Da intenção Mas Referia-se a viagem? Referia-me Perguntava Quando iam Esta presença De espírito De Luiz Alves Ia muito Com o gênio De Guilomar Era um laço De simpatia A moça Respondeu Que o comendador Viria a buscá-las Daí a quinze Ou vinte dias Três meses Apenas? Perguntou o advogado Três ou quatro? Quatro meses Não é uma eternidade Mas cantagalo Para uma carioca Da gema Há de ser um degredo Ou quase Oxalá Continuou Luiz Alves Concluindo mais depressa Do que queria Ao ver que Jorge Se aproximava da janela Oxalá não lhe faça Esse exílio Esquecer o que Solenemente lhe digo Neste momento Que a senhora Tem uma alma Grande e nobre E que eu a admiro Jorge chegara A conversa Tinha de acabar Ao tomar diferente rumo As últimas palavras De Luiz Alves Eram singularmente Dispostas Para deixar Sulco profundo Na memória Da moça Não era uma declaração De amor Nem uma cortesania De sala Coisas todas Que ela ouvira Muita vez Que podiam lisonjeá-la E de certo A lisonjeava Era mais Que um cumprimento E não chegava A ser uma declaração Comoção Não a havia Na voz do advogado Firmeza sim E um ar De convicção Profunda Guiomar Olhou para ele Quase sem dar Pela presença De Jorge Mas Luiz Alves Voltara-se Para o recém-chegado E falava-lhe Em tom jovial Bem diferente Daquele Que empregara Pouco antes Se esse contraste Era premeditado Não sei se o era Não podia vir Mais defeição Ao espírito De Guiomar De quantos homens A moça Tratara até ali Era o primeiro Que lhe inspirava Curiosidade E também Naquela ocasião A primeira pessoa Que se compadecia Dela Veja o leitor Curiosidade E gratidão Veja-se A duas asas Mais próprias Para arrojar Uma alma No seio De outra alma Ou de um abismo Que é às vezes A mesma coisa Eu disse Compadecia E esta só palavra Desacompanhada De outra coisa Pode fazer crer Ao leitor Que durante aqueles dias Em que a perdemos De vista Tornara-se Guiomar Uma criatura Desditosa Nada disso A situação Era a mesma Não a mesma Anteriormente A carta de Jorge Mas a mesma Da noite Em que ela a recebeu Situação De certo Assaz sombria E carregada Para um coração Que receia Ser constrangido Mas não desesperada Nem angustiosa A baronesa Se soubera Dos fatos Ou se pudera Ler na alma Da moça Seria a primeira A dar-lhe Todas as consolações Mas não sabia Seu desejo Ou antes O sonho Da velhice Como ela dizia Em um dos anteriores Capítulos Era deixar felizes A afilhada E o sobrinho E entendia Que o melhor Meio De os deixar felizes Era casá-los Um com o outro A notícia Que tinha Do coração Da moça A este respeito Era incompleta Ou inexata Pintavam-lhe Como frieza O que era Repugnância Mrs. Oswald Mas os olhos Mas aborrecida Mas aborrecida Do marido Circunstância Que lhe tornava Caro aquele moço Mais do que a afilhada Não Nem tanto de certo O coração Não chegaria Para dividir-se Igualmente Em tão grandes porções Queria-lhe Queria-lhe porém Muito Quanto bastava Para desejá-lo Feliz E trabalhar Por fazê-lo Acrescentemos Que o destino Da irmã Sempre lhe estava Presente ao espírito E que ela receava Igual sorte A Guilmar Em Jorge Parecia-lhe ver Todos os dotes Necessários Para torná-la Aventurosa Infelizmente Mrs. Oswald Sabedora Daqueles secretos Desejos E mais ou menos Confidente Dos sentimentos De Jorge Achar a azada Ocasião esta Para patentear Toda a gratidão De que estava Possuída E a profunda Amizade Que a ligava A família Da baronesa Interpôs-se Para servir aos outros E mais ainda A si própria Viu a dificuldade Mas não desanimou Era preciso Armar Ao reconhecimento Da baronesa Por isso Não hesitou Em confiar A Guilmar O desejo Da madrinha Exagerando Entretanto Porque nunca A baronesa Dissera que Tal casamento Era sua campanha E Mrs. Oswald Atribuiu-lhe Esta frase Mortal Para todas As esperanças E sonhos Da moça Mas Se falava Demasiado Ao pé de uma Era muito mais Sóbria De palavras Com a outra E da exageração Ou da atenuação Da verdade Resultara Aquele perene Estado De luta Abafada De receios De indecisão E de amarguras Secretas Convém dizer Para dar O último traço Ao perfil Que esta Mrs. Oswald Não seguia Só a voz Do seu interesse Pessoal Mas também O impulso Do próprio Gênio Amigo De por A prova A natural Sagacidade De tentar E levar A cabo Uma dessas Operações Delicadas E difíceis De maneira Que Se houvesse Uma diplomacia Doméstica Ou se Se criassem Cargos Para ela Mrs. Oswald Podia contar Com um lugar De embaixatriz Vindo agora A narração Dos sucessos Da história Cumpre que O leitor Saiba Que a carta De Jorge Não teve Resposta Escrita Nem verbal No dia Seguinte Ao da entrega Foi ele Jantar A Botafogo Mas Guilmar Não saía do quarto A pretexto De uma dor De cabeça A baronesa Passou o dia Com ela Jorge apenas Conseguiu saber Quando de lá Saiu Que a moça Ia melhor Nos subsequentes Dias Nenhuma resposta Foi as mãos Do pretendente Nem ele Conseguiu haver Uns cinco minutos De conversa Solitária Com a moça Guilmar Esquivava-se Sempre Com aquela Arte suma Da mulher Que aborrece E que é Nem mais Nem menos Igual A da mulher Que ama Um dia Porém Não houve Meio de fugir E Jorge Que não tinha Nenhuma comoção Na voz Porque não tinha Muita No coração Olhou para ela Com olhos direitos E francamente Lhe pediu Uma palavra De esperança Ou de desengano A moça Hesitou Alguns segundos Contudo Era preciso Responder Venceu A repugnância Dizendo-lhe Com um frio Sorriso Nenhuma coisa Nem outra Nem outra Nem desengano Perguntou Jorge Alvoroçado Ninguém pode dar Nenhuma coisa Nem outra Disse ela Costumamos aceitá-las Do nosso destino Não era Responder Como vê o leitor Jorge ia pedir Uma decisão Mais transparente Mas a moça Aproveitara-se Da primeira impressão E esquivara-se Quando ele Recobrou a voz Castelava E mantinha em respeito O pretendente Dos dois homens Que lhe queriam Nenhum lhe falava Alma Ela sentia Que Estevam Pertencia A falange Dos tíbios Jorge A tribo Dos incapazes Duas classes De homens Que não tinham Com ela Nenhuma afinidade Letiva Não igualava De certo Os dois pretendentes Um era Simplesmente Trivial Outro Sentimental Apenas Mas nenhum Deles Capaz de criar Por si só O seu destino Se os não Igualava Também os não Via com os Mesmos olhos Jorge Causava-lhe Tédio Era um Diógenes De espécie nova Através Da capa rota Da sua importância Via-se-lhe Palpitar A triste Vulgaridade Estevam Inspirava-lhe Mais algum Respeito Era uma alma Ardente E frouxa Nascida Para desejar Não para vencer Uma espécie De condor Capaz de fitar O sol Mas sem Asas Para voar Até lá O sentimento De Guiomara Em relação A Estevão Não podia Nunca Chegar ao amor Tinha muito De superioridade E de perdão Com outra Índole Aspirações Diferentes E vivida Em diversa Esfera Amando 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 Com certeza Do mesmo Modo Que ele Amava Mas a natureza E a sociedade Deram-se as mãos Para desviar Dos gozos Puramente íntimos Pedia amor Mas não Mas não Quisera Capaz de amar Capaz de amar Sentisse dentro Em si A força Bastante Para subi-la Aonde a vissem Todos os olhos Voluntariamente Só uma vez Aceitara A obscuridade A mediania Foi quando Se propôs A seguir O ofício De ensinar Mas é preciso Dizer Que ela Contava Com a ternura Da baronesa Fim do Capítulo 13 Capítulo 14 De Amão e a Luva De Machado de Assis Esta gravação Livre Vox Está em domínio Público Capítulo 14 Ex abrupto Já o leitor Ficou entendendo Que a viagem A Cantagalo Era obra Quase exclusiva De Guilmar A baronesa Relutara A princípio Como das outras Vezes fizera E o comendador Pouca esperança Tinha já De haver na fazenda Mas o voto De Guilmar Foi decisivo Ela fortaleceu Com as suas As razões Do comendador Alegando não só A obrigação Em que a madrinha Estava De desempenhar A palavra dada Mas ainda A vantagem Que lhe podiam Trazer Aqueles três meses De vida roceira Longe Das agitações Da corte Enfim Invocou O seu próprio Desejo De ver Uma fazenda E conhecer Os hábitos Do interior Não havia Tal desejo Nem coisa Que se parecesse Com isso Mas Guilmar Mas Guilmar Sabia Que na balança Das resoluções Da madrinha Era de grande peso A satisfação De um gosto Seu O sacrifício Duraria três Ou quatro meses Ela afrontaria Porém Dez ou doze Se tantos Fossem necessários Para fugir Algum tempo As pretensões De Jorge Sem embargo De lhe repugnar Todo viver Que não fosse A vida Fastosa E agitada Da corte Eu Que sou O Plutarco Desta dama Ilustre Não deixarei De notar Que neste lance Havia nela Um pouco De Alcibiades Aquele gamenho E delicioso Homem de estado A quem o despeito Também deu Forças Um dia Para suportar A frugalidade Espartana Infelizmente Jorge reduziu Todos esses Cálculos A nada Ela contava Com seu Demasiado apego Aos regalos Da corte Não contava Com as sugestões De Mrs. Oswald Que perceberam O plano E torcer A primeira resolução De Jorge Que era ficar E esperar O sacrifício Da parte dele Era compensado Pela probabilidade Da vitória A qual não Consistia Só em haver Por esposa Uma moça Bela e querida Mas ainda Em tornar Muito mais Sumárias As partilhas Do que a baronesa Deixaria Por sua morte A ambos Esta consideração Que não era A principal Tinha ainda assim Seu peso No espírito De Jorge E sejamos justos Devia tê-lo Possuir Era o seu Único Ofício Assim era Que não só A moça Deixava De obter Um bem Mas caia De um mal Em outro maior Tê-lo Ao pé de si Onde as distrações Seriam menos Prontas E variadas Equivalia A adoecer De fastia E morrer De inanição Imagine-se Por isso Em que estado Lhe ficou O espírito Depois da Declaração De Jorge Não havia Meio De fugir Ao pretendente Era preciso Tragá-lo Esta perspectiva Abateu-lhe Totalmente O ânimo Uma confidente Em tais situações É um presente Do céu Mas Guilmar Não a tinha E se alguma Pessoa Lhe merecesse Tal confiança É certo Ou quase Certo Que lhe não Diria nada Suas dores Eram altivas As tristezas De seu coração Tinham pudor Espíritos Desta casta Ignoram A consolação Que há Nas horas De crise Em se repartirem Com o outro Triste Mas feliz Ignorância Que lhes poupa Muita vez O contato De uma consciência Aleivosa E ruim No meio Do longo Refletir Soaram-lhe na memória As palavras De Luiz Alves Ela ouviu-as de novo Tais quais Ele as proferira Desde a frase Discortês Até a expressão Respeitosa Uma Era o comentário Da outra E ambas Podiam explicar-lhe O caráter De Luiz Alves Se tivesse Alguns elementos Mais Para conhecê-lo Em todo caso Era a ponta Do véu Levantada Embora Se ele não pudesse Ler no fundo Do espírito Via-se Desde já Qual era O seu método De ação Qualquer outro Homem Depois do efeito Produzido Pela primeira Declaração Não se atreveria Ou não Lhe importaria Tentar mais nada Para desfazer O projeto Da viagem Mas o espírito De Luiz Alves Tinha a obstinação Do dog Era-lhe necessário Que a família Da baronesa Não saísse Da corte Este objetivo Havia de alcançá-lo A todo transe Ele espreitava As ocasiões Aproveitava As circunstâncias Tinha a habilidade De intercalar O pedido Em qualquer retalho De conversação Um de menos Apropriado Parecia A qualquer outro Jorge Aplaudia Com as forças Todas De que podia Dispor O seu interesse A baronesa Opunha As sugestões Do advogado A resistência Mole e atada De quem deseja Aquilo mesmo Que recusa O doutor É terrível Dizia ela Em se lhe metendo Uma coisa na cabeça Ninguém mais O tira daí Justamente É uma ideia Fixa Sem ideia Fixa Não se faz Nada bom Neste mundo Guilmar Sustentava A resolução Da madrinha Posto Não o fizesse A miúdo Nem no mesmo Tom seco E imperioso Da primeira noite Seu impulso Era ser coerente Ao mesmo tempo Não queria parecer Aos olhos De Luís Alves Que lhe aceitava O concurso Para obter O que aliás Desejava De todo o coração Seria Lavá-lo Da primeira culpa O argumento Que mais influía No ânimo De todos O que devera Ter afastado A ideia Da semelhante Viagem Era o perigo De afrontar O cólera morbo Que por aquele tempo Percorria Alguns pontos Do interior Um dia de manhã Soube-se Que Encantagalo Havia parecido Terrível inimigo Desta vez Luís Alves Triunfou Sem dizer Palavra A baronesa Recuou Diante daquele Fato brutal A viagem Desfez-se Pois A contento De todos Salvo talvez De Mrs. Oswald Que receava Muito Da mocidade Casadeira Da corte E dos belos Olhos castanhos De Guilmar Mrs. Oswald Temia Ver surgir A cada passo Um novo inimigo Emboscado Em algum teatro Ou baile Ou quando menos Na rua do ouvidor E não via Que o inimigo novo Podia ser Que estivesse Literalmente Ao pé da porta A sagacidade Da inglesa Desta vez Foi um tanto Mílpe A razão É que Luís Alves Em todos aqueles Seus preliminares Houve-se com habilidade Longe de procurar A moça Parecia nada A ver alterado Nos seus sentimentos Nem desejar Mudar a espécie De relações Que até ali Mantinha Guilmar Entretanto Não podia Deixar de comparar Aquela espécie De atenciosa Indiferença Que havia dele Para ela Com as palavras Que anteriormente Ele ouvira E o resultado Da comparação Não lhe parecia Muito claro Na noite Do mesmo dia Em que ficou Assentado Deferir a viagem Para melhores tempos Achavam-se Em casa Da baronesa Algumas pessoas De fora Guilmar Sentado ao piano Acabava de tocar A pedido da madrinha Um trecho De ópera Da moda Muito obrigada Disse ela Luiz Alves Que se aproximara Para dirigir Um cumprimento Está alegre Parece que é Satisfação De me haver Malogrado O maior desejo Que eu tinha Nesta ocasião Não fui eu Disse ele Foi a epidemia Sou aliada Parece Tudo é aliado Do homem Que sabe querer Respondeu o advogado Dando a esta frase Um tanto enfática O maior tom De simplicidade Que lhe podia Sair dos lábios Guilmar Curvou a cabeça E esteve Alguns instantes A perpassar Os dedos Pelas teclas Enquanto Luiz Alves Tirando de cima Do piano Outra música Dizia-lhe Podia dar-nos Este pedaço De beline Se quisesse Guilmar Pegou Maquinalmente Na música E abriu A estante Era então Vontade sua? Perguntou ela Continuando O assunto Interrompido Do diálogo Vontade Certamente Porque era necessidade Necessidade Tornou ela Começando a tocar Menos por tocar Que por encobrir A voz Mas necessidade Por quê? Por uma razão Muito simples Porque a amo A música Estacou Guilmar Erguera-se De um salto Mas nem O gesto Da moça Nem a surpresa Das outras pessoas Perturbou O advogado Luiz Alves Inclinou-se Para o mocho Como a consertá-lo E voltando-se Para Guilmar Disse-lhe Graciosamente Pode sentar-se Agora Está seguro Guilmar Sentou-se Outra vez Muda Despeitada A bater-lhe o coração Como nunca lhe bater Em nenhuma outra Ocasião da vida Nem de susto Nem de cólera Nem De amor E aí eu dizer Sem que ela O houvesse sentido Jamais Não se demorou Muito tempo Por ali Com a mão Trêmula Folheou a música Que estava aberta Na estante Deixou-a logo E levantou-se Nestes derradeiros Movimentos Ninguém reparou E se alguém Pudesse reparar Em alguma coisa A moça Tomara a peito Desvanecer Todas as suspeitas A primeira impressão Fora profunda Mas Guilmar Tinha força Bastante Para dominar-se E fechar Todo o sentimento No coração O que se passou Depois Quando livre De olhos estranhos Pôde entregar-se A si mesma Isso ninguém sabe A não serem As paredes mudas Do quarto Ou o raio da lua Coado pelo tecido Raro Das cortinas Das janelas Como a espreitar Aquela alma Faminta de luz Soube-o talvez O seu espelho Quando no dia seguinte Lhe refletiu O rosto desfeito E os olhos Quebrados Se foi A meditação noturna Que os amoleceu E apagou Não perguntou Ele Naturalmente Porque o sabia Mas talvez Advertiu consigo Que se eram assim Mais belos Pediam outro rosto Em que caíssem melhor O de Guilmar Queria-os Como eles eram Severos Firmes e brilhantes A baronesa Também não deixou De ver Que a filhada Não acordara Com o mesmo ar De costume Achou a taciturna E distraída Eu madrinha Perguntou Guilmar Simulando um sorriso De admiração Será engano Dos meus olhos Não é outra coisa Estou como sempre Como ontem Como amanhã Passei a noite Um pouco mal É verdade Mas o que tive Desapareceu inteiramente A prova Guilmar parou Neste ponto Chegou-se a madrinha E deu-lhe um beijo A prova Continuou ela É que ainda hoje Me acha bonita Não é Criança Respondeu a baronesa Dando-lhe uma pancadinha Na face A tranquilidade Da moça Era simulada Apenas a madrinha Voltou aos costos Cobriu-se-lhe o rosto Com o mesmo véu Ela aprendera Desde criança A disfarçar As suas preocupações Quanto a Luiz Alves Pois tivesse contado Com seu método Cru e abrupto Saiu dali Sem plena certeza Do resultado Esta incerteza Abalou-o Mais do que ele supunha E foi Sem dúvida A primeira ocasião Em que sentiu Que a amava Deveras Ainda que seu amor Fosse como ele mesmo Plácido e senhor de si No dia seguinte Estevão interrogou-o A respeito de Guilmar Creio Disse ele Depois de refletir Alguns instantes Creio que por hora Não deves perder As esperanças todas Fim do capítulo 14 Capítulo 15 De Amão e a Luva De Machado de Assis Esta gravação LibriVox Está em domínio público Capítulo 15 Embargos de terceiro Durante três dias Deixou Luiz Alves De ir à casa Da baronisa Estando aliás A morrer por isso Entrava porém No plano Esta ausência Era das instruções Que ele mesmo Der ao seu coração Não havia remédio Se não observá-las No quarto dia Recebeu um bilhete Da baronisa Que o cumprimentava Pela eleição A mala do norte Chegara E com ela A notícia Da vitória eleitoral Estava Luiz Alves Deputado E enfim Dar a sua demão No fabrico das leis Estevão Foi o primeiro Que o felicitou Era o antigo Companheiro Dos bancos Da academia Tanto ou mais Do que os outros Devia aplaudir Aquela boa fortuna Não lhe escondeu Entretanto A inveja Que ela lhe metia Deputado Suspirou ele Oh Eu também Podia ser deputado Estevão Dizia isto Como a criança Deseja o diste Que vê no colo Da outra criança Nada mais Eram os seus sonhos De outrora Que renasciam Tais quais eram Inconsistentes Vagos Prestes a dissiparem-se Com o primeiro raio Da manhã Luiz Alves Desapressou-se A ir agradecer A baroneza Felicitação Guilmar Teve um leve Estremecimento Quando o viu Mas recebeu Tranquila e risonha Quase indiferente O advogado Era habil Não a perseguiu Com os olhos Sobre acordar A atenção Das demais pessoas Era seguir O método Comum Ele não queria Parecer-se Com os outros Guilmar Entretanto Observava-o A espaços De revés Como a querer Surpreendê-lo A pouco e pouco Porém O seu olhar Foi sendo mais direto E firme O de Luiz Alves Era natural E igual Como antes era Como era ainda agora Com todos Ao sair Junto à porta De uma sala Onde a casa O atopou Luiz Alves Teve ocasião De lhe dizer Esta simples palavra Perdoou-me A moça A moça Retirou a mão Que ele tinha Presa na sua E furtou O corpo Ao mesmo tempo Que lhe caíam As pálpebras Perdoou-me Repetiu ele Guilmar Retirou-se Sem dizer palavra Luiz Alves Esperou Que ela desaparecesse E saiu A moça Entretanto Ficou irritada Por nada Lhe ter respondido Sendo verdade Que nada Achou Nem acharia Talvez Que lhe responder Mas arrependeu-se E pensou Longo tempo Naquilo Quer dizer Que eu amava Quer dizer Que estava prestes A isso A arraiada Branqueava o céu Tingiria depois O cimo dos montes E entornar-se-ia Enfim Pela encosta abaixo Até aparecer o sol O sol Contemporâneo De Adão E do último Homem Que há de vir Dali a dias Entrando Luiz Alves Em casa Da baroneza Teve a boa Fortuna De encontrar A moça Sozinha Na sala Do trabalho Donde a baroneza Se ausentada Cinco minutos Antes Mrs. Oswald Achava-se fora Era hora Da tardinha O dia Estava prestes A afogar-se No seio Da noite Guilmar Molemente Sentada Numa cadeira Baixa Tinha um livro Aberto Sobre os joelhos E os olhos No ar Luiz Alves Surpreendeu-a Nessa atitude Meditativa Mais bela Do que nunca Porque assim Em aquela hora E com o vestido Meio escuro Que ele realçava Custa pouco Mais eloquente Do que se ela Falasse Estendeu-lhe a mão Luiz Alves Apertou-lhe Entre as suas A comoção Era natural Em ambos Ali estiveram Alguns instantes Calados Ele Com os olhos Fitos nela Ela Com os seus No chão As mãos Tocavam-se E os corações Palpitavam Uníssonos Decorreram Não o desejo Ser Não o desejo ser Na consagração Que lhe peço Luiz Alves Calara-se A moça Olhava para ele Como buscando Entendê-lo Sim Continuou ele Melhor é que não ceda Um instante De entusiasmo Minha vida é sua Todo meu destino Está nas suas mãos Contudo Não quero Surpreender-lhe O coração Neste momento No dia em que me julgar Verdadeiramente Digno de ser Seu esposo Ouvi-la-ei E segui-la-ei A resposta da moça Foi apertar-lhe as mãos Sorrir E embeber Os seus olhos Nos dele O passo da baronesa Interrompeu Essa contemplação Guiomar amava De veras Mas até que ponto Era involuntário Aquele sentimento Era-o Até o ponto De lhe não desbotar A nossa heroína A castidade do coração De lhe não diminuirmos A força De suas faculdades Afetivas Até aí só Daí por diante Entrava A fria eleição Do espírito Eu não a quero dar Como uma alma Que a paixão Desatina e cega Nem faz ela morrer De um amor Silencioso e tímido Nada disso era Nem faria Sua natureza Exigia e amava Essas flores do coração Mas não havia Esperar Que as fosse colher Em sítios Agrestes e nus Nem nos ramos Do arbusto Modesto Plantado em frente Da janela rústica Ela queria As belas E viçosas Mas em vasos De severs Posto Sobre móvel Raro Entre duas Janelas Urbanas Flanqueado O dito vaso E as ditas flores Pelas cortinas De cachemira Que deviam Arrastar as pontas Na alcatifa Do chão Podia dar-lhe Luiz Alves Este gênero De amor Podia Ela sentiu Que podia As duas ambições Tinham-se adivinhado Desde que a intimidade As reuniu O proceder De Luiz Alves Sóbrio Direto Resoluto Sem desfalecimentos Sem demasias Ociosas Fazia perceber A moça Que ele Nascera Para vencer E que a sua ambição Tinha verdadeiramente Asas Ao mesmo tempo Que as tinha Ou parecia Tê-las O coração Demais O primeiro passo Do homem público Estava dado Ele ia entrar Em cheio Na estrada Que leva os fortes À glória Em torno dele Ia fazer-se Aquela luz Que era a ambição Da moça A atmosfera Que ela almejava Respirar Estevão Dera-lhe a vida Sentimental Jorge A vida Vegetativa Em Luiz Alves Via-la Combinadas As feições Domesticas Com o ruido Exterior Uma vez Entendidos É difícil Que dois Corações Se encubram Pelo menos Aos olhos Mais sagazes Os de Mrs. Oswald Eram Dos mais Finos A ingleza Percebeu Dentro De pouco Tempo Que entre Eles Havia Alguma Coisa Interrogar A moça Era inútil Sobre Perigoso Seria Ir De coração Leve Em busca De ódio Talvez Todavia Se ainda Se ainda Fosse Possível Salvar Tudo Que Omar Resistiria Dificilmente A um desejo Da madrinha Era possível Vencê-la Por esse lado Mrs. Oswald Concebeu Então Um projeto Insensato Que lhe Que lhe Pareceu Aliás Excelente De bom Aviso O desejo De servir A baronesa E levar Uma ideia Ao fim Tapou-lhe Os olhos Da razão Ela foi Diretamente A Jorge Sabe O que Me está Parecendo Disse Ela Parece-me Que é Mouro Na costa Mouro Na costa Exclamou Jorge Com uma tal Expressão De desgosto Que era Fácil Compreender O fundo De suspeita Já existente Em seu espírito Nada Menos Disse A inglesa Mas Um Mouro Que se Pode Capturar E a inglesa Expôs Um plano Completo Que o Sobrinho Da baronesa Ouviu Um tanto Perplexo O plano Consistia Em ir Jorge Pedir A moça A baronesa Em presença Dela Própria A baronesa Que nutria O desejo De os ver Casados Não deixaria De fazer Pesar O seu Voto Na balança E era Muito Difícil Que a Gratidão De Guilmar Não decidisse Em favor De Jorge A gratidão E o interesse Continuou Ela Devemos Contar Também Com o interesse Que é um Grande Consegueiro Intimo Ela 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 Há De Querer Sacrificar A Afeição Da Madrinha Que Para Ela Vale Oh Que triste Lembrança Interrompeu Jorge Recuando Diante Da Ideia De Mrs. Oswald A Inglesa Sorriu E deixou Por Mão Aquele Argumento Firmou Se Porém No Da Afeição Guilmar Não se Oporia A um Desejo Da Madrinha Era Urgente Dar-lhe O Golpe Jorge Não se Atrevia A surpreender Por Esse Meio A Quessência Da Moça Mas Acreditava Na Eficácia Dele E Sobretudo Receava Perder A Causa Uma Vez Que Vencesse Tudo Podia Confiar Do Tempo E Do Seu Amor O Conselho Foi Seguido Pontualmente De Noite Em Presença Da Baronesa A Hora Da Despedida Porque Ele Hesitara A Maior Parte Do Tempo Praticou Jorge Aquele Ato Insensato De Declarar A Moça Que A Amava E De Lhe Pedir A Mão A Tia Sorriu De Contentamento Mas Teve A Prudência De Não Proferir Nada Enquanto Guiomar Empalidecendo Nada Dizia Porque Nada Achava Que Dizer O Silêncio Dourou Cerca De Três Ou Quatro Minutos Um Silêncio Acanhado E Vechado Em Que Nenhum Deles Se Atrevia Reatar A Conversação A Baronesa Pela Sua Parte Imaginava Que Os Dois Estavam Enfim Entendidos E Que A Declaração Era Autorizada Pela Moça O Enleio De Guiomar Não Era Dos Que Pudessem Dar Cabimento A Esta Suposição Mas A Boa Senhora Via Com Os Olhos Dos Seus Bons Desejos Pela Minha Parte Declarou Enfim A Baronesa Não Me Devo Esperar A Resposta De Guiomar E Voltando Se Para A Filhada Pensa E Resolve Minha Filha Disse Ela E Se Fores Feliz Seluei Ainda Mais Do Que Tu Duas Vezes Pairou A Negativa Nos Lábios Da Moça Mas A Língua Não Se Atrevia A Repetir A Palavra Do Coração No Fim De Alguns Instantes Refletirei Respondeu Ela Beijando A Mão A Madrinha E Continuou Voltando Se Para Jorge Boa Noite Até Amanhã Fim Do Capítulo 15 Capítulo 16 De A Mão E A Luva De Machado De Assis Esta Gravação Libri Vox Está Em Domínio Público Capítulo 16 A Confissão Na Mesma Noite Em Que Jorge Cedendo As Sugestões De Mrs. Oswald Tentava O Ultimo Recurso Que No Entender Da Inglês Havia Achava Se Luiz Alves Em Casa Comodamente Sentado Numa Poltrona De Couro De Fronte Da Janella Com Os Olhos No Mar E O Pensamento Nas Suas Duas Candidaturas Vencidas Meia 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 Noite Estava Pingar Uma Pessoa Descia De Um Tílburi E Batia Lhe A Porta Era Estevão Luiz Alves Naturalmente Admirou-se De O Ver Ali Aquela Hora Mas Estevão Explicou Lhe Tudo Vem Passar Meia Hora Contigo Ou A Noite Toda Se Quiseres Estava Em Casa Aborrecido A Pensar Bem Sabes Em Que Nela Interrompeu Luiz Alves Agora E Sempre Luiz Alves Torceu O Bigode E Olhou Três Ou Quatro Vezes Para O Colega Enquanto Este Tirava O Chapéu E Dispunha Se Ir Buscar Uma Cadeira Para Sentar Se Ao Pé Do Outro Estevam Disse Luiz Alves Depois De Alguns Instantes De Reflexão E Voltando A Poltrona Para Dentro Ouve Me Primeiro E Resolverás Depois Se Ficas A Noite Ou Se Te Vais Embora Imediatamente Talvez Escolhas Este Último Alvitre Vais Falar De Guilmar Justamente Estevam Sentou Se De Fronte De Luiz Alves Seu Coração Batia Apressado Dissera-se Que Toda Sua Vida Pendia Dos Lábios Do Amigo Houve Um Instante De Silêncio Nenhuma Nenhuma Esperança Então Murmurou Estevam Disseste A fatal Palavra Exclamou Luiz Alves Sim Não Tens Nenhuma Esperança Mas Como Sabes Não Me Interrogues Eu Não Poderia Dizer De Tudo Que Há Poupa Me Ao Menos Esse Triste Dever Estevam Sentiu-se Arrasar Em Serios Olhos D'água Quis Falar Mas As Palavras Iam Lhe saindo Envoltas Em soluços Luiz Alves Fumava Tranquilamente Acompanhando Com os Olhos Os Rolinhos De Fumo Que Lhe Fugiam Da Ponta Do Charuto Esse Silêncio Durou Cerca De Dez Minutos O Mar Batia Compassadamente Na Praia A Voz Da Onda E O Latido De Quebrar A Mudez Da Quela Hora Solene Para Um Desses Dois Homens Que Ia Perder Até O Repouso Da Esperança Estevam Foi O Primeiro Que Falou Uma Outro Não É Perguntou Ele Com Voz Trêmula Uma Respondeu Surdamente Luiz Alves Estevam Ergueu-se E Deu Alguns Passos Na Sala Sem Dizer Palavra A Morder A Ponta Do Bigode Parando Algumas Vezes Outras Traduzindo Com Um Gesto Desordenado Os Sentimentos Que Lhe Tumultuavam No Coração A Dor Devia Ser Grande Mas A Manifestação Já Não Era A Mesma Que O Leitor Lhe Viu Dois Anos Antes Quando Ele Foi Confiar Ao Contrarte Era Mais Um Beneficio Do Meu Destino Devia Esperá-lo Que Vida Tem Sido A Minha Luiz Agarrei-me Nem Sei Por Que A Esperança De Ser Amado Por Ela De A Vencer Pela Piedade Ou Pelo Remorso Ou Por Qualquer Outro Motivo Que Fosse O Motivo Importava Pouco O Essencial É Que Ela Me Pagasse Em Ternura E Amor Todas As Dores Que Curti As Lágrimas Todas Que Tenho Devorado Em Silêncio E Era Só Essa Esperança Que A Me Dava Forças Que Me Fazia Crer Feliz Como Pode Sê-lo Um Desgraçado Como Podia Sê-lo Eu Que Nasci Debaixo De Ruim Estrela Se Tu Souberas Não Não Sabes Nem Ela Também Ninguém Sabe Nem Saberá Nunca Tudo Quanto Tenho Lágrimas Espremidas Do Fundo Do Coração Saltaram Lhe Dos Olhos E Desceram Lhe Rápidas A Perder Se Entre Os Cabelos Raros E Finos Da Barba Ele Sentiu Que Outras Podiam Vir E Foi Sentar Se Num Sofá Meio Voltado De Costas Para Luiz Alves As Outras Vieram Porque O Coração Ainda As Tinha Para As Dores Supremas Mas Correram Salves Levantara-se Chegar A Janela Seu Espirito Apesar De Frio E Quieto Parecia Agora Um Pouco Alvoroçado Não Era Dor Não Sei Se Ele Podia Chamar Remorso Mal Estar Apenas E Com Miseração O Coração Era Capaz De Afeições Mas Como Ficou Dito No Primeiro Capítulo Ele Sabia Regê Las Moderá Las E Gui Alas Ao Seu Próprio Pode Dizer Que Fosse Dedicado Nem Cavalheiresco Era Ao Cabo De Tudo Um Homem Friamente Ambicioso Estevão Levantara-se Outra Vez E Pegara No Chapéu Vem Cá Disse Luiz Alves Entrando E Indo Ter Com Ele Vejo Que Estás Mais Homem Do Que Antes Resta Que O Sejas Completamente Varre Da Memoria E Do Coração Tudo Que Possa Referir Se Remédio Interrompeu Estevão Sorrindo Amargamente Que Remédio Tenho Eu Se Não Esquecê-la Mas Quando Mais Breve Talvez Do Que Suponhos Luiz Alves Não Acabou Estevão Olhara Para Ele Com Um Gesto De Espanto E Fora Sentar Se Outra Vez Mais Breve Do Que Suponho Exclamou Ele Tu Não Tens Coração Não Tens Sequer Observação Nem Memoria Não Vez Não Sentes Que Esta Paixão É O Sangue Do Meu Sangue A Vida Da Minha Vida Esquecê-la Era Bom Se Eu A Pudesse Esquecer Mas A Minha Massina Até Essa Esperança Me Arranca Porque Este Padecer Intimo Constante Pode Ir Comigo Até A Morte Desta Vez Era Luiz Alves Que Passeava De Um Lado Para Outro Em Seu Espírito Despontava Uma Ideia Que Ele Examinava A Ver Seporia Ali Mesmo Em Execução Era Dizer Que Tudo Estevão Viria Sabê-lo Mais Tarde Melhor Era Que O Soubesse Logo E Por Ele Ao Mesmo Tempo Refletia Na Exaltação Dos Sentimentos Do Rapaz A Dor Certamente Se Lhe Agravaria Em Sabendo Que Era Ele O Preferido De Guilmar O Coração Que Perdoaria Um Estranho Condenaria O Amigo Estevão Assentado Com Os Olhos No Teto Parecia Entregue As Suas Reflexões Mas Só Parecia Porque Ele Não Pensava Evocava Antigas Memórias Fazia Surgir Diante De Seus Olhos A Figura Gentil De Guilmar Sentia-lhe O Império Dos Belos Olhos Castanhos Ouvia-lhe A Palavra Doce E Aveludada Entornar-se-lhe No Coração Não Evocava Só Criava Também Pintava Com Imaginação A Felicidade Que Lhe Poderia Dar A Moça Se Entre Todos Os Homens O Escolhera Se Eles Dois Vinculassem Os Seus Destinos Ele Via Ao Pé De Si Singia-lhe O Braço Em Volta Da Cintura Enchia-lhe De Beijos Os Cabelos Tudo Isto Em Meio De Uma Paisagem Unica Na Terra Porque A Abundancia Da Natureza Cresceria Ao Contato Daquele Sentimento Puro Casto E E Eterno Não Falo Eu Leitor Transcrevo Apenas Fielmente As Imaginações Do Namorado Fixo Nesta Folha De Papel Os Voos Que Ele Abria Por Esse No Meio Dessas Visões Foi Acordalo Luiz Alves Tens Razão De Sentir Disse Este Mas Não Gastes O Coração Que Há Maiores Surpresas Na Vida Em Todo Caso Deixe Me Dizer Te Que Nenhuma Razão Tens De Censura Censuro Eu Alguém Há No Amor Um Germen De Ódio Que Pode Vir A Desenvolver Se Depois Talvez Chegues A Acusala De Te Não Querer Nesse Dia Reflete Que Os Movimentos Do Coração Não Estão Nas Mãos Da Vontade Ela Não Tem Culpa Se Outro Lhe Despertou O Amor Ah Incumbiu Te Da Defesa Luiz Alves Sorriu Ele Contava Com A Recriminação Não Não Me Incumbiu Da Defesa Disse Ele Sou Eu Que A Tomo Por Minhas Mãos Que Defendo Eu Aqui Se Há No Fundo Das Tuas Palavras Um Sentimento De Egoismo O Amor Não É Outra Cosa Respondeu Estevão Sorrindo Por Sua Vez Queres Que Indo Em Cima Lhe Agradeça Esse Desespero Queres Que Vá Apertar A Mão Ao Homem Que A Soube Vencer Luiz Alves Mordeu A Ponta Do Labio E Acercou Se Da Janella Quando Iha Voltar Para Dentro Houve Um Rumor Na Janella Ao Pé A Primeira Da Casa Da Baronesa Luiz Alves Deu Um Passo A Mais Não Viu Ninguém Viu Apenas O Resto De Um Vestido Que Fugia E Um Objeto Que Lhe Caia A Os Pés Inclinou Se A A Apanhá Lo Era Uma Grande Folha De Papel Envolvendo Para Lhe Dar Mais Peso Leu Meteu Papel Na Algibeira E Encaminhou Se Disfarçadamente Para Janella Ninguém A Casa Da Baronesa Dormia Quando Voltou Para Dentro Estevão Tinha Se Levantado Ele Vira Cair O Papel Apanhá Lo E Lê Luiz Alves Não Entendeu Nada Do Que Se Passara Mas Seu Olhar Como Que Pediu Uma Explicação Luiz Alves Foi Direto Ao Fim Estevão Disse Ele Vai Saber A Verdade Toda Não Poderia Ocultar Te O Que Se Ha Passado Nem Conviria Talvez Que Tu A Soubesses Por Boca De Outro Guilomar Podia Amar Te Eras Digno Dela E Era Digno De Ti Mas A Natureza Não Os Fez Um Para O Outro São Duas Almas Excelentes Que Seriam Infelizes Unidas Quem É Aqui Que Censurar Mas Se a Natureza Explica O Sentimento Dela Igualmente Explica O De Um Terceiro Que Sou Eu Tu Confiaste Me As Dores E As Esperanças De Teu Coração Era Conhecer Toda A Minha Amizade E A Profunda Estima Que Sempre Te Consagrei Mas Nem Tu Nem Eu Contávamos Comigo Porque Também Eu Tenho Coração E Os Prestígios Da Beleza Também Falam A Minha Alma Não A Pude Ver A Frio A Paixão Obscureceu Me Nessa Minha Felicidade De Amar E Ser Amado Acredita Que Sou Alguma Coisa Infeliz Porque Há Lágrimas Tuas Ao Teu Padecer Longo E Cruel Que Eu Imagino E Deploro A Confissão É Franca Não Te Falo Em Arrependimento Porque São Atos Do Coração E Não Da Consciência Que Essa É Pura E Honrada E Depois Dessa Exposição Fiel Cuido Que Lastimarás Comigo O Encontro Em Que O Acaso Ou A Má Sorte Nos Reuniu A Todos Três Mas Não Me Acusarás Nem Me Recusarás A Tua Velha Estima Falo Só Da Estima A Amizade Creio Que Não Poderá Ser A Mesma Mas Presarás O Meu Caráter Pela Minha Parte Nenhuma Nem Outra Coisa Perece Sei O Que Vales Não Sei Aonde Nos Lançará A Onda Do Destino Amanhã Pela Última Vez Porém Espero Que Apertarás A Mão Do Teu Amigo Luiz Alves Concluíra Estendendo Lhe A Mão Estevão Olhou Para Ele Mas Não Disse Uma Só Palavra Não Fez Um Gesto Único Caminhou Para A Porta E Saiu Estevão Gritou Luiz Alves Mas Só Lhe Respondeu O Rumor Dos Pés Que Desciam E Pouco Depois O Do Tilbury Que Rolava Surdamente Na Terra Humida Da Praia Luiz Alves Levantou Secamente Os Ombros Chegou-se A Luz E Releu O Escrito Fim Do Capítulo Dezesseis Capítulo Décimo Sétimo De A Mãe A Luva De Machado De Assis Esta Gravação LibriVox Está Em Domínio Público Capítulo Dezessete A Carta Não Era Preciso Releer O Papel Para Entendê-lo Mas Capel Continha Uma Palavra Única Peça-me Escrita No Centro Da Folha Com Uma Letra Fina Elegante Feminina Luiz Alves Olhou Algum Tempo Pro Bilhete Primeiramente Como Namorado Depois Como Simples Observador A Letra Não Era Trêmula Mas Parecia Ter Sido Lançada A Papel Em Hora De Como São Desta Observação Passou Luiz Alves A Uma Reflexão Muito Natural Pouco Conveniente Em Quais Que Outras Circunstâncias Estava Justificado Pela Declaração Que Ele Próprio Fizera A Moça Alguns Dias Antes Quando Lhe Pediu Que O Conhecesse Primeiro E Que No Dia Em Que O Julgasse Digno De O Tomar Por Esposo Ele A O Ou Veria E A Companharia Mas Se Isto Era Assim Em Relação Ao Quente Na Mesma Sobriedade Com Que O Escrevera Luiz Alves Concluiu Que Havia Alguma Razão Urgente E Portanto Que Era Preciso Acudir A Situação Com Os Meios Da Situação Quanto A Razão Em Si Não A Pôde Descobrir Ocorreu Lhe O Fato Aliás Patente Da Corte Que O Sobrinho Da Baronesa Fazia Guilmar Mas Ignorava As Circunstâncias Que Lhe Eram Relativas E Não Pôde Passar Além Não Direi Que Luiz Alves Gastasse A Noite A Cavar Fundo No Terreno Das Conjeturas Vagas Não Era Homem Que Perdesse Tempo Em Coisas Inúteis E Nada Mais Inútil Na Naquela Ocasião Do Que Tentar Explicar O Que Nenhuma Explicação Podia Ter Para Ele O Que Resolveu Foi Obedecer Ao Recado Da Moça Pedila Sem Hesitação Nem Preâmbulo Mas Se O Caso Lhe Não Produziu Insônia Não Deixou De Lhe Estender A Vigília Além Da Hora Usual Como Era De Jeito Na Aquela Ocasião Solene Sobretudo Tratando De Criatura Que Por Aqueles Tempos Era A Inveja E A Cobiça De Muitos Olhos Luiz Alves Não Era Como Estevão Um Adorável Cismador Não Se Nutria De Imaginações E Devaneios Alimento Que Funde Pouco Ou Nada Mas Cismou Algum Tempo Embebeu Se Uma Hora Na Contemplação Ideal Da Mulher Que Ele Soubera Escolher O Sono Chegou E O Devaneio Confundiu Se Com O Sonho Guilmar Dormiria Tão Repousadamente Como Ele Dormia A Noite Porém Fora-lhe Muito Mais Agitada E Amarga Como Era Natural Depois Da Declaração De Jorge E Das Insinuações Da Madrinha A Moça Recolhera Se Ao Quarto Logo Depois Da Declaração As Pessoas Da Casa Nada Puderam Ler Lhe No Rosto Salvo A Mas Logo Que Ella Se Achou Só Deu Toda Expansão Aos Sentimentos Que Até Alli Puderam Conter Primeiro Deles Era O Despeito Guilmar Sentisse Humilhada Com Aquella Declaração Assim Feita De Emboscada E Sobre Salto Para Arrancar Se Lhe Um Consentimento Que O Coração E A Indole Repeliam Nenhuma Consulta Nenhuma Autorização Previa Parecia Lhe Que A Tratavam Como Ente Absolutamente Passivo Sem Vontade Nem Eleição Própria Destinada A Satisfazer Caprichos Alheios As Palavras Da Madrinha Desmentiam Esta Suposição Mas A Notícia Que Ela Tinha Da Resolução Da Baronesa Neste Negócio Diminuía Muito O Valor De Tais Palavras Se Era Uma Campanha Como Disser A Mrs. Oswald Queriam Constrangê-la Com Para Considerar Sozinha Consigo Na Necessidade De Pagar Os Benefícios Que Recebera Não A Acusem De Ter Feitas As Reflexões Logo Que Entrou No Quarto Com Os Olhos Cintilantes E Os Lábios Frios De Cólera Eram Naturais Primeiramente Porque Supunha Que O Seu Casamento Com Jorge Estava Deliberado E Se Realizaria Quais Quer Que Fossem As Circunstâncias Depois Os Benefícios Recebidos Mas Quisera Que Nos Não Lembrassem Por Meio De Uma Violência Fazê-lo Era O Mesmo Que Lançar Lhe Os Em Rosto Não Murmurava Enfim A Moça Forçar Me Reduzir Me A Condição De Simples Serva Nunca Mas Esta Cólera Apazigou -se E O Coração Venceu O Coração Guilmar Recordou A Constante Ternura Da Baronesa Para Com Ela A Solicitude Com Que Lhe Satisfazia Os Seus Menores Desejos Que Eram Ali Ordens E Não Combinava Tamanho Amor Com A Suposta Violência Que Lhe Queria Fazer Não Tardou Em Arrepender Se Das Palavras Incoerentes Que Lhe Haviam Fugido Dos Sentimentos Maus Que Atribuir Ao Coração Da Baronesa Cruzou As Mãos No Peito E Ergueu Pensamento Ao Céu Como A Pedir Lhe Perdão Guiomar Em Meio Das Seducções Da Vida Que Tantas Eram Para Ela E De Todo Lhe Levavam Os Olhos Não Perdera O Sentimento Religioso Nem Esquecer O Que Lhe Havia Ensinado A Fé Ingenua E Pura De Sua Mãe A Cólera Acabara Mas Veio Depois A Luta Entre A Noivo Que Lhe Propunha A Afeição Da Madrinha E Que Seu Próprio Coração Escolhera Ela Nem Ousava Tirar As Esperanças A Baroneza Nem Imolar As Suas Próprias E Uma De Duas Coisas Era Preciso Que Fizesse Na Aquela Solene Ocasião O Que Sentiu E Pensou Foi Longo E Cruel Mas Se Tal Duelo Podia Travar Se Na Alma Não Era Duvidoso Resultado O Resultado Devia Ser Um A Vontade E A Ambição Quando Verdadeiramente Dominam Podem Lutar Com Outros Sentimentos Mas Hão De Sempre Vencer Porque Elas São As Armas Do Forte E A Vitória É Dos Fortes Guiomar Tinha De Decidir Por Um Dos Dois Homens Que Lhe Propunha O Seu Destino Elegeu O Que Lhe Falava Nem Esquivala Não Convinha Talvez Prolongar A Luta E A Dúvida Quando Isto Pensou Veio Lhe Ao Espirito Uma Ideia Decisiva A De Confessar Tudo A Madrinha Exitou Porém Entre Fazer Lo Ela Própria Ou Por Boca De Luiz Alves Cujas Palavras Apontadas Acima Trazia Escritas Na Modos Tinha Escrever Lhe Ou Falar Lhe O Segundo Podia Não Ser Tão Pronto E Talvez Falhasse O Ocasião Apropriada Adotou O Primeiro Recuou Logo A Carta Seria Mandada Por Um Fâmulo Mas O Espirito De Guiomar Era Tal Ponto Sobre Si Que Repeliu Semelhante Intervenção A Janela Estava Aberta Dali Viu Luz Na Sala De Luiz Alves E A Sombra Do Moço Que Passeava De Um Lado Para Outro Ocorreu Lhe Então A Ideia Que Pôs Por Obra Conforme Ficou Dito No Capítulo Anterior Tal É A História Daquela Palavra Escrita Rapidamente Numa Folha De Papel Apesar Da Declaração De Luiz Alves E Das Circunstâncias Em Cidade Afinal Foram Vencidos Os Escrúpulos Que É Tanta Vez O Seu Destino Deles E Força Dizer Que Não Os Vencem Nunca De Graça Porque Eles Falam Arrasou Obstam Mais Que Podem Mas É Vulgar Passarem Lhes Por Cima A Moça Entretanto Apenas Lançara A Carta Arrependeu -se A Dignidade Teve Remorsos A Consciência Quase A Acusava De Uma Ação Viu Era Tarde A Carta Chegar A Seu Destino Na Manhã Seguinte A Baronesa Acordou Mais Alegre Que De Costume Cuidara Ver Em Guiomar Na Noite Anterior Alguma Coisa Que Só Lhe Pareceu Em Leio Natural Da Situação Guiomar Erguera Se Tarde Amanhã Estava Chuvosa E A Madrinha Não Deu Seu Passeio A Moça Foi O Rosto Parecia Cansado Mas Um Véu De Affetada Alegria Disfarçava Lhe A Expressão Natural A Semelhança Das Posturas De Tocador De Maneira Que A Baronesa Pouco Ledora De Fisionomias Não Discerniu Na Quella A Verdade Da Impostura Impostura Digo Eu Devedo Entender Se Que É Honesta E Reta Porque A Intenção Da Moça Não Era Mais Do Antecipada Dormiu Bem A Minha Rainha Da Inglaterra Perguntou Mrs. Oswald Pondo-lhe Familiarmente As Mãos Nos Ombros A Sua Rainha Da Inglaterra Não Tem Coroa Respondeu Guilmar Com Um Sorriso Contrafeito Pela Volta Do Meio Dia Recebeu A Baronesa Uma Carta De Luiz Alves Abriu A Leu A O Advogado Pedia Lhe A Mão De Guilmar Poucas Linhas Corteses Simples Naturais Feitas Por Quem Parecia Senhor Da Situação Mrs. Oswald Disse A Baronesa Sua Dama De Companhia Que Se Achava Na Mesma Sala Leia Isto A Inglês Obedeceu Isto Não Quer Dizer Nada Observou Ela Depois De Alguns Instantes É Um Pretendente Mais Devemos Crer Porém Que São Muitos E Que Se Os Out Não Escrevem Cartas Destas É Porque São Menos Afoitos A Senhora Baronesa Pensa Que Os Olhos De Sua Filhada São Inocentes Continuou A Inglês Sorrindo Eu Cuido Que Devem Estar Carregados De Crimes E Que Há Mortos Mas Não Vê Mrs. Oswald Interrompeu A Baronesa Que Este Homem Parece Estar Autorizado Mrs. Oswald Calou Se Como Quem Refletia Estância Pelo Menos Nas Roupas Com Que Ellos Vestia Umas Roupas Seriamente Britânicas Como As Não Talharia Melhor A Melhor Tesoura Da Câmara Dos Comuns Toda Ela Dava Ares De Um Argumento Vivo E Sem Replica Havia Em Seus Cabelos Entre Louro E Branco Toda Rigidez De Um Silogismo Cada Narina Parecia Uma Ponta De Um Dilemma A Felicidade De Jorge Era Coisa Não Só Possivel Mas Até Provável Uma Vez Que A Baronesa Mostrasse Era O Essencial Certa Resolução De Animo Muito Util E Até Indispensável Na Quella Occasião Nesses Oswald Oferecia Se Para Ir Chamar A Moça Imediatamente Pois vá Vá Disse A Baronesa A Ingleza Saiu Dali E Foi Ter Com Guiomar Quando A Viu Interno De Repulsa Venho Buscá-la Disse Mrs. Oswald Para Uma Coisa Que A Senhora Está Longe De Imaginar Guiomar Interrogou Com Os Olhos Para Casar Casar Esclamou Guiomar Sem Compreender A Intenção Da Mensageira Nada Menos Respondeu Ela Admira Se Não Também Eu E Sua Madrinha Igualmente Mas Há Quem Tenha Mal Gosto De Aproximar Se Por Guiomar Compreendeu De Que Se Tratava Olhou Deslenhosamente Para Inglesa E Disse Em Tom Seco E Breve Mas Conclua Mrs. Oswald A Senhora Baronesa Manda Chamá-la Guiomar Dispôs-se A Irter Com A Madrinha Mrs. Oswald Fê-la Parar Um Instante E Com A Mais Meliflua Voz Que Possuía Na Escala Da Garganta Disse Toda Felicidade Desta Casa Está Em Suas Mãos Fim Do Capítulo Dezessete Capítulo Décimo Oitavo Jamão E A Luva De Machado De Assis Esta Gravação Libri Vox Está Em Domínio Público Capítulo Dezoito A Escolha Mrs. Oswald Tinha Falado Demais A Baronesa Não A Incumbira De Dizer A Afiliada Razão Porque Mandava Chamar Aconteceu Porém Que Aquela Indiscrição Não Foi A Única Mrs. Oswald Em vez De Esquivar Se Deixar Que Entre Guilmar E A Baronesa Fosse Tratado O Assunto Que As Ia Reunir Cedeu A Curiosidade E A Companhou A Moça A Baronesa Estava Sentada Entre Duas Janelas Com A Carta Aberta Nas Mãos Tão Atenta Em Relê-la Que A Baronesa Ergueu A Cabeça Ah É Verdade Sim Chamei-te Senta Aqui Guilmar Arrastou A Cadeira Que Ficava Mais Próxima E Sentou Se Ao Pé Da Baronesa Esta Entretanto Havia Dobrado Lentamente A Carta Tinha Os Olhos No Chão Como Procurar Por Onde Começaria Quando Os Levantou Deu Com Inglesa Ia Já Falar Mas Estacou A Afeição Que Lhe Tinha Não Impediu Que Achasse Demasiada Familiaridade A Presença De Mrs. Oswald Em Semelhante Ocasião Esperou Alguns Instantes Mas Baronesa Vá Ver Se Já Deram De Comer A Passarinhos A Inglesa Percebeu Que Estes Passarinhos Na Que De Caso Eram Uma Pura Metáfora E Que A Baronesa Nada Mais Fazia Do Que Pedir Delicadamente Que Se Fosse Embora Todavia Não Se Deu Por Achado Parece Que Não Disse Ela Vou Já Saber Disso Olhe Disse A Baronesa Quando Ela Já A Inglesa Obedeceu E Saiu A Careta Que Fez Ao Sair Ninguém Lha Pôde Ver E Não Se Perdeu Nada As Duas Ficaram Sóis Senta De Aqui Guilmar Disse A Baronesa Indicando Um Banquinho Que Lhe Ficava Aos Pés Guilmar Deixou A Cadeira E Foi Sentar Se No Banquinho Pousando Amorosamente Os Braços Nos Joelhos Da Madrinha Esta Singiu-lhe A Cabeça Com As Mãos E Assim Esteve Longo Tempo Sem Falar Mas Eloquente Naquela Mudez Em Que A Palavra Pertencia Ao Coração Ambas Estavam Comovidas E Guilmar De Envolta Com Suspiro Murmurou Este Único E Doce Nome Mamãe Era a Primeira Vez Que Ela Lhe Dava Este Nome E Tão Fundo Lhe Calou Na Alma Baronesa Que A Resposta Foi Cobri-la De Beijos Sim Tua Mãe Disse A Madrinha A Que Te Deu O Ser Não Te Amaria Mais Do Que Eu Tens A Alma E A Ternura Da Filha Que O Céu Me Levou E Se Todas As Mães Que Perdem Filhos Pudessem Substituí-los Do Mesmo Modo Desapareceria No Mundo A Maior E Pausa Em Que A Comoção A Pouco E Pouco Desapareceu E A Baronesa Olhou Para A Carta De Luiz Alves Amarrotada Pelo Gesto De Guilmar Guilmar Disse Ela Enfim Já Refletiste No Pedido De Ontem A Noite A Moça Esperava Que A Madrinha Lhe Falasse No Pedido De Luiz Alves A Pergunta Da Baronesa Desnorteou Um Pouco Sua Inteligência Porém Era Clara E Sagaz A Resposta Foi Outra Pergunta Uma Noite Será Bastante Para Decidir De Todo O Resto Da Vida Disse Ela Sorrindo Tens Razão Minha Filha Mas A Pergunta Era Natural Da Parte De Quem Quer Ver Realizado Um Desejo Jorge Pediu Te Em Casamento Sabes Que É Um Excelente Caráter Excelente Respondeu A Moça Uma Boa Alma Continuou A Baronesa E Um Moço Distinto Parece Gostar Muito De Ti Segundo Disse Ontem Não É Natural Só Me Admira Que Não Te Amem Muitos Mais A Baronesa Parou Guilmar Brincava Com As Franjas Da Manga Sem Se Atrever A Levantar Os Olhos Deves Saber Continuou A Baronesa Que Eu Estimaria Ver Que Este Casamento Se Efetuasse Estou Convencida De Que Te Faria Feliz E A Ele Também Pelo Menos Tanto Quanto É Possível Julgar Das Coisas Presentes Que Diz O Teu Coração E Como Guilmar Não Respondesse Logo Esquecia Me Do Que Me Disseste Há Pouco Uma Noite Não É O Bastante Para Decidir De Todo O Resto Da Vida Bem Ou Houve Miasma As Duas A Baronesa Deu A Carta Guilmar Que A Abriu E Leu O Pedido Que Luiz Alves Fazia De Sua Mão Enquanto Ela Percorria Com Os Olhos As Poucas Linhas Escritas A Madrinha Parecia Observá-la Fixamente Como A Tentar Ler-lhe No Rosto A Impressão Que O Pedido Lhe Fazia Se Espanto Se Satisfação Não Houve Espanto Nem Satisfação Dizerte Doutor Luiz Alves Pede-te Em Casamento Tenhas De Escolher Entre Ele E Jorge A Segunda Coisa É Que Dos Dois Pretendentes Jorge É O Que O Meu Coração Prefere Mas Não Sou Eu Que Me Caso És Tu Escolhe Com Plena Liberdade Aquele Que Te Falar Ao Coração Guilmar Eligiu Obusto E Olhou Diretamente Para Madrinha Com Tais Sinais De Espanto Do Rosto Que Acha Não Pode De 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 Perguntar Que Tens A Moça Não Respondeu Quero Dizer Não Lhe Respondeu Com Os Lábios Travou Lhe Da Mão E Apertou Entre As Suas E Ficou Olhar Para Ela Como A Refletir A Expressão De Seu Rosto Passara Do Espanto A Satisfação E Desta A Uma Coisa Que Parecia Um Tempo Indignação E Asco Oh Madrinha Exclamou Guiomar Por Que Se Não Entenderam Logo Os Nossos Corações Não Havia Mistério Por De Permeio Um Espírito Importuno Desconsolador Se Eu Adivinhar Essas Palavras Que Acabou De Dizer Não Teria Padecido Metade Do Que Me Fazem Padecer A Longos Dias Padecer Padecer Nada Menos Nós Deixemos Isso Foi O Seu Coração Que Falou E O Meu Que Ouviu Posso Agora Dizer Francamente O Que Sinto Sem Receio De Afligir Não Precisava Dizer Mais Nada A Escolha Que Ela Ia Fazer Estava Já Indicada Pelo Menos Entendeu A Baronesa Que Fechou O Rosto E Suspirou A Afilhada Ouviu Lhe O Suspiro E Percebeu A Tristeza Súbita Arrependeu Se De Ter Ido Tão Longe Percebo Respondeu A Baronesa Queres Dizer Que Dos Dois Pretendentes Escolhes O Doutor Luiz Alves A Moça Conservou Se Calada A Madrinha Olhava Para Ela Com Uma Expressão De Ansiedade Que A Afligiu Fala Repetiu A Baronesa Escolho O Senhor Jorge Suspirou Guilmar Depois De Gereceu Fala Sério Não Creio Não É Esse O Sentimento Do Teu Coração Vê Esse Que Não É Queres Iludir Me E A Ti Também Percebo Que O Não Amas Não Amaste Nunca Mas Amas Ao Outro Não É Que Tem Isso Não Me Dá O Prazer Que Eu Teria Se Que Importa Se For Feliz A Tua Felicidade Está Acima Das Minhas Preferências Era Um Sonho Meu Desejava O Com Todas As Forças Faria O Que Pudesse Para Alcançá-lo Mas Não Se Violenta O Coração Um Coração Sobretudo Como Teu Escolhes O Outro Mas Casarás Com Ele Vê O Leitor Que A Palavra Esperada A Palavra Que A Moça Sentia Vir Do Coração Aos Lábios E Querer Rompê-los Não Foi Ela Quem A Proferiu Foi A Madrinha E Se Leu Atento Que Precede Verá Que Era Isso Mesmo Que Ela Desejava Mas Porque O Nome De Jorge Lhe Roçou Os Lábios A Moça Não Queria Iludir A Baroneza Mas Traduzir Lhe Infielmente A Voz Do Seu Coração Para Que A Madrinha Conferisse Por Si Mesma A Tradução Como Original Havia Nisto Um Pouco De Meio Indireto De Tática De Afetação Estou Quase A Dizer De Hipocrisia Se Não Tomassem A Má Parte O Vocabulo Havia Mas Isto Mesmo Lhe Dirá Que Esta Guilomar Sem Perder As Excelências De Seu Coração Era Do Barro Comum De Que Deus Fez A Nossa Pouco Sincera Humanidade E Lhes Dirá Também Que Apesar De Seus Verdes Anos Ela Compreendia Já Que As Aparências De Um Sacrificio Valem Mais Muita Vez Do Que O Próprio Sacrificio A Baronesa Acabara De Falar A Alegria Do Rosto De Guilomar Confirmou A Sua Primeira Impressão E Se A Escolha Era Contrária Ao Que Ela Desejava A Satisfação Da Afilhada Pagou Lhe Tudo Quanto Ela Ia Perder Era Assim Aquela Alma De Mãe Boa Dedicada E Generosa Oh Madrinha Obrigada Exclamou A Moça Não E Puxou Para Si E Abraçou Com Amor Guilomar Correspondeu Ao Movimento E As Duas Confundiram As Suas Alegrias Intimas E Afeições Sinceras Esses Oswald Viu-as Daí A Pouco Risonhas E Entendidas Era Fácil Concluir Qual Dos Dois Pretendentes Vencera Guilomar Não Receberia De Tão Boa Cara O Sobrinho Da Baronesa Tudo Estava Acabado E Último A Baronesa Pedira Guilomar Que Lhe Explicasse A Que Padecimentos Aludira Mas A Moça Preferiu Não Dizer Nada Não Só Por Afligir A Madrinha Como Por Não Dar Um Aspecto De Rivalidade A Situação Entre Ela E Mrs. Oswald A Escolha Estava Feita O Consentimento Dado A Baronesa Respondeu Nessa Mesma Tarde Ao Pretendente Feliz Estevam Resposta Lhe Causara Sua Alma Apaixonada E Exuberante Contaria A Deus E A Os Homens Aquela Imensa Fortuna Luiz Alves Encerrou O Prazer Aliás Grande Dentro De Si Pensou Na Moça E No Futuro Alguns Instantes Mas Não Falou Deles A Ninguém A Baronesa Escreveu Nesse Mesmo Dia Ao Sobrinho Comunicando Lhe A Resposta De Guilomar Os Leitores Não Terão Dificuldade De Admitir Que O Coração De Jorge Não Sentiu O Golpe Profundamente Mas Sentiu Alguma Coisa Não Foi Nessa Noite A Casa Da Tia Não Foi Também Na Segunda A Terceira Chegou A Descer As Escadas A Quarta Embicou Para Botafogo Tudo Está Acabado Disse Lhe A Tia Verdadeiramente Sentida Acabado Suspirou Jorge Agora É Homem Oh Serei Homem Suspirou Outra Vez Jorge E Dois Suspiros Arrancados Do Peito De Um Homem Tão Grave Deviam Ser Por Força Dois Suspiros Gravíssimos Como Facilmente Acredita O Leitor Efetivamente A Fisionomia Do Moço Não Tinha Batimento Nem Aflição Não Amarrotava O Menor Vestígio De Noite Mal Dormida Menos Ainda De Lágrimas Enxutas Alegre Não Era Mais Grave E Austera Como Ele A Trazia Sempre A Contrastar Com O Retesado Do Bigode A Baronesa Imaginou Contudo Que A Dor Do Sobrinho Devia Tê-lo Mortificado Muito A Apertou Lhe As Mãos Com Ternura E Disse Ainda Algumas Palavras De Animação Imagine-se O Que Seria O Primeiro Encontro De Jorge Com Guiomar A Moça Estava Serena Talvez Risonha E Até Compassiva Se Tivesse De Casar Com Ele Odiara O De Certo Agora Já Lhe Perdoava O Amor Jorge Pela Sua Parte Não De De Ficar Um Tanto Abalado Em Parte Comoção Em Parte Constrangimento Sendo Porém O Constrangimento Maior Do Que A Comoção Nos Lábios Pairou Lhe Um Desses Sorrisos Em Que O Olhar Penetrante Do Povo Ou A Sua Imaginação Pinturesca Descobriu A Cor Amarela Se Outro Fosse O Aspecto É Provável Que Ela Lhe Conservasse Ao Menos O Respeito Mas Aquele Sorriso Se Lhe Ofereceu Expandiu Se Jorge Com Mrs. Oswald Perdeu Se Tudo Murmurou Ele A Inglesa Não Respondeu Jorge Continuou Ainda A Falar E A Inglesa O 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 Tudo Se Perdeu Disse Enfim O Sobrinho Da Baroneza Talvez Por Culpa Sua Minha Perguntou Mrs. Oswald Sua Mas Jorge Exitou Um Instante Não Mostrou Calor Suficiente Disse Ele Enfim Que Que É Disse Mrs. Oswald O Coração Não Se Pode Dominar Nem A Meio De Impor Um Sentimento Dona Guilomar É Uma Santa Criatura Ama Deveras Ao Seu Rival Há Nada Mais Justo Do Que Casal Os De Maneira Que De Maneira Que Tudo Era Lícito Fazer Na Suposição De Que Ela Não Amava Outro Mas Uma Vez Que Ama Luiz Alves Na Noite Do Dia Em Que Recebeu A Carta Foi A Casa Da Baronesa Que O Recebeu Com O Melhor De Seus Sorrisos A Felicidade De Guilmar Fazia Completamente Feliz Nem Iras Nem Ressentimentos Como Anunciaram Mrs. Oswald Todo Castelo De Cartas Caíra Por Terra Desde Que A Sinceridade Da Baronesa Interveio Fim Do Capítulo Dezoito Capítulo Décimo Nono De Amon E A Luva De Machado De Assis Esta Gravação LibriVox Está Em Domínio Público Capítulo Dezenove Conclusão Marcado Casamento Para Dois Meses Depois Todo O Tempo De Intervalo Foi Dispendido Pelos Noivos Naquele Deleitoso Viver Que Já Não É O Coloquio Furtivo Do Simples Namoro Nem É A Intimidade Conjugal Mas Um Estado Intermédio E Consentido Em Que Os Corações Podem Tornar Se Livremente Um No Outro Aqueles Não Tinham Nada Do Amor Estático E Romanesco Ele E Tão Feliz Um Como Outro A Gente Que Os Conhecia Comentou De Todos Os Modos E Feitios Aquele Caso Inesperado E Mais De Um Roeu A Inveja Do Favor Em Plauso E Do Melhor Quanto Ao Caráter De Guiomar Divergiam Muito As Appreciações E Um Dia Em Que Luís Alves Lhe Contava Uns Trechos De Conversa Ouvidos A Furto De Que Era Objeto A Noiva Ela Pareceu Refletir Longo Tempo E Enfim Respondeu Não Admira Que Haja Tanta Opinião Diferente É Natural Porque Nunca Vulgarizei O Meu Espirito A Minha É Que É Um Anjo Guiomar Fez Um Gesto Gracioso De Enfado Como Quem Não Esperava Aquele Comprimento Velho E Comum Alliais Eternamente Novo Porque Não Há Outro Mais Pronto E Mais Bello Nas Nossas Linguas Cristãs O Noivo Sorriu Mas Nada Lhe Disse E Todavia Podia Dizer Lhe Alguma Coisa Aquilo Pelo Menos Que O Leitor Lhe Ouviu Num Dos Capítulos Anteriores Se Não Sabe O Que Eu Sou Continuou Guiomar Eu Mesmo Direi Para Que Te Não Case Comigo Assim De Emboscada E Não Aconteça Unir Se A Um Demônio Supondo Que É Um Anjo Um Demônio Exclamou Luiz Alves Rindo Nem Mais Nem Menos Retrocou Ela Rindo Também Saiba Pois Que Sou Muito Senhora Da Minha Vontade Mas Pouco Amiga De Exprimir Quero Que Me Adivinhem E Obedeçam Sou Também Um Pouco Altiva Às Vezes Caprichosa E Por Cima De Tudo Isto Tenho Um Coração Exigente Veja Se É Possivel Encontrar Tanto Defeito Junto Luiz Alves Respondeu Que Eram Tudo Qualidades Excelentes E Esteve Quase A Dizer Que Lhe Faltava Mencionar Ainda Outra Que Era Fundamental De Todas Preferiu Aludir A Ela Depois Do Casamento O Casamento Efetuou-se No Dia Marcado Com As Solenidades Do Estilo Amanhã Daquele Dia Trajava Um Manto De Neblina Serrada Que Nosso Inverno Lhe Pôs Aos Ombros Como Para Resguardá-la Do Rigor Benigno Da Temperatura Manto Que Ela Sacudiu Dali A Nada Afim De Se Mostrar Qual Era Uma Deliciosa E Fresca Manhã Fluminense Não Tardou Que O Sol Batesse De Chapa Nas Águas Tranquilas E Azuis E Nessas Colinas Onde O Verde Natural Ia Alternando Com A Alvura Das Habitações Humanas Vento Nenhum Apenas Uma Aragem Branda E Fresca Que Parecia O Último Respirar Da Noite Já Remota E Que Só A Trechos Agitava As Folhas Do Arvorido A Chácara Naquele Dia Era A Mesma Que Nos Outros Mas Guilmar Achou-lhe Um Aspecto Novo E Melhor Uma Como Expansão Divina Que Animava As Era Assim A Alma De Guilmar Na Aquela Manhã Nunca As Árvores As Flores A Grama Rasteira Lhe Pareceram Mais Vicejantes O Sentimento Interno Auria Aquela Vida Exterior Do Mesmo Modo Que O Pulmão Bebia O Puro Ar Matinal De Envolta Com Essas Sensações Comuns A Toda Alma Havia Ainda As Que Eram Dela Dela Que Via Ali O Seu A Aurora Nova O Dia Longo E Feliz De Suas Férteis Ambições Neste Ponto Despia Sua Fantasia As 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 De Folha Agreste Com Que Andara A Pairar No Meio Daquela Vegetação Para Envergar Outras De Seda E Brocado E Voar Sabe Deus A Que Sítios De Grandeza Humana O Acaso Quis Que Na Aquela Manhã Vestisse O Mesmo Roupão Com Que Estevão Avira Do Outro Lado Da Cerca E Trouxesse No Collo E Nos Pulsos O Mesmo Broche E Os Mesmos Botões De Safira Não Tinha O Livro Mas Em Falta Desta Circunstância Havia Outra Que Era A Mesma Daquela Célebre Manhã Havia Uns Olhos Que Do Outro Lado Da Cerca A Espreitavam Namorados Não Eram Porém Valoroso De Tudo É Que Nem A Cerca Nem Os Demais Acessórios Nada Lhe Lembrou O Outro Homem Que Morria Por Ela A Felicidade É Isto Mesmo Raro Lhe Sobra Memória Para As Dores Alheias Não Menos Alegre Do Que Ela Parecia A Baroneza Na Quelle Dia De Longe Em Longe Surgia Lhe Na Memória A Ideia Do Sobrinho Mas Não Havia Tristezas De Não Ter Efetuado Casamento Como Desejaram Tão Leve Foi O Golpe Em Jorge E Tão Indiferente Andava A Ele Que A Boa Senhora Compreendeu Que O Amor Se Existir Não Era Grande E Sobretudo Não Perdurou A Ideia De Que Isto Mesmo Podia Acontecer Me Ao Cabo De Seis Semanas De Casado Fe Dar Graças Adeus Do Nenhum Exito De Seus Planos Mrs. Oswald Igualmente Se Mostrava Feliz Talvez Ainda Mais Porque Era O Aparatosamente Como Se Quisesse Resgatar As Passadas Culpas Guilmar Entendia A Intenção Latente Das Manifestações Ruidosas Com Que Ela Andava Felicitá E Bajulá La Mas O Dia Não Era De Rancores Nem De Ressentimentos E Ela Recebia Sorrindo As Cortesanices Na Inglesa O Casamento Fez Sem Fim As Lágrimas Que A Baronesa Derramou Quando Viu Guilmar Ligada Para Sempre Foram As Mais Belas Joias Que Lhe Podia Dar Nenhuma Mãe As Verteu Mais Sinceras E Seja Dito Em Honra De Guilmar Nenhuma Filha As Recebeu Mais Dentro Do Coração Na Noite Do Casamento Quem Olhasse Pro Lado Do Mar Veria Pouco Distante Dos Grupos De Curiosos Atraidos Pela Festa De Uma Casa Grande Rica Um Vulto De Homem Sentado Sobre Uma Lágea Que Acaso Topara Ali Quem Está Afeto A Ler Romances E Leu Esta Narrativa Desde O Começo Supõe Logo Que Esse Homem Podia Ser Estevão Era Ele Talvez O Leitor Em Lance Idêntico Fosse Refugiar-se Em Sítio Tão Remoto Que Mal Pudesse Acompanhá-lo A Lembrança Do Passado A Alma De Estevão Sentiu Uma Necessidade Cruel E Singular O Gosto De Revolver O Ferro Na Ferida Uma Coisa Que Chamaremos Voluptuosidade Da Dor Em Falta De Melhor Denominação E Foi Para Ali Contemplar Com Os Indiferentes E Ociosos Aquela Casa Onde Aquela Hora Que Lhe Afundava O Passado E O Futuro De Que Vivera Não Retinha A Constância Do Estoico Pela Farce Emagrecida E Pálida Lhe Corriam As Lágrimas Derradeiras E O Coração Colhendo As Forças Que Lhe Restavam Batia Lhe Forte Na Arca Do Peito De Fronte Dele Refugia De Todas As Suas Luzes A Mansão Afortunada De Trás Batia A Onda Lenta E Melancólica E Via-se O Fundo Da Enseada Escuro E Triste Esta Disposição Do Lugar Servia Ao Plano Que Ele Concebera E Era Nada Menos Do Que Matar-se Ali Mesmo Quando Já Não Pudesse Sofrer A Dor Espécie De Vingança Última Que Queria Tomar Dos Que Faziam Padecer Tanto Complicando Lhes A Felicidade Com Remorso Mas Este Plano Não Podia Realizar-se Pela Razão De Que Era Mais Um Devaneio Que Se Lhe Dissipou Como Outros A Frouxidão Do Ânimo Negou Lhe Essa Última Ambição Os Olhos Podiam Fitar A Morte Como Podiam Encarar A Fortuna Mas Faltavam Lhe Os Meios De Caminhar A Ela Esteve Ali Pois Até O Fim Regressou Tristemente Para Casa Tropego Como Um Ébrio Deixando Alli A Sua Mocidade Toda Porque A Que Levava Era Uma Coisa Descolorida E Seca Estereo E Morta Os Anos Passaram Depois E À Medida Que Vinham Ia Se Estevão Afundando No Mar Vasto E Escuro Da Multidão Anonyma O Nome Que Não Passara Da Lembrança Dos Amigos Aí Mesmo Morreu Quando A Fortuna O Distanciou Deles Se Ele Ainda Vegetta Em Algum Recanto Da Capital Ou Se Acabou Em Alguma Vila Do Interior Ignora Se O Destino Não Devia Mentir Nem Mentiu A Ambição De Luiz Alves Guilomar Acertara Era Aquele O Homem Forte Um Mês Depois De Casados Como Eles Estivessem A Conversar Do Que Conversam Os Recém Casados Que É De Si Mesmos E A Relembrar A Curta Campanha Do Namoro Que Omar Confessou Ao Marido Que Naquela Ocasião Ele Conhecera Todo O Poder Da Sua Vontade Vi 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 Você Era Homem Resoluto Disse A Moça Luiz Alves Que Assentado A Escutava Resoluto E Ambicioso Ampliou Luiz Alves Sorrindo Você Deve Ter Percebido Que Sou Uma E Outra Coisa Ambição Não É Defeito Pelo Contrário É Virtude Eu Sinto Que A Tenho Que Hei De Fazê-la Vingar Não Me Fio Só Na Mocidade Na Força Moral Filme Também Em Você Que Há De Ser Para Mim Uma Força Nova Oh Sim Exclamou Guilmar E Com Um Modo Gracioso Continuou Mas Que Me Dá Você Impaga Um Lugar Na Câmara Uma Pasta De Ministro O Lustre Do Meu Nome Respondeu Ele Guilmar Que Estava De Pé De Fronte Dele Com As Mãos Presas Nas Suas Deixou Se Cair Lentamente Sobre Os Joelhos Do Marido E As Duas Ambições Trocaram O Ósculo Fraternal Ajustavam Se Ambas Como Se Aquela Luva Tivesse Sido Feita Para Aquela Mão Fim Do Capítulo XIX Fim De A Mão E A Luva De Machado de Assis